no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos do Porto Seco e das demais atividades de mineração nos distritos de São Gonçalo do Bação e Mangue Seco, em Itabirito e região, e receber e discutir e votar proposições da comissão. Bom, esta presidência vai suspender por alguns minutos esta reunião para definirmos aqui com os deputados como que a gente vai convidar as pessoas e quem serão também os oradores. Então, breve suspensão para que a gente possa organizar os trabalhos aqui. Está suspensa a reunião. Na presença do deputado Alencar da Silveira Júnior, do deputado Leleco Pimentel, a Bela, que é autora do requerimento e membro efetivo desta comissão, o professor Cleiton também, deputado, está aqui presente. Eu vou passar a palavra à deputada Bela para que a gente possa organizar, tendo em vista que nós não temos assento a todas as pessoas convidadas aqui, mas nós temos um microfone aqui ao lado também. E o decorrer, como a Bela é a nossa autora, ela tem as prerrogativas para que a gente possa destinar melhor a nossa reunião, que possa abrir também as pessoas que não estão como convidadas aqui, mas que queiram também fazer o uso da palavra. A gente pediu assessoria para que colha os nomes das pessoas que têm interesse também de estar falando nesta reunião. Então, tem a palavra à autora do requerimento, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente Tito Torres. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes, mas em especial a comunidade São Gonçalo do Bação. Bom dia! Bom dia! Salve, comunidade! Bom, com muita alegria a gente inicia essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Meio Ambiente. Agradecer ao presidente Tito Torres, que atentamente tem agendado as audiências que são de interesse da comunidade. E não há tema de maior interesse da comunidade de São Gonçalo do que Bação, do que a paz, a água das cachoeiras, a tranquilidade dessa, que é a joia de Itabirito. É um espaço cravado ali em Itabirito, uma cidade muito minerada, uma cidade que tem, inclusive, sendo alvo de mineração ilegal, vários indícios, escândalos de mineração ilegal em Itabirito, tem acontecido nos últimos anos, mas São Gonçalo do Bação ainda é uma joia, um espaço que respeita o ecoturismo, os moradores, as tradições. Eu estive presente a primeira vez em São Gonçalo do Bação esse ano, junto com a deputada federal Célia Chacriabá, que também vai nos acompanhar nessa audiência pública, e pude conhecer um pouco dessa joia. Não demorou nem um mês, tive que voltar lá para conhecer as cachoeiras, tomei banho nas cachoeiras de São Gonçalo do Bação, e isso reforçou ainda o nosso desejo de lutar para aquele espaço junto com vocês. Bom, acho que o importante aqui é que a gente escute a comunidade, sei que vocês debateram longamente quem seriam a lista de convidados, várias pessoas já chegaram, mas muitas outras ainda estão por chegar, confirmaram, mas estão por chegar, e a gente vai chamando aqui para o nosso espaço. Vou combinar, gente, como a mesa não cabe tantas pessoas assim, e a gente tem ainda bem a presença de vários deputados, a gente vai combinando que quem for falando depois desce e vai cedendo espaço para outros que cheguem eventualmente, de forma que todos possam fazer a fala aqui da mesa. Pode ser? Então, vou chamar para compor a mesa a doutora Sandra Pereira da Silva, analista de patrimônio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, representando a Marília Palhares Machado, que é presidenta do IEFA. Então, bem-vinda. Vou chamar aqui agora o João Lana Nascimento, presidente da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bassão. Vou chamar agora o Orlando Amorim Caldeira, prefeito da Prefeitura Municipal de Itabirito. Vou chamar agora o Elias Rezende, diretor da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bassão. Mauro Antônio de Souza, diretor do Grupo de Teatro de São Gonçalo do Bassão. E acho que tem mais um espaço aqui na mesa. Carlos Henrique Almeida, José Iazevedo, advogado da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bassão. Bom que o número dos convidados presentes foi justamente o número da mesa, os outros que forem chegando, a gente vai alternando aqui na nossa audiência pública. Então, é isso. Estão todos convidados. Retomo a palavra aqui para o presidente. Muito obrigado, deputada Bela. Vamos passar a palavra agora ao deputado Alencar da Silveira Juno, para que possa fazer sua consideração inicial. Sejam bem-vindos, meus conterrâneos de estabilito, e bem-vindos ao prefeito Orlando e todos aqui da mesa. Eu estou em falta com a associação porque nós ficamos de marcar com a empresa para a gente bater um papo, para a gente conversar, para a gente ver o quê. Na última segunda-feira, ontem, eu tentei acertar com o presidente e ele não pôde. Para a gente ir lá, levar a comissão, ainda falei com a deputada Bela, para a gente ir até São Gonçalo, para mostrar o que é São Gonçalo, para mostrar o que está acontecendo, para a gente tentar que essa casa possa entender o que passa hoje no distrito de São Gonçalo do Bação. Eu acho que vai ser muito boa essa reunião. Mas, presidente, vou falar para a vossa excelência, está fazendo falta aqui o pessoal da empresa. Eu acho que faltou o pessoal da empresa. Não, mas não adianta só representar. Faltou o pessoal da empresa aqui para mostrar o que vai ser feito e o que eles pretendem fazer. Não adianta só representar. Chegar e mandar comunidade. Eu acho que nós temos que pensar isso. Era olho no olho chegar. Então, eu acho que isso aqui nós estamos começando o movimento hoje, começando a Assembleia, fazer através da deputada Bela, mas a Comissão de Meio Ambiente vai ter que ir no Bação. A Comissão de Meio Ambiente vai ter que conversar. Vai ter que conversar com os proprietários. Mas aqui, então, faltou. Eu acho que falta... Faltou a Secretaria de Meio Ambiente também, que devia estar aqui presente. E a gente tem algumas reivindicações para fazer. A gente está vendo um processo adiantado. Vai depender muito do governo estadual. Mas nós temos que lembrar que tem algumas reivindicações que essa aí... Eu acho que o pessoal viu e mostrou, tiveram no meu escritório, aqui na Assembleia, e mostrou o que foi feito, o que é feito lá em Sarzedo, o que foi feito. É coisa do passado e nós temos que ver qual a tecnologia que vai ser usada. Estou vendo aqui que não é mineração, é um terminal de logística. Então, tecnologia que vai ser usada, vai ter que... Vai ter... Está aqui, olha, na faixa, aqui na frente. Está aí, olha. Está aí na faixa. Então, isso tudo... Deixa eu explicar para vocês. Isso tudo tem que mostrar o que vai ser feito, gente. Um terminal de minérios... É só lembrar que não adianta a gente chegar aqui e falar o seguinte, vamos só discutir, vamos fazer. A gente tem que ouvir a Secretaria, a comissão vai ter que ir lá para saber como é que é, para se interar, para conversar e mostrar. E para fazer as exigências. Nós não podemos aceitar... Nós não podemos aceitar caminhão entrando dentro do bação. Nós não podemos aceitar o meio ambiente, cultura, patrimônio, emprego, qualidade de vida, local de desenvolvimento sustentável. A declaração. Então, isso tudo... Então, deixa eu explicar para vocês que nós temos que lembrar. Nós temos aqui, olha. Nós estamos começando uma audiência. Mas, espera aí, gente. Se começar desse jeito, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós temos que lembrar o seguinte, vai toda... O presidente vai deixar todo mundo falar, a Bela vai colocar, vai coordenar, mas nós vamos ouvir. E essa casa aqui vai ter que ir até lá, vai ter que ser... Eu falei que eu falava com o presidente ontem, de manhã cedo, para a gente dar um pulo. Ele teve compromisso ontem, não pôde ir. Mas vai ter que... A comissão vai ter que ir até a... Onde vai ser instalado, o que vai ser feito. A empresa tem que estar aqui para mostrar, a empresa tinha que estar aqui para olhar. Nós não podemos aceitar caminhão entrando ali dentro. O que... Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, se está falando que vai render recurso, e na instalação, vem aquele negócio que eu falo, a prefeitura vai ter que, se arrecada 10 mil reais, um mil ou um real, 50% tem que ficar para ser investido ali, na qualidade de vida do que está ali. Quero deixar... Deixa eu explicar para vocês mais uma vez. Nós temos que colocar aqui uma discussão que vai ser feita. Isso aqui, gente... Olha aqui, ó. Toda essa discussão tem que ser feita. E nós vamos fazer isso aqui a partir de agora. Nós temos que ouvir a partir de agora. Então vai ter... Vai ter Cruzeiro e Atlético, coisa que eu vi a favor. E isso vai ter... Outras coisas vão ter que ser feitas, e o que vai ser feito nós vamos ouvir aqui agora. Vamos inteirar do assunto. A casa tem que inteirar do assunto. Não adianta só chegar e falar o que vai ser feito, minha gente. Temos que fazer uma... É só lembrar. Nós vamos mostrar e essa casa tem que conhecer o que está lá. Essa casa tem que ir lá para ver, gente. Não adianta só chegar aqui e compartilhar o meu outro, não. Eu vou aqui, ó. Eu quero lembrar... Eu quero lembrar para vocês, mais uma vez, que nós estamos nisso já há mais tempo. Eu estou em falta de não ter chamado a empresa para falar o que vocês vão fazer aqui, dentro dessa casa. A comissão... Eles têm que estar aqui presentes. Entendeu? É isso que tem que ser feito. Mostrar o que vai ser feito. O que vai... Não adianta a gente ficar só... Um fala assim, outro, por favor. Nós vamos no concreto do que vai ser, gente. Tá bom? Mais aí, ó. Acordem comigo e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos mostrar a realidade do que a gente vê lá dentro. Muito obrigado, deputado Alencar. Peço ao deputado que formalize esse pedido de visita ao Distrito de São Gonçalo do Barçal, para que essa comissão possa receber amanhã, na sua reunião ordinária, o requerimento, para que a gente possa agendar esta visita. Com a palavra, deputado estadual Leleco Pimentel. Bom dia aos moradores. Creio que, no meio de nós, deve ter agricultores, deve ter professor. Mas eu não tenho dúvida que são todos trabalhadores e trabalhadoras. Pois é, eu disse moradores. Nós sabemos que há ali uma realidade urbana e rural, periurbana. E eu cumprimentava aqui o Aloysio. Nós estudamos juntos. Ele que veio de Mariana. É professor de música, né? E que hoje também mora nessa comunidade. Vejam só, gente. Quem está aqui e conhece o nosso território, onde a mineração chega arrasando com tudo, colocando as comunidades afora, exclui, degrada e mata, nós sabemos o modus operandi das mineradoras. Queria eu que a gente estivesse discutindo aqui um terminal onde os passageiros estivessem indo de um lugar para outro, mas, infelizmente, o que se ouve é que as commodities vão ser deslocadas como carga nos trens e que as comunidades, por onde corta, tudo fica para lá. Se Deus lembrar, alguém continua a morar. Esse é o modus operandi das mineradoras. Que, inclusive, coloca comunidade contra comunidade. Eu, olha, coloca comunidade contra comunidade. E, senhora, fique tranquila. Senhora, fique tranquila. Que aqui quem está falando é quem vive a vida inteira em área de mineração. E eu sei o que estou falando. Viva a vida inteira. E não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Eu sou de ouro preto. Eu sei que os nossos morros continuam pendurados de gente pobre. A riqueza vai e a pobreza fica. Essa é a realidade. E eu parabenizo a companheira Bela, companheiro Tito Torres aqui também, nesta Comissão de Meio Ambiente, de trazer esse debate para cá. Porque vender a imagem de que vai trazer riqueza, vai deixar recurso, vai deixar é buraco, vai deixar é pobreza, vai levar a nossa água. E olha que tem muita gente que vai levar até dignidade. Porque parece que vende a consciência. Vende a consciência. Então, para que eu seja bastante entendido naquilo que vir aqui fazer, eu sou o Leleco Pimentel, também deputado do bloco de oposição aqui na casa. Vocês sabem que hoje o que existe de projeto nesse Estado é comandado pela FIENG e pelas mineradoras. Isto é a realidade do governo do Estado. E digo mais, vocês podem abrir os olhos, porque se tem uma coisa que anda junto é mineração e corrupção. São irmãs gêmeas. e quero dizer aqui com respeito aos que pensam diferente de mim, com respeito aos que pensam diferente do que eu digo, que nós temos hoje uma realidade muito dura. Até aqueles que dizem que a mineração, o porto, podem trazer benefício, coloquem uma conta na cabeça. Coloquem uma conta na cabeça. Uma mina ou a exploração mineral que poderia levar 50, 60 anos gerando emprego, trabalho, renda, ela tem como proposta ser exaurida em cinco anos. Essa conta fica cara demais para a comunidade. É por isso que eu digo que a mineração, a commodity, tudo que vai sendo exportado é o modelo de exclusão que leva à exaustão à mãe terra. E é claro que isso não tem como manter as relações nossas com a mãe terra, seja com a música, com o turismo de base. O prefeito Orlando está aqui do lado, o deputado Alencar. Provavelmente, eu divirjo da opinião dos dois. Provavelmente. Mas é importante que a gente possa entender, mesmo que a comunidade esteja enfeitiçada, encantada, por promessa de emprego e de melhoria, é só dar uma olhada para um passado recente de 10, de 15 anos e ver que isso é mentira. É mentira. Não tem uma comunidade na nossa região dos inconfidentes que se beneficie a não ser aqueles que criaram condomínios de rico que de vez em quando passam por ali e que não vê o que a gente vive no dia a dia. Então, é muito real a nossa vida. No entanto, no entanto, eu sei, no entanto, eu sei que essa audiência pública, minha senhora, eu tenho certeza que essa audiência pública vai permitir que todos possam falar. Me desculpe aqueles que se sintam ofendidos por a palavra que eu tenho, sabe por quê? Porque eu queria mesmo que vocês não ouvissem com o ouvido, mas com a consciência. E saibam, mineração aqui, não. É isso. Muito obrigado pela palavra o deputado Leleque Pimentel. Eu vou passar a palavra agora ao prefeito Orlando. Em seguida, infelizmente, vou ter que me ausentar por um pouco, mas a deputada Bela vai assumir a condução dos trabalhos. Então, tem a palavra agora o prefeito Orlando para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. deputada Bela, bom dia, obrigado pela oportunidade. Nós estávamos fazendo essa assembleia. Deputado Alencar, deputado Leleco, e a todos da comunidade de São Gonçalo, de Itabirito, que são todos amigos, e que a gente tem um carinho enorme por todos vocês, e assim como todos os itabiritenses. A nossa fala tem que ser e sempre muito transparente. Então, por isso que essa audiência é importante. Nós precisamos encontrar todos os meios para que nós possamos sobreviver da melhor forma possível. Eu, como prefeito de Itabirito, tenho a responsabilidade de cuidar da nossa cidade e do nosso povo. E não posso me furtar do direito de opinar em relação a tudo aquilo que acontece com a nossa cidade. Porque nós estamos vivendo uma era e vamos viver uma outra era daqui a 100 anos, ou seja, daqui a 200 anos. A nossa cidade de Itabirito, pelo seu próprio nome já diz, o nome do nosso minério, é o nosso maior bem que nós temos, que é o minério. nós não podemos esquecer isso. Estamos fazendo 100 anos, só um minutinho, estamos fazendo 100 anos de emancipação política. Desses 64 anos que eu vivo em Itabirito, a gente sempre começou através, lá, dos 300 anos atrás, com a exploração do ouro e depois do minério. quando criança, nós tínhamos ainda terminais ferroviários dentro de Itabirito. O nosso modal ao longo dos anos sempre foi a mineração com ferrovia. Sempre foi ferrovia. Tanto dentro de Itabirito com os terminais, como depois construíram o TFA. E assim a ferrovia do aço nos anos 70. Isso nos proporcionou a fazer com que a extração do minério e o seu transporte fosse através de ferrovia, que é um modal além de econômico mais seguro para todos nós. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Então, o que está acontecendo hoje, deputado? Este terminal, apesar de já termos discutido muito com a comunidade, com o Mário, com o Márcio, a gente sempre procurou um outro local para ele poder ser instalado e nunca encontramos uma outra alternativa que pudesse dar segurança para que a MRS pudesse fazer as suas movimentações nos trens. Então, começou isso já há mais tempo. Nós já estamos nessa luta, não é, Márcio? Há mais de quatro anos para que a gente encontre o modelo ideal para atender Itabirito e a comunidade. E a gente tem a preocupação. Itabirito hoje tem 60% da sua área com a mata nativa, que é a nossa reserva, vamos dizer assim, legal, da mata atlântica em Itabirito. Estamos entre duas serras, Gandarela, Serra da Moeda e temos a Serra do Pico que nós estamos inserindo, onde o minério de Itabirito está. O minério de Itabirito está na Serra do Pico para lá, é onde nós temos na superfície e nas profundezas temos mais minério. Para explorar esse minério, só a Vale ainda tem 150 anos de exploração, que vão sair por esse modal ferroviário. E hoje, deputado Leleco, a nossa preocupação maior é que a mineração vai se expandindo em outras minas e, com certeza, isso é uma realidade que vai ser agora e vai ser para o futuro, porque a mineração é um minério necessário para o mundo e isso vai acontecendo pelo fato de nós estarmos dentro do quadrilátero ferrífero. E nós temos que saber conviver com o desenvolvimento sustentável, não podemos agredir a nossa natureza, não podemos permitir que isso aconteça. Gente, calma. Calma, gente. Pessoal. Deputado Leleco, hoje nós estamos com um problema seríssimo no nosso município, que são os transportes de carreta, que estão matando todo mundo. A 356 não aguenta mais, a 040 muito menos. E se nós pensarmos em termos de terminal, uma grande saída para que nós tiremos as carretas das estradas é o terminal. Infelizmente, Leleco, infelizmente, se nós pensarmos em termos de transporte, de modal, de segurança para nós trafegarmos nas nossas estradas, nós temos que voltar com o minério sendo transportado por modal ferroviário. Agora, agora, nós não podemos de forma alguma fazer com que São Gonçalo pague um preço alto se não mitigarmos os problemas deste terminal. Então, todas as características de colocação deste terminal têm que ser mitigadas. Nós não queremos impotência alguma que venha trazer problemas para nossos rios e córregos. Tanto é, nós estamos fazendo trabalho hoje, Itabirito é uma cidade que faz parte do Eclay, já faz parte do Risto to Zero, nós já fazemos hoje a compensação de carbono no nosso município, estamos trabalhando com a natureza, hoje o PSA já é uma realidade, que é o programa de manutenção das nossas nascentes e pagamos para os agricultores. Então, se nós nos unirmos e hoje nós temos uma estrada que chama Pico Fábrica, que ela está parcialmente interditada pela possibilidade daquele rompimento das barragens que nós juntos lutamos, junto com São Gonçalo, para que fosse construída a ECJ e tirasse Itabirito do grande mal que estava afetando a cidade de paralisação pelo risco de rompimento daquela barragem e que a Vale já anunciou que até 2025 vão estar descomissionadas. Graças a Deus. E que essa ECJ pode ser o nosso grande presente que vai ser o regularizador de vazão para Itabirito não ter mais enchente e que nós temos que trabalhar todo mundo junto com o Ministério Público para a gente conseguir isso, porque nós não queremos mais ter enchente que nós tivemos em 2022, onde arrasou a nossa cidade e vocês sabem muito bem o que aconteceu com Itabirito. Então, com muita prudência, com muita responsabilidade, nós temos que pensar friamente na questão do modal ferroviário, que a gente possa tirar essas carretas, porque hoje está matando, gente. Semana agora morreu um rapaz em Itabirito, um jovem, 19 anos, que foi atropelado por uma carreta. Nós precisamos tirar essas carretas e o grande modal pode ser agora de solução. Não estou falando que é o grande bem. Eu sei que o Mário tem o seu posicionamento. as carretas, deputado Alencar, elas vão passar fora de São Gonçalo. Nenhuma carreta entra em São Gonçalo. Elas vão ter... Não vai. Sabe por quê? Sabe por quê não vai entrar? Porque vai ter uma passagem de nível e elas não entram dentro de São Gonçalo. Vai ser bloqueado. Isso vai ser importantíssimo para que nós mantemos o nosso São Gonçalo e que nós queremos que ela seja sempre bonita, limpa, preservada é o posicionamento que a gente tem para dizer. Mas é com muita responsabilidade. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela presença, prefeito. Queria também anunciar aqui, gente, as novas pessoas que chegaram. Nós estamos aqui com a presença do Paulo Henrique Rubner Lana Costa, que é assessor do Ministério Público, representando o Lucas Marques Trindade, promotor de justiça e coordenador regional de justiça do meio ambiente das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas e Paraopeba. Pode se sentar. A gente colocou umas cadeiras aqui atrás, então, doutor Paulo, pode sentar aqui atrás. Chegou também... Me ajuda aqui. Chegou também o Frederico Arthur Souza Leite, secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de Itabirito e o René Américo Silva, vereador da Câmara Municipal de Itabirito. Podem sentar aqui atrás. Está certo? Vou passar agora para a deputada Beatriz Serqueira, também para as suas saudações iniciais. Pessoal, bom dia. Eu quero dar um bom dia a toda a população de Itabirito que está aqui. Quero dar um bom dia e um salve também a todos os profissionais da educação que amanheceram aqui na Assembleia Legislativa. Na justa luta para que o projeto de lei 822 que a base do governo Zema não quis votar na quinta-feira e retirou o quórum do plenário para que a reunião não aconteça, não continuasse. E agora está aqui fazendo a justa luta para que o projeto volte ao plenário. Quero cumprimentar todos os convidados e convidadas aqui da mesa. Fazer um cumprimento muito especial à presidenta destes trabalhos, que é a deputada Bela Gonçalves, e a importância da sua representatividade, do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Bem, pessoal, eu sou uma deputada conhecida por ter posicionamentos. Eu não fico jogando cada hora num time de acordo com a necessidade. Mas eu queria começar na minha saudação fazendo uma breve reflexão coletiva. Se nós tivéssemos, eu não era deputada à época, mas se a Assembleia tivesse feito em 2018, é um exercício que nós vamos fazer aqui juntos. Eu sou professora, fazer exercícios coletivos é o nosso lugar. Se aqui na Assembleia algum deputado ou deputada tivesse chamado alguma audiência em 2018 para tratar dos riscos, das consequências de um possível rompimento da barragem do córrego de feijão em Brumadinho, provavelmente esse deputado teria sido muito questionado ou deputada muito questionado, a audiência contaria com muitas pessoas defendendo a mineradora e dizendo que este deputado ou deputada estaria dizendo algo fora da realidade. Estou fazendo essa reflexão que é uma reflexão para as pessoas que aplaudem mineradora e que não fazem parte do seleto grupo que lucra com o que a mineradora tira das nossas terras, com os executivos, com os altos salários, com a turma que não é impactada pela atividade minerária. Porque, quando a mineradora chega no território, ela coloca ali o emprego mais precarizado. Se nós olharmos para Brumadinho, grande parte de uma mineradora que construiu o refeitório na Rota da Lama, não é isso? que os seus próprios trabalhadores não viram, não ouviram nenhum alerta em tempo suficiente para saírem. Dos trabalhadores que disseram que quem seguiu a rota de fuga indicada pela Vale, esses trabalhadores morreram. Morreram. Conseguiu sobreviver quem, por um instinto, seguiu outra rota. E está vivo e veio a Assembleia Legislativa nos contar. os altos salários, aqueles que dividem o lucro, não vivem as consequências da mineração. E a mineradora coloca nos territórios os empregos mais precarizados. Morreram muitos trabalhadores terceirizados. Se nós pegarmos os estudos, nós vamos ver quanto as mineradoras vão diminuindo o investimento em condições de segurança dos seus próprios trabalhadores. e, depois que se instala e que o seu projeto se instala, ela vai mitigando, porque ela tem dinheiro para isso, ela vai dificultando reparações. Minas Gerais está numa lógica péssima, que é de aceitar a mineração, porque, como se fosse a única alternativa, e depois começar a discutir reparações. As reparações nunca devolvem à comunidade a sua qualidade de vida, a sua condição de viver, a começar pela divisão que a mineradora traz na própria comunidade. Ela interfere na paz da própria comunidade. Os salários são os piores, as condições de trabalho ofertadas no território são as piores, e, ainda assim, há quem vá aplaudir um salário ruim, porque, exatamente, a mineradora trabalha com isso. Melhor um salário ruim do que um não salário. E aí, nessa ideia de que é melhor isso do que nada, quem disse que o nada é uma hipótese? Quem disse se nós mudarmos a relação de subserviência com as mineradoras, mudarmos a condição de subserviência com as mineradoras? Pessoal, eu não sei se é a primeira vez que vocês participam de uma audiência e eu não sei o que a mineradora indicou para que vocês façam aqui, mas, na audiência, ela funciona numa dinâmica que é preciso respeitar, é preciso respeitar, por isso que é uma audiência. Aqui vocês vão ouvir posições, eu acabei de ouvir uma posição favorável e eu não fiquei gritando com a pessoa porque ela tem uma opinião diferente da minha. Agora é uma posição diferente da pessoa e a pessoa que está aqui na mesa também não está gritando comigo porque eu tenho uma opinião dela. Fazer dessa audiência um ambiente hostil entre nós só fortalece mineradora, só fortalece a dinâmica da mineradora. E vou dizer para vocês, eu interrompi porque eu vou mudar minha linha de raciocínio, presidenta, a importância de uma audiência que não é lotada de gente da FIENG aqui, porque o que a gente enfrenta na Assembleia é um poder político e econômico tão grande que, na comissão do meio ambiente, quem está aqui é o poder econômico tentando nos pressionar. Então, a importância dessa audiência organizada pela deputada Bela é que tem povo, que tem gente, que tem quem está aqui, quem está atingido no território pela mineração, quem defende a mineração e quem não quer essas condições que a mineradora está impondo. Isso é a riqueza de uma audiência pública e a necessidade que ela aconteça. Inclusive, deputada, eu quero fazer esse registro da importância de ter uma audiência que o auditório não é tomado, porque é isso que a gente vive aqui. quando se marca uma discussão sobre mineradora, a FIENG se organiza, senta, faz uma defesa, inclusive hostil. Aqui, deputados que enfrentam mineradora são hostilizados pelo poder político e econômico da FIENG, que senta aqui e começa a hostilizar, começa a gritar com a gente. Mas, no caso da turma da FIENG, eu compreendo que a turma é muito bem remunerada para fazer o que faz. Ela ganha muito bem para fazer o que faz. Não é o que acontece nos territórios. Os péssimos salários, os baixos salários, o desemprego, que faz com que as pessoas achem que, de fato, essa é uma opção, porque é a única opção. Então, a nossa tarefa, deputada Bela, deputado Leleco, a nossa tarefa é forçar essa virada de chave. Qual é a virada de chave? A gente pode viver melhor, pode ter condições melhores, sem se submeter ao jogo da mineradora, sem fazer tudo que a mineradora quer, que destrói os nossos territórios. E, daqui a um tempo, a gente está fazendo outra audiência, pedindo ajuda ao Ministério Público para ver como é que a gente consegue resolver os problemas que aquele empreendimento da mineradora causou no nosso território. Então, por isso que a gente faz esse trabalho àqueles que são contra o que as mineradoras fazem. Contem com o meu trabalho parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, porque eu conheço o poder de morte que as mineradoras praticam aqui no nosso Estado. E conheço o poder econômico da mineradora, que deve ter o lobby da FIENG pelos corredores. Agora não estão em maior número, mas estão aí pelos corredores, tentando controlar a dinâmica do próprio poder legislativo. Onde nós estivermos, a FIENG não controla, porque a gente está a serviço da população. Um forte abraço. Obrigada. Obrigada, deputada Bia. Bom, antes de passar para os convidados, gente, eu também fiz só uma breve saudação, expliquei como é que os trabalhos iam funcionar. Não, imagina. Saudar também o pessoal da educação que se soma a essa luta. E queria fazer aqui... É isso, gente. As lutas têm que se juntar. E fazer aqui também algumas breves considerações. Recuperando um pouco também o histórico desse debate específico sobre o terminal ferroviário em São Gonçalo do Bassão. Esse fim de semana eu estive mais uma vez em Itabira. Itabira, que significa pedra que brilha. Que, alguns anos atrás, tinha o Pico do Cauê, que é lembrado por Carlos Drummond de Andrade como uma pedra que, por ser de ferro, pensavam que era eterna. Hoje, o Pico do Cauê não existe mais. E o município de Itabira vive da dependência econômica dos processos de mineração. justamente, prefeito Orlando, porque houve a destruição de outras alternativas econômicas, como a cultura, como o turismo, como o investimento em ciência e tecnologia, que justamente compõem a diversificação econômica de um município e a riqueza de um povo. Itabira, hoje, vive uma situação terrível de aumento do desemprego, de perda de perspectiva de vida, de aumento dos suicídios, em função do esgotamento daquela cidade que foi absolutamente sugada pela empresa Vale, ainda quando era estatal, ainda quando era Vale do Rio Doce. Agora, Itabirito, que tem um nome parecido, Pedra que Risca Vermelho. É uma cidade, hoje, em que temos a mina da fábrica, que é uma das minas principais de Itabirito, quase maior do que a extensão da cidade, barragens de rejeito que ameaçam o abastecimento hídrico do conjunto da região metropolitana de Belo Horizonte, porque, se alguma delas se rompe, temos a destruição do Rio das Velhas, além de toda a morte que pode causar. São Gonçalo do Bassão, inclusive, vivenciou a construção próxima do seu território de uma das muralhas de Minas, que são justamente as estruturas para contenção em caso de rompimento de barragem de rejeito. Então, já é uma comunidade impactada e é uma cidade, Itabirito também, que tem vivido com um cenário de mineração ilegal. Mineração ilegal nas margens da BR, mineração ilegal dentro da ocupação atrás da Coca-Cola, vários processos de mineração ilegal que têm sido alvo de operações cotidianas da Polícia Federal. Inclusive, uma dessas operações que aconteceu no mês passado em relação à extração ilegal de areia dentro do córrego do Bassão. Então, estamos vivendo um cenário em que as mineradoras, com licença ou sem licença, têm entrado e massacrado os territórios, as comunidades, a tranquilidade de vida da população de Itabirito. E, nesse caso específico, eu queria trazer questões relativas à ilegalidade desse empreendimento também. Porque eu entendo que aqui se trata de uma tentativa de avanço de um terminal ferroviário que entra na pirataria, entra descumprindo normas ambientais, descumprindo a necessidade devida de licenciamento e tenta se impor de qualquer forma à comunidade. O deputado Elencar falou agora nós vamos começar esse debate. Deputado Elencar, nós estamos atrasados, porque esse terminal ferroviário, essa obra, ela começa em 2018 com uma licença simplificada da Prefeitura de Itabirito. Depois disso, ela sofre uma série de multas, ações do Ministério Público e ela é fechada. Compreende-se que ela precisa de, obviamente, licenciamento ambiental para operar. TACs são firmados. Um TAC com a CEMAD, a Secretaria do Meio Ambiente, que é descumprida pela mineradora. Todos os termos do TAC descumpridos pela empresa ferroviária. Também foi alvo de um outro TAC do Ministério Público, também com as suas condicionantes descumpridas. Eu pergunto para vocês, gente, quando uma empresa opera na ilegalidade, você dá uma oportunidade para ela e legaliza isso através de termos de ajuste de conduta e ela descumpre o termo, o que deveria ser feito com ela? Fechar. Banir, porque não dá para confiar que ela vai cumprir condicionantes, fazer contrapartidas para a comunidade, respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas. Mas não foi o que aconteceu. O processo é encaminhado para a Supran e, em 2019, a própria empresa perde o arquivamento desse processo. Ela perde o arquivamento porque ela desistiu de fazer esse processo em São Gonçalo do Bassão? Não. Ela modifica um pouco o projeto e joga ele na SUPRE, Superintendência de Projetos Prioritários, que é, gente, onde os projetos mais estratégicos para o governo passam. Só vai para a SUPRE aquilo que tem peso grande. E, gente, o tamanho desse peso são pelo menos 100 vagões de minério de ferro saindo de São Gonçalo do Bassão a menos de um quilômetro da igreja, patrimônio tombado por dia. Não há possibilidade de você carregar 100 vagões de trem sem que pelo menos 200, 300, 500 carretas de minério de ferro aportem em São Gonçalo do Bassão por dia. O impacto disso sobre a água, sobre a tranquilidade, sobre o ar, sobre tudo, é evidente. Apesar disso, a empresa está agora, deputado Elencar, se negando a fazer um estudo de impacto ambiental e de vizinhança, inclusive descumprindo resoluções do próprio Codema, infringindo mais uma vez a lei do meio ambiente. Alguém que começa assim, de alguém que começa assim, com esse grau de irresponsabilidade, ilegalidade, pirataria, não começa bem numa relação com as empresas. Então, ainda para aqueles que acreditam que é possível mineração sustentável ou trabalho ferroviário sustentável, essa empresa não vem apresentando qualquer respeito com a comunidade e sustentabilidade. Não é o meu caso. Eu não acredito que é possível uma mineração que não destrua de uma vez por todas São Gonçalo do Bassão. E é por isso que nós estamos aqui nessa audiência pública, para defender essa joia que tem que ter o direito de dizer não à mineração em São Gonçalo do Bassão. Trouxe aqui um breve histórico, porque a gente faz esse trabalho, de estudar, de procurar se interar, sobre as questões durante a audiência pública, para que os argumentos da empresa, os argumentos que são trazidos aqui, possam ser contrastados com argumentos técnicos. E me deparei com esse excelente material produzido pela comunidade, que fala aqui as razões para a exigência de estudo de impacto ambiental em São Gonçalo do Bassão. Muito importante. vamos fazer de Itabirita uma cidade com diversidade econômica, que possa caber todas as pessoas e não só as mineradoras. Esse é o objetivo da nossa audiência. Queria... Queria, então, gente, agora passar para o João Lana Nascimento, presidente da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bassão, para a gente começar a ouvir na comunidade. Então, João, com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à deputada pelo espaço aqui para a gente poder trazer a nossa causa. Eu entrei na associação no início desse ano, como... Eu era vice-presidente e virei o presidente. E já escutava tudo... tudo que se gerava dentro de São Gonçalo do Bassão. Sempre fui um cara muito ativo, sempre circulei todos os lugares, sempre tive as portas abertas. Aí, hoje, me vejo aqui sendo... A gente é colocado como pessoas de fora, como... A gente é do mundo, gente. A gente não... A gente escolhe o lugar que a gente quer estar e a gente escolhe lutar pela vida que a gente acredita naquele lugar. São Gonçalo do Bassão, eu sempre fui apaixonado por lá, sei de todas as belezas que tem lá, levo pessoas para lá. E ela vem se destacando no turismo. É um caminho que foi natural. Se foi natural, foi pela beleza do local, não foi por nada que foi colocado, nada que foi... que se chegou até lá. Então, aí eu comecei a me interar, não sabia muito sobre todo esse sistema, tudo como funciona, comecei a me interar e buscar informação do que pode vir a gerar esse terminal ferroviário do Bassão. aí, a princípio, tivemos umas reuniões onde esse documento que está presente na associação, a associação até já entende ele de cor, porque é um documento que já vem sendo pedido à empresa há cinco anos e nunca se obtém a resposta. Marcam-se uma reunião, fazemos a reunião, sempre vem alguma segmentação do projeto, aparece área de estacionamento de carreta, eles segmentam a estrada de acesso como não fazendo parte do projeto do terminal ferroviário de tubação. Várias questões que a gente vê, como a deputada falou, que não dão credibilidade ao nome da empresa e nos faz lutar a princípio daquilo que eu acredito. A gente, quando assumimos uma representação numa comunidade, ela puxa um pouco para o lado do que a gente acredita que seja melhor para essa comunidade. Aí as pessoas acham que a associação está falando pela gente. Não. A gente está falando pelo que o coração da gente manda e a gente tem uma experiência de vida, cada um tem a sua. A gente tem uma experiência de vida que nos leva a acreditar que aquilo não seja o melhor, não seja o melhor local, não seja a melhor estratégia, não seja a melhor solução para a BR-040, para a 356, porque, às vezes, a gente dá solução no local e gera transtorno em outro. A gente vai tirar a carreta, vai tirar a morte, vai tirar da 040 e vamos trazer para dentro da comunidade, como foi falado, a 400 metros de uma igreja que é tombada, onde estão ali todos... É uma igreja que é um cemitério. Existe muito apego emocional por aquela região e o terminal é exatamente atrás de um maior apego emocional. Tem pessoas que fizeram questão dos seus entes queridos serem enterrados naquele local. e não tem como. Não tem como nada que seja ligado à mineração gerar transtorno. Aí caímos na discussão de evolução, de crescimento, de sustentabilidade. Como? Se as perguntas que a associação faz são as mesmas há cinco anos. Não se obtém resposta. É sempre tudo muito evasivo. e a empresa inteligentemente observando essas questões desses documentos começa a fazer o caminho inverso. Começa a ajudar um pouquinho aqui, ajudar um outro pouquinho ali e tudo para fortalecer de trás para frente, sendo que existe uma representatividade. Eu vejo aqui várias pessoas que brinquei na minha infância. então, eu como, eu sou uma pessoa de coração, então, eu quero o melhor, eu quero o melhor, quero lutar por aquilo que eu acredito, fico muito chateado por, às vezes, não ter o apoio de várias pessoas a quem eu gosto muito, mas eu estarei na luta por aquilo visando o bem maior. Escolhi São Gonçalo para minha filha nascer, trabalhei 15 anos fora, tive que sair para buscar emprego, essas cobranças que aconteceram, que acontecem, eu fiz por onde saná-las na minha vida. Comecei, morava em São Gonçalo, trabalhei na prefeitura, estudei, fiz vestibular, passei, saí, vim para Belo Horizonte, trabalhei, não terminei minha faculdade, voltei, trabalhei 15 anos, cresci, minha mulher engravidou, eu falei assim, vou morar na Roça, com 37 anos, quis largar tudo e quis ir para lá, construí uma casa, tive problemas, vivo cheio de problemas, Tadeu, que sabe, meu vizinho, ele também tem, todos nós temos. Então, é isso, enquanto eu estiver ali, estarei lutando com coração, com amor, pelo bem maior de todos, que, se São Gonçalo tem poder turístico, tem poder de belezas naturais, de tudo, é porque isso já está inserido lá. Então, basta a gente acompanhar. Qualquer tumulto, qualquer tormento, o nosso modo de vida lá nos representa muito. se busca isso, a maioria, acho que se busca isso aí. E, se a gente quiser ver coisas que sejam... Só ligar a televisão, gente, a gente vê, existe um jornal no horário do almoço, a gente vê coisas que, graças a Deus, em São Gonçalo, a gente consegue dormir de porta aberta. Na minha casa, eu durmo de porta aberta. Então, é isso. E que assim seja, João, que assim seja, que sua filha possa crescer lá, podendo brincar na rua sem medo de caminhões, carretas de minério de ferro todos os dias, passando dentro da comunidade. Sem a poeira, com certeza. Gente, vou passar agora para o Elias Rezende, que é diretor da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bassão. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Eu quero agradecer à deputada Bela e aos demais deputados aqui pela oportunidade de nos deixar trazer esse problema que angustia essa comunidade há cinco anos. Eu tenho, nesses últimos cinco anos, dedicado boa parte do meu tempo, da minha vida, a esse problema, porque, ao perceber o que estava instalando naquele local, outra forma não me cabia. muito triste eu ter escolhido em 2003, há 20 anos atrás, um lugar para mim morar e viver e depois ser tomado por esse problema. Naquele momento, em 2018, me fiz uma pergunta muito séria. Se afaste deste lugar ou lute? Nos últimos cinco anos eu tenho vivido tudo aquilo que eu jamais imaginei que ia viver. Quando eu imaginava que eu estava ali no meu descanso após trabalhar há 40 anos, fui atormentado por esse problema do qual, infelizmente, o meu modo de ser, a empatia que está em mim não me permitiu me afastar. Está me adoecendo. eu sou hoje uma pessoa angustiada, durmo mal, porque eu vejo pior do que o que está acontecendo lá foi o que aconteceu na nossa comunidade. Nós somos atirados uns contra os outros com uma forma antiga que o pessoal faz, é dividir para conquistar. eu tenho falado comigo, nós somos todos uma ação, uns mais, outros menos, mas quem está ali está ali porque gosta e porque quer. Eu fiz sua apresentação, eu não sei se é possível apresentar, está certo? Claro, claro, Elisa. Então, vamos lá. Onde é que está o material? Eu mandei esse material para a Comissão de Ambiente para eles apresentarem. Sim, o pessoal já deve estar colocando. Pois bem, até chegar, então, vamos lá. O pessoal tem falado que essa empresa não se instala até hoje em São Gonçalo do Bás, são cinco anos, é porque ela entrou pela porta dos fundos. Isso é mentira. Isso é falso. Essa empresa entrou pelas portas do fundo é porque ela não cabe na porta das frentes. Ela não cabe. Está certo? Essa empresa sabe muito bem que aquele local ali não comporta a sua operação junto com a sobrevivência da comunidade, particularmente aqueles que moram em Manguesseco, que é a parte da vila que está mais próxima do terminal. E esses não vão ter condições de sobreviver com dignidade naquele lugar. Essa empresa tentou pela porta dos fundos porque depois nós sabemos dos famigerados taxis, os acordos que estão firmados com a Secretaria de Meio Ambiente para permitir aquilo que jamais teria condições de ser instalado. essa empresa levou um ano para falar a verdade para a comunidade que era um terminal de minério. Um ano. Isso após uma luta junto com o Ministério Público. Após isso, então, a empresa entrou na Supran com a nomenclatura correta terminal de minério. Deputada Bela, a apresentação vai ser possível? Vamos fazer o seguinte, Elias, porque eles vão poder achar a sua apresentação porque parece que não sabiam o que ia ter. Então, de qualquer maneira... Eu estou com o pendrive aqui. Está com o pendrive? Ótimo. Porque aí, de repente, a gente... Você vai fazendo a sua fala e, enquanto isso, a gente aguarda a apresentação. Um telefone que me indicaram lá. Vitória. 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 Paula. Está. Está. Bom, eu vou... Se você quiser... Eu vou falar na sequência aqui, Bela, e depois, se a apresentação surgir, porque a apresentação fala muito do que eu tenho a dizer. Por quê? Porque eu não fiz ilações, eu não imaginei. Nós fomos em Sarzedo e visitamos o terminal de minério que estava operando em Sarzedo, eu e o professor Zeviani. Ele preocupado que não entendia que o que eu falava era... Vamos lá ver. Ele ficou apavorado. Em Sarzedo, o senhor prefeito, Sarzedo, o terminal de minério de Sarzedo, por que pareça, é mais moderno que o terminal de minério que estão implantando em São Gonçalo do Bação. Por quê? Porque o que degrada no terminal de minério é a movimentação do material. Sarzedo, o caminhão descarrega direto no vagão. são poupados as carregadeiras e as buzinas de ré e o barulho das carregadeiras. Então, o terminal de Sarzedo que agride aquela comunidade há 30 anos e as fotografias que eu trouxe vão mostrar, certo? Indica o que vai ser esse terminal de minério para vocês quando isso começar a operar, certo? Essas vantagens. Nós não somos, nunca, fomos contra a instalação desse terminal de minério e isso ficou muito claro para o empreendedor no primeiro dia que o professor Ziviano se encontrou com eles na Câmara Municipal de Itabirito. Nós pedimos que eles apresentassem os estudos dos impactos cinco anos atrás. Qual poeira? Qual ruído? A lama? E solo. E até hoje essa empresa se nega a nos apresentar isso. O prefeito Orlando agendou a reunião com a gente lá em São Gonçalo do Bação e essa empresa ficou agendada à reunião técnica para que ela apresentasse para a associação esses impactos. Mais uma vez se negaram e apresentaram estudos superficiais porque se esses estudos forem realizados não tem a menor chance desses empreendimentos ficarem ali. Então vamos. Vamos lá, Elias. Você já está apresentando? É esse o documento? Não, não. Não? O documento é isso aqui. É um PowerPoint. Com fotografia, um PowerPoint. Tem ele em PDF também. Está localizando já. PowerPoint. PowerPoint reduzido. Ok. Se você quiser também, Elias, porque tem ainda o Mauro, Antônio, a gente pode passar para o Mauro e na hora que a apresentação estiver pronta a gente devolve para você. Então passa para o Mauro e depois a gente retorna. Pode ser. Vamos lá, então. Mas é isso, Elias. Muito importante as suas questões. Logo mais a gente retoma com você. Passar agora para o Mauro Antônio de Souza, diretor do Grupo de Teatro de São Gonçalo do Bassão. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves, por essa oportunidade. Eu quero falar um pouco de São Gonçalo do Bassão. O que São Gonçalo do Bassão representa para mim? Eu nasci em São Gonçalo do Bassão. Meus pais e avós são de São Gonçalo do Bassão. Então eu venho como uma raiz de antepassados naquela localidade. Eu tive a oportunidade de, quando criança, vir com meus pais para Belo Horizonte e estudei, fiz a faculdade de odontologia e quando formei em 1980 e, nesse tempo, eu me especializei em saúde pública e, em 1995, eu tive a oportunidade de voltar para a minha terra, que é o que eu queria, e trabalhar e poder retribuir e, de certa forma, contribuir com as pessoas da minha comunidade oferecendo o que eu vim buscar aqui, que era o meu trabalho. E trabalhei no serviço público lá da prefeitura de Itabirito, atendendo não só em São Gonçalo, mas na zona rural de Itabirito. Quando eu voltei para São Gonçalo, em 1995, quando foi em 1997, nós fundamos, criamos, na verdade, criamos o Grupo de Teatro São Gonçalo do Bassão. E aí, com esse grupo de teatro, a minha vida deu uma guinada, uma mudança e eu acredito também que São Gonçalo do Bassão, a partir desse momento, ele teve um outro rumo, porque o Grupo de Teatro, através das ações do teatro, não só o teatro em si, mas várias outras ações, nós fomos desenvolvendo, que é um trabalho que foi feito e continua sendo feito com a comunidade, com as pessoas que representam lá no Grupo de Teatro, que trabalham com a gente, são pessoas de São Gonçalo do Bassão e abrange ali crianças, adolescentes, adultos, idosos. Nós começamos a fazer uma pesquisa das histórias que eu ouvia quando criança e de outras pessoas. A dona Venina, que, inclusive, agora há pouco tempo, teve o nome dela, homenagem lá no posto de saúde, ela começou com a gente no Grupo de Teatro com 84 anos e ela era um arquivo vivo como várias outras pessoas lá de São Gonçalo, a dona Lia, a dona Divina, que contam para nós as histórias de como era e essa memória afetiva que nós temos, que nós não temos isso registrado em nenhum documento público, poucas coisas a gente consegue encontrar sobre lá, mostra como que nós, da comunidade de São Gonçalo do Bassão, ao longo desses 300 anos, praticamente, que São Gonçalo do Bassão começou em 1740, a gente vem contando essas histórias no dia a dia com esse carinho e que não se perdeu ao longo desses anos através do tempo. Nós temos, atualmente, como ações que saíram do Grupo de Teatro, o Festival de Inverno que foi criado também, o primeiro Festival de Inverno foi em 1999 e que, até hoje, todos os anos a gente realiza esse Festival de Inverno com apresentações culturais, com oficinas na área de música, educação, e é isso que a gente preza. São Gonçalo do Bassão, através do teatro e de outras ações, a gente resgata a nossa história, resgatamos coisas que já iam se perdendo, como, por exemplo, atualmente, com o Grupo de Artesãs e o Grupo da Memória de Agulhas, vão resgatando aquele esbordado, aquelas costuras, aquele modo de fazer o que vinha antigamente e que vai sendo resgatado isso até hoje. Isso, para nós, é cultura e é um ponto de muita emoção quando a gente se reúne para conversar sobre isso. Em São Gonçalo do Bassão, atualmente, a gente ainda pode caminhar tranquilamente pelas ruas, porque nós temos um encanto da localidade que ainda conserva a sua característica de vilarejo e, através da igreja, que é o ponto central, que a primeira capela foi em 1740, depois teve uma ampliação em 1870 e, em 1924, a matriz como ela é hoje, da praça central ali saem quatro becos onde ele é ladeado por muros de pedra e que talvez nós, que moramos em São Gonçalo do Bassão, que acostumamos passar por ali todo dia, não percebemos a qualidade de diversidade, tanto de vegetação quanto de animais, de insetos, principalmente, que vivem naquela localidade e que onde o turista, quando chega lá e que faz uma caminhada por esse beco, ele fica encantado, porque nós, às vezes, não percebemos determinadas coisas que outras pessoas que vão de fora percebem. eu nasci lá e agora estou morando lá por opção, porque eu amo de verdade a minha terra. E outras pessoas que não são nós, que a gente chama de nativos de lá, outras pessoas que vão de fora, como muita gente fala, lá os sitiantes, a pessoa não é daqui de São Gonçalo, mora aqui, mas por que eles foram morar lá? Foram morar porque viram em São Gonçalo do Bassão aquilo que eles procuravam em outra cidade que não encontraram. E foi ali naquele local que eles desenvolveram e passaram, a partir daquele momento, a ter a sua vida. São Gonçalo do Bassão é conhecido também por ser um berçário das águas. Nós temos no nosso entorno, ali do centro da cidade, várias nascentes que já foram feitos um levantamento agora há pouco tempo e que essas nascentes vão formando os riachos, vão formando os córregos, os rios, que vão formando as cachoeiras, que é um dos grandes atrativos do turismo na nossa região. Esses córregos e rios, eles vão passar, justamente, alguns deles ao longo da estrada, ou pelo menos cortando essa estrada que vai nos impactar com 900 carretas passando por ali. No momento, nós temos um ar puro ali e uma qualidade de vida, então nós não precisamos de 900 carretas naquele local, trazendo minério e que vai nos impactar com o barulho e com a poeira e com a lama, principalmente. Nós não temos isso e não precisamos disso ali em São Gonçalo do Bação. As pessoas falam muito da questão de emprego, que lá não tem emprego. Lá nós temos duas pousadas de alto nível e várias outras, e umas outras pousadas com nível mais acessível e aluguéis de casa e de sítios para quem quiser passar fim de semana ou alugar para a temporada. As pousadas, elas têm dificuldade da questão da mão de obra para poder manter a pousada. Então, não é que não tem emprego. Tem emprego. As pessoas vão trabalhar pagando o salário que as pessoas vão propor da mesma forma que um terminal de minério vai pagar o salário que eles vão propor. Blá, 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 não. Eu estou falando do meu sentimento de São Gonçalo do Bação. Outra coisa é o seguinte, esses córregos e esses rios vão passar também margeando esse terminal de minério e que vai ser impactado e que vai ser impactado os sítios que usam dessa água logo abaixo ali do terminal de minério, inclusive a cachoeira. Nós temos em São Gonçalo do Bação, além da tranquilidade e do sossego, nós, idosos, e que são vários ali em São Gonçalo do Bação, nós temos qualidade de vida. Porque o que se preconiza no nosso sistema de saúde? Principalmente a questão da qualidade de vida. É para isso que o SUS existe, não para tratar de doença só, é para poder proporcionar a qualidade de vida que as pessoas necessitam. crianças e idosos que transitam por São Gonçalo hoje ainda podem ter a tranquilidade de andar pela rua sem muita preocupação com se vai ser atropelado, principalmente durante a semana. Fim de semana, como o fluxo de turistas é maior, então nós temos um fluxo maior de automóveis e pessoas transitando por ali. esse sossego e essa tranquilidade que nós temos lá atualmente, isso vem desde tempos remotos, de tempo atrás. Eu gostaria de citar aqui uma passagem de um viajante inglês que em 1860, vindo ao Brasil, ele chama Richard Francis Burtum. Ele escreveu um livro que chama Viagem aos Planaltos do Brasil. E ele, saindo do Rio de Janeiro em direção aqui à Mina de Morro Velho, em Nova Lima, ele passa pela nossa região de São Gonçalo do Bassão e ele descreve o seguinte. À direita está a aldeia de São Gonçalo do Bassão, com uma igreja branca e choças escuras. Parecia o mais sossegado dos lugares, onde o homem poderia mais facilmente se deixar dominar pelo tempo. O fundo, de lado norte, é uma paisagem de quadro. Um sol poente com um docel de níveis nuvens listradas de vivo carmesim lançava um brilho de ouro às escarpas acosteladas da serra e destacava o Itabiruçu. Fecha aspas. Esse pôr de sol nós ainda podemos contemplar hoje em várias épocas do ano. E isso, para nós, também é qualidade de vida, é saúde, porque, à medida que a gente está contemplando esse tipo de coisa, nós estamos nos desestressando. E isso, para nós, é fundamental, porque é um pôr de sol que não tem poeira de minério. É uma água que não tem resíduos de minério. O terminal de minério, ali, nessa localidade, prefeito Orlando, é o seguinte, ele está na nossa porta de entrada. Os caminhões, eles não estão do lado de lá, eles estão ali, a menos de um quilômetro dos limites da nossa localidade de São Gonçalo do Bassão. Ele pode não passar ali em frente à igreja, pode não passar nas ruas principais, mas ele está a menos de 500 metros de onde se chama Mangue Seco. Nós temos vários patrocinadores. Um deles é a SAF, mas a SAF é uma mineração. Nós fazemos... Nós fazemos... Nós não somos contra a mineradora. Eu não estou falando que eu sou contra a mineradora. Pessoal, eu estou falando que eu sou contra o terminal de minério. Manifestações do público, aplausos, são bem-vindos, até manifestações de repúdio também são bem-vindos, desde que não interrompa quem está falando. E também as perguntas, elas vão ter depois o tempo de falar. Já temos pessoas aqui inscritas. Então eu peço, pela ordem dos trabalhos, que a gente respeite a fala do companheiro. Obrigado. E nós estamos desenvolvendo um trabalho juntamente com a SAF, que é uma mineradora, através de quê? De um programa de educação ambiental e patrimonial. E é isso que foi desenvolvido não só com o teatro, a coleta seletiva que foi desenvolvida lá em São Gonçalo do Bassão, que foi colocado, os coletores para material, para reciclagem, isso foi colocado por ela, os levantamentos das nascentes, os levantamentos de vários sítios arteológicos, que nós temos ali em todas as regiões. foi desenvolvido juntamente com ela e com a prefeitura de Itabirito. Então isso é uma ação que é uma conta a partir de toda a mineração que ela tem que fazer esse tipo de coisa, esse desenvolvimento no seu território. E com isso nós estamos aproveitando realmente, mas a SAF está em uma região que é destinada à mineração. E o que eu queria falar, que foi interrompido, é o seguinte, o terminal de minério ali naquela região, ele é só uma ponta de um iceberg, porque ele vai proporcionar a mineração em toda a extensão ali da Serra do Ribeirão, que a gente chama de Serra do Lessa, e que isso vai prejudicar as nossas nascentes que levam a água para o Ribeirão Carioca, que vai para o Rio Itabirito, que vai para o Rio das Velhas, e que é também que faz a coleta aqui para abastecimento de Belo Horizonte. Então é uma ponta de uma coisa que vai desenvolvendo vários outros problemas no entorno. E para terminar, que eu não quero me estender muito, que várias coisas que outras pessoas vão falar a mesma situação, voltando lá à descrição do Richard Borto, ele termina falando que destacava o Itabiruçu. O Itabiruçu, hoje, é o pico de Itabirito, que juntamente com a Estação Ecológica de Aredes, com a Serra da Moeda, com a Serra do Curral, com Brumadinho, com Feixo do Funil, com Gonhas, com Sarzedo, com Miguel Burnier, que praticamente já acabou, com Bento Rodrigues, com Mariana, com Ouro Preto e São Gonçalo do Bação, pedem socorro. Obrigada, obrigada, João Lana. Sim, na verdade, hoje, no Brasil, o PIB da cultura e do turismo, eles superam em quase duas vezes o PIB somado da mineração e da siderurgia. Então é importante reconhecer que os fazedores de arte, de cultura no nosso país, de turismo no nosso país são essenciais. E é claro que a gente precisa avançar no investimento público, no financiamento público para as atividades. Agora, o investimento privado acontece muitas vezes não por benesse de empresas, mas inclusive por contrapartidas, por necessidade de reparação. Agora, isso não significa que a arte e a cultura vão ser amordaçadas. E parabéns por fazer uma arte, uma cultura tão bonita. Recebi o livro do grupo de teatro de vocês e sei que tem uma peça contundente em defesa de São Gonçalo do Bassão. Está certo? Vou agora... Obrigada. Vou agora retornar a falar ao Elias, porque a apresentação está pronta, Elias. Desculpe qualquer desencontro de informações que tenham acontecido. Bom, então nós estamos aqui tentando hoje, está certo, mostrar inicialmente qual é o impacto que esse terminal de minério vai causar. E trouxemos alguns exemplos que é Sarzedo, uma vida que nós fizemos. Então, é uma realidade. Para quem não conhece, nunca visitou, isso aí é São Gonçalo do Bassão, essa coisa maravilhosa. Nós jamais fomos contra o desenvolvimento. Acho que o desenvolvimento tem que gerar riqueza, e a riqueza tem que ficar no lugar que ela é gerada. Hoje, Itabirito participa de um processo que se chama reconversão econômica, porque Itabirito reconhece, pelo menos na fala, que a mineração onde ela chega abafa as demais atividades, pelo poder de fogo que ela tem, assim como tem feito com a FIENG. E a reconversão levaria a uma alternativa de sobrevivência de um local que tem muita riqueza. Agora, o que nós somos contra? Nós somos contra a localização que se deu por ser mais barato, mais econômico e gerar mais riqueza. Somos contra o modelo de transbordo arcaico ultrapassado. Nós temos outro sistema de transporte por correia, outro sistema que não seja tão poluidor. Tanto assim que esse terminal do minério tem o maior grau de poluírio, o grau mais elevado é o grande, vai poluir poluição pesada para água, ar, solo e ruído. Esse terminal do minério, o local escolhido dele, fica a menos de 500 metros da população da vila. Mangue seco está exatamente a 670 metros em linha reta, sem nada para impedir o ruído e a poeira. Eu estou a 500 metros desse local, a minha propriedade. Em torno disso aí tem mais casa, restaurantes, população, moradores que já nem sequer foram perguntados o que vai acontecer com eles. circundados por três cursos de água que chegam no Rio Itabirito e que vão chegar no Davelhas para matar a sede de Belo Horizonte. Quais são os impactos desse terminal de minério? É a pergunta que temos feito há cinco anos para as quais não temos resposta. Isso aí é a vila, aquela parte descascada ali é o terminal, a vila está ao lado, Mangue seco está logo em frente ali à direita do terminal minério, e a 600 e poucos metros. O primeiro impacto que nós temos, que nem foi sequer aventado para entrar nesse licenciamento, é a questão da estrada. Quando nós ligarmos a 040 com São Gonçalo do Bação com o terminal de minério, o terminal de minério até a Itabirito já está ligado para o rodovio, rodovio pequeno, estreito, seis metros de plataforma. e nós estaremos criando aí uma rodovia de ligação que vai ligar dois importantíssimos troncos rodoviários de Minas Gerais, que é a 040 e a 356. O total desses dois troncos rodoviários são 32 mil veículos dia. quanto desse trânsito que vai ser deslocado para essa rodovia de ligação? Quanto desse trânsito que vai passar, está certo, por São Gonçalo do Bação e pegar naquela estradinha nossa perigosa, curvas inadequadas, plataforma muito estreita, qual que é o risco disso? A primeira pergunta, por que não incluíram a implantação das rodovias para dentro do Dr. Miner no seu licenciamento? Quanto e quais veículos ocuparão nossas estradas? Poeira, produzida pelo minerário esmagado, a questão da poeira é o seguinte, com o trânsito de equipamento e máquina naquele pátio vai gerar poeira. Com o intuito de apagar essa poeira vai água e essa água transforma aquilo em lama, essa lama agrega aos pneus que saem pelas estradas. Quem mora em Itabirito conhece isso muito bem em toda a saída de mineração. Como nós vamos ser um porto onde vai ter minério, nós vamos ter um pátio de minério, e isso vai ser uma constante. Nós estimamos, está certo, um consumo médio de água para manter isso com poeira tolerável. Tolerável, porque poeira não tem regra, o vento vai e ela vai para onde o vento leva, está certo? Um consumo que dá para matar a sede de uma população de mais de duas mil pessoas. A empresa apresentou no estudo dela parece em torno de oito mil litros, uma questão danada. Essa empresa não foi denunciada, foi muito rodada dentro do IGAM, ela fez um acordo, sai e vai fornecer água para ela, para ela operar, para ela matar poeira, esse tipo de coisa. Então, quanto consumo de água e até onde essa poeira vai atingir? Nós não temos, em poeira não tem limite e não tem... Aí nós temos um exemplo de Sarzedo. Veja bem, lá à direita você já vê água, acabou de passar um caminhão-pipo ali agora, mas a poeira já está presente. Sarzedo transporta muito menos minério do que o projeto desse pessoal, que segundo um dos investidores serão oito milhões de toneladas, água, lama e a poeira. Isso aí é o que nós vamos ver nas nossas proximidades, frente ao que nós mostramos. Isso nós fomos lá e vimos. Aquilo na faixa não é sombra, é minério depositado. Esse mecânico fez pena o relato dele. Devíamos ter gravado. Aí é o que nós vamos assistir em função do que nós estamos assistindo hoje. Lama na plataforma em proximidade. Esmagamento minério vai gerar lama e essa lama vai ser transportada. Num dia que chover 100 milímetros, que hoje é uma ocorrência banal, nós temos aqui várias pessoas que entendem o assunto, nós teremos produzido de lama cerca de 600 caminhões de lama por dia. Como esse empreendimento é circundado por três custos de água, isso vai cair diretamente nos custos de água que vai atingir Itabirito. E de lama, seu prefeito, Itabirito conhece bem. Isso aí, essa é a lama de sarzedo. Garra nos pneus e sai esparramando. Quando chove, escorra para a drenagem, no nosso caso, no Rio. Os vagões estão abaixo, o caminhão descarrega direto dentro do vagão. Então, ele é mais moderno do que saltamente tecnológico que estão querendo enfiar a população de São Gonçalo do Bação. Isso aí é uma pequena amostra. Quando eles, irregularmente, com licenciamento simplificado da prefeitura, numa terminologia inexistente, começaram a degradar essa região. Essa lama foi um dia de chuva, isso foi direto no nosso curso de água, deu um transtorno danado. Isso aí vai ser uma constante, isso não vai ser um evento, isso vai ser uma permanente. Uma questão que a empresa não toca de longe é a questão do ruído. Nós temos regras para o ruído. Quem mora no campo, quem mora na cidade, tem limites para que sua saúde não seja, para que ele possa dormir, para que ele possa descansar. Então, nós temos o seguinte, hoje, o Conami estabelece no meio rural 35 decibéis de ruído à noite, de dia 40. Para vocês terem uma ideia, uma carreta acelerando numa rampa produz mais de 80 decibéis. Essa empresa vai ter circulando no pátio dela cerca de 100 carretas. Além disso, serão oito carregadeiras operando, dando ré, buzina, de frente, descarregando. A empresa se nega a apresentar o estudo desses ruídos. Ela tem exatamente os elementos suficientes para fazer isso. Ela sabe quais equipamentos que vão usar, sabe quantos serão utilizados simultaneamente, sabe a posição desse equipamento, sabe quanto de ruído cada um deles vai produzir. Não apresenta porque não quer mostrar para a comunidade o transtorno que vai causar diuturnamente. É muito comum a comunidade rarrui quando alguém deixa o som ligado numa sexta-feira. Um som, um baile, um funk. Isso vai ser um cotidiano, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A pergunta é que a empresa não responde. Quantos decibéis ela vai produzir na sua operação? Risco social. É isso aí. Doenças pulmonares, doenças, insônia, risco de acidente, afastar, o visitante vai sumir, quem vai querer visitar um lugar desse? Nós vimos agora o que é condição de sarzeiro. Redução de atividades sustentáveis. Esse pessoal fala que vai ter uma felicidade total, grandes negócios. Não vai ser. Não é verdade. Quem tem que visitar? O pessoal tem que visitar onde isso funciona, onde isso funciona perto e gostaria de colocar. E acreditamos que vai ter redução de emprego. Porque hoje nós temos emprego e muitos. Esse pessoal vai chegar lá inicialmente, depois isso vai começar a reduzir. Vai ficar naquela cota de sempre, empregos de baixa renda. Outros impactos negativos. Vai ter fuga de sitiante que o pessoal fala tanto de sitiante como se fosse tão ruim, mas nós movimentamos o negócio lá. O pessoal que chegou por último. Eu hoje não me considero sitiante porque eu moro lá há 20 anos. Eu hoje me sinto São Gonçalo do Bação da Gema. Adoro aquele lugar, cheguei lá e, olha, eu escolhi morar lá. Eu não tive a sorte de nascer. Quem teve, então, devia cuidar melhor daquilo. isso aí são as coisas que nós temos. Como somos hoje, São Gonçalo do Bação? Como estamos agora em São Gonçalo do Bação antes desse desastre acontecer lá? Isso tudo nosso, hein? O pessoal cuidando, as pessoas lutando. Cachoeira, essa cachoeira está ajusante, está abaixo do terminal do minério. Falei daquela lama, é isso que o pessoal vai querer. Esse é o teatro, a peça acontecendo. Além do teatro, o pessoal recentemente fez um intervalo, fez um estudo onde foi identificado bens arqueológicos, riqueza arqueológica. Nós temos aí, já está registrado no IFAM e acredito que isso vai ser apresentado mais à frente. Isso foi negado pela Bação Logística, foi o que não encontrou vestígio, e isso vai ser apresentado oportunamente lá na SUP, porque é onde essa briga hoje vai se desenvolver. Hoje nós temos isso aí, restaurantes, trabalhadores trabalhando fixos nesses lugares, além de investimento sustentável. Gente, olha, cinco anos esse negócio está acontecendo. Vocês não têm ideia do que tem de investimento, que já deveria estar acontecendo ali, não está, porque há um cisma. Se o terminal do minério vir para cá, isso vai acabar. Eu vou investir aqui como? Então, esse terminal do minério, ele não vai causar prejuízo, ele já está causando prejuízo a São Gonçalo do Bação, há cinco anos. Isso aí tem dois anos, nós temos pausada, há dois anos essa pausada. É isso que, está certo? Outra, que está aí também inaugurada, apesar de todas as dificuldades, que vai gerar riqueza, vai levar visitante, vai frequentar nosso local, não vai nos levar poeira, não vai nos levar lama, não vai nos agredir. considerações finais. São Gonçalo do Bação, tombado. A declaração de conformidade para esse empreendimento, a gente se deu sem ouvir a comunidade, numa calada de momento, completamente favorável, está certo, ao terminal do minério. Não levou em conta o desserviço e o prejuízo. O plano diretor prioriza a reconversão econômica, como, então, estamos fazendo impor o negócio no local, que vai impedir, digamos, o desenvolvimento da única reconversão econômica viável para ter berito hoje, que é o turismo. O local escolhido dá pra dizer do que lucro, muito lucro, e esse pessoal está lá há cinco anos lutando e vai lutar mais dez anos, se for preciso, porque aquele empreendimento é muito lucrativo, é muito lucro, é lucro para poucos e prejuízo para toda a comunidade. São Gonçalo do Bação, corre o risco, se esse empreendimento funcionar naquele local, de ser mais um bairro marginal de Itamirito, mais um bairro que vai ter um custo social muito elevado para todo o município. As últimas nós tivemos, não sei se você sabe, nós tínhamos feito uma audiência pública em São Gonçalo do Bação, e o Compatria, após muito pensar, muito deliberar, derrotou essa empresa por oito votos a dois, nós vencemos. Depois de nove meses de um recurso onde a empresa não reconhecia no próprio Compatria a competência para negar aquela doença, o mesmo Compatria, contrariando o consistente voto de um relator, que é o desembargador do doutor Zé Antônio Braga, virou o jogo para o sete a três, numa inexplicável mudança. Agora esse empreendedor, agora esse empreendedor tenta na Supre a dispensa do Eia Rima, ele tenta negar os estudos e os impactos que vão incomodar vocês, ele, por que ele não faz? Você está tão interessado em fazer o bem, por que ele fica divulgando aquelas riquezas e não fala, não, gente, nós vamos magoar também, nós vamos machucar também, nós vamos fazer um negócio, a felicidade da vida de vocês e vocês vão ter isso. Tem que falar a verdade, não tem outra maneira, por que eles não fazem esses estudos? O que nós estamos pedindo é isso. Essa empresa conseguiu a licença na prefeitura, nós derrotamos. Essa empresa entrou na Supran e nós mostramos na Supran que ela não cabia naquele lugar. A empresa pediu o arquivamento e levou para a Supre, que é a Supre que todo mundo conhece. a Supre é aquela que liberou a Serra do Curral. Pois bem, é lá que nós estamos brigando hoje. E a gente sabe que a briga é de peso, os deputados já falaram aqui com quem nós estamos brigando, isso é um segmento isolado, isso representa uma ponta do iceberg, e esse pessoal é corporativo, eles jogam pesado. Então, gente, a briga é longa, eles não vão desistir, porque é muito lucro e prejuízo para muita gente que mora ali. Estão hoje com a licença social, chegar lá arrebentando a primeira vez, segunda vez fizeram um proregimento e entraram na Supran. Agora, contrataram duas empresas. Uma está oferecendo café da manhã, outra de tarde, e tal, e aquela maravilha, não é certo? Então, entrou na escola mandando brinde para as crianças, está certo? É a tal da licença social. A associação defende. Eu já pedi aqui respeito a quem estiver fazendo falar na mesa. Quando vocês forem fazer também, porque também estão inscritos, porque eu fiz questão de que a gente tivesse aqui todas as posições representadas, vocês também não serão interrompidos. Então, peço respeito nessa audiência pública. Isso é o mais triste. Mas vamos lá. O licença social hoje que estão querendo construir é capturar a mente e a alma das pessoas. E eles sabem para onde eles vão. É muito dinheiro investido. Está certo? É muito dinheiro investido. Então, o que nós pedimos aqui, a deputada, a comissão do ambiente é que seja encaminhado a SUPRE e a quem de direito, está certo? Que esses estudos dos impactos não sejam negados pela empresa. Porque, se assim for, nós temos a maior certeza, se houver seriedade nesses órgãos de licenciamento, se houver comprometimento dos servidores públicos, hoje, tão penalizados, com falta de ajustamento, se houver comprometimento deles, esse terminal não tem a menor chance de se instalar naquele local. é isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, senhora Elias. De fato, foi muito importante a sua apresentação para a gente conseguir visualizar o que seriam os impactos desse empreendimento. Mas, gente, eu queria alertar vocês para uma estratégia atual das mineradoras, que é de repartir grandes obras, grandes projetos minerários em diferentes empreendimentos que tentam se licenciar separadamente. Vou dar um exemplo de um lugar que a Beatriz Serqueira atua muito, que é o Cerro. O Cerro, alguns anos atrás, as mineradoras chegaram com um mega projeto de mineração naquele local. Vendo a resistência da comunidade, vendo que o estudo de impacto mostraria que o Cerro seria arrasado, as empresas dividiram o processo em vários que vão entrando hora um, hora outro. Eu tenho certeza que esse terminal ferroviário, ele também não é uma obra isolada. Ele faz parte de um complexo de obras que não tem bação logística atrás dos interesses, inclusive. Eu boto minha mão no fogo se não for a Vale, mais uma vez, que está querendo levar a mineração para aquela porção da serra, para aquela porção ali onde os empreendimentos estão sendo atingidos. E é por isso que o estudo de impacto ambiental não pode ser dispensado. E mais do que isso, o estudo de impacto desse terminal vai tentar escamotear o que é o verdadeiro impacto da instalação do terminal ali, que é a abertura de espaço para a instalação de pelo menos uma dezena de mineradoras naquele local. Esse é o X da questão e eu acho que aqui ninguém está mentindo. Inclusive, o próprio prefeito falou sobre o caráter estratégico dessa obra. E se essa obra hoje está na Supri, não é qualquer empreendimento que vai na Supri. É porque, de fato, a gente está lidando com o empreendimento prioritário que está se negando a fazer o E.A.R. Rima, isso é absurdo. Nós fizemos aqui, deputada Beatriz, deputada Lencar e eu, um pedido de providências para que se exija a elaboração do E.A.R. Rima por essa empresa, porque isso está na resolução do Codema, não é opcional. A resolução do Codema é clara. Obras ferroviárias de impacto de mineração precisam apresentar a E.A.R. está certo? Então, esse é um dos requerimentos que nós fizemos, estamos aqui produzindo outros ao longo também das nossas intervenções. Queria passar agora para o Carlos Henrique Almeida José Ezevedo, que é advogado da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bassão. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas de mesa, bom dia aos presentes. eu agradeço a atenção de todos. O meu objetivo aqui é, enquanto advogado, poder explicar a caminhada do ponto de vista legal que a associação e a própria Bassão Logística percorreu ao longo dos últimos cinco anos e tentar explicar como é que é que um empreendimento que teoricamente seria licenciado com uma licença ambiental simplificada terminou no mais alto grau de cautela do Estado que a SUPRE, tornou-se um projeto prioritário estadual. Ou seja, mostra como realmente houve muita desinformação em todo esse processo e deixar claro como a Bassão Logística conduziu as suas atitudes perante os órgãos públicos, não perante apenas a comunidade. E eu fico muito triste da Bassão Logística não estar com o representante presente aqui. Eu suspeito até que por um motivo proposital, exatamente para que se divida a comunidade, pois ela não tem as respostas necessárias para embasar. Então, para não passar vergonha em frente a toda a comunidade, igual passou em várias outras audiências públicas que ocorreram, eu suspeito que ela se declinou a vir nem mesmo em solidariedade àqueles que vieram a favor do empreendimento. É uma pena, é uma pena que a empresa que tanto pleiteia, que tanto promete, tanto investe na JulioFest e não se possa fazer aqui, pois ela foi convidada como todos nós. Todos receberam o convite. Ou o responsável legal administrativo foi convidado, no mesmo tempo que todos nós, a lista é uma só. Então, a sede é aqui em Belo Horizonte, então, realmente, deve estar, a empresa deve estar com algum compromisso maior do que estar presente na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa. Então, sendo essa a Casa do Legislativo, vamos falar um pouco de lei. A história começa em 2016. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente concedeu à Baixão Logística uma autorização ambiental de funcionamento que permitia à empresa que, até 18 de junho de 2018, praticasse atividade de estocagem de minério, estocagem e comércio de matéria de origem mineral. Ocorre que, em 2017, houve uma alteração na legislação. E, a partir do dia 6 de março de 2018, quando entrou em vigor a deliberação no Martívoa 2017, essa deliberação extinguiu o tipo de atividade estocagem e comércio de matéria mineral. E também extinguiu todas as autorizações ambientais e funcionamentos em vigor, inclusive a da Baixão Logística. Ou seja, no dia 7 de março de 2018, a Baixão Logística não tinha autorização para nada, para absolutamente nada. Pois bem, uma semana depois, a Baixão procurou a Prefeitura e, com base nesse AAF que já tinha sido revogado, obteve um parecer de poda que permitiu a supressão de 50 árvores de espécimes da Mata Atlântica. E essa é a primeira ilegalidade. E aí é uma coisa meio kafkaniana. Como é que foi conseguida uma permissão de supressão de árvore com um documento que já não estava em vigor? Isso é uma coisa muito louca. Eu acredito que a empresa induziu a Prefeitura a erro. Porque se a autorização tinha deixado de ter vigor no dia 6, no dia 13 ela já não existia. e isso aí já é a primeira ilegalidade que a gente aponta. Não é o município que dá permissão para a supressão de espécies da Mata Atlântica. É o IEF, o Determinação da Lei da Mata Atlântica. Posso até citar aqui, mas não é o momento. Pois bem, seguindo aqui, em 16 de abril de 2018, a Bação Logística procurou a Prefeitura pedindo a emissão de uma licença ambiental simplificada para atividade de estocagem de comércio de material, de origem material e mineral, a qual geraria, segundo a empresa, 25 empregos. E a licença ambiental simplificada foi concedida pelo Codema na reunião seguinte, em 17 de maio de 2018. Aí eu me pergunto, se em 2018 foi quando foi conseguida essa licença, quantos cafés foram promovidos, qual foi a mobilização que foi feita, qual foi o contato que foi feito com a comunidade, quando já tinham conseguido a licença que eles queriam para a atividade que eles queriam. Nenhum. A população não foi procurada em momento nenhum até lá. Porque eles já tinham conseguido o que eles queriam, que é uma licença. Ocorre que, e estocagem em comércio de material, como eu havia dito, já não era uma atividade sujeita a licenciamento, nem municipal, nem estadual, porque as municipais são aquelas que estão na 213. Era uma atividade que não precisava de licenciamento, mas, mesmo assim, eles procuraram buscar um licenciamento perante o município. Por quê? Por que será? Será que era realmente estoque que eles eram atividade de fim? Pois bem. Como eles já tinham a licença, eles começaram a operar. Começaram a operar e começaram a aparecer muitos relatos de carros e vans escolares que, nos seus caminhos, tinham sido obrigados a serem jogadas para o meio-fio, jogadas para o mato, porque estavam dividindo a estrada, que é muito curta, com caminhões de minério. Então, houve vários relatos de moradores que tiveram que jogar seu carro para fora da estrada, tiveram que evitar um acidente, tiveram que fazer manobras arriscadas, porque estavam descendo em alta velocidade caminhões de minério. E essas reclamações chegaram ao Ministério Público, a qual abriu o inquérito civil. Então, esse é um retrato do que pode acontecer no futuro, conviver com isso. Mais acidentes. Imagina, imagina a tristeza se houvesse um acidente entre uma van escolar e um desses caminhões de minério, um desses 80 caminhões de minério, ou 160 indo e voltando. Seria uma tragédia que marcaria, tristemente, a história de São Gonçalo do Bassão. Ainda assim, em junho de 2018, nós descobrimos que o Codema aprovou mais outras duas licenças ambientais simplificadas em favor da Bassão Logística. o que a Bassão Logística fez? Ela pegou o trecho que ela queria asfaltar, que era um trecho de 12 quilômetros, e ela entrou com dois licenciamentos diferentes. Um para licenciar do ponto A até um ponto específico, cinco quilômetros, e outro do ponto específico até o final da estrada, sete quilômetros. aí você me pergunta, Dr. Carlos, por que eles fizeram isso? Por que eles não fizeram um licenciamento para os 12 quilômetros, que é o que eles pleiteavam asfaltar? E eu explico. Tomo como minhas palavras da deputada Bela. Eles praticaram fracionamento de licenciamento, porque estradas com mais de 10 quilômetros têm de ser licenciadas perante o Estado de Minas Gerais e não em âmbito municipal. Então, ainda assim, eles colocaram, mais uma vez, ao meu ver, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em erro, colocando eles numa situação de licenciamento que não era de competência deles. Felizmente, a Justiça, interferiu e, em decisão liminar, mandou suspender a obra das estradas. Coincidentemente, pouco depois, a própria Abração Logística anunciou que ia parar com as atividades e, em seguida, houve uma visita técnica da SUPRA, do Estado de Minas Gerais, a qual identificou que, conforme um boletim de ocorrência de um policial que já tinha estado no local, estava havendo captação ilegal de água, tinha ocorrido supressão vegetal irregular, sem autorização, e que o empreendimento se tratava mesmo de um terminal de minério, de forma que avocou, ou seja, chamou para o Estado o licenciamento daquele empreendimento. E, a partir daí, é que começou, a própria empresa teve que admitir que se tratava de um terminal. O que é um terminal? E qual é a diferença de terminal para pátio de estocagem? O pátio de estocagem deixou de ser uma atividade licenciada porque era uma atividade de meio. Você levava o minério ou o que você fosse comercializar em um ponto e ali ficava e ali era comercializado aos locais ou, então, ocasionalmente, era buscado. O terminal é diferente. O terminal é onde termina um modal de transporte e inicia outro. Ou seja, as carretas, 24 horas por dia, 365 dias por ano, vão descer até o local do terminal, vão desembocar o minério e, dali, o minério vai ser jogado na ferrovia para descer o dia inteiro, subindo e descendo. depois que a associação entrou na justiça contra isso, a própria prefeitura reconheceu que havia erro nessas licenças e, diante do posicionamento de Estado, cancelou as licenças municipais e, aí, sim, começou-se o licenciamento perante a prefeitura. Então, falando sobre a questão hídrica, quando uma empresa tem necessidade de extrair muita água para o empreendimento, ela procura o IGAM e ela pede uma certidão de uso. E, aí, o IGAM faz todos os seus procedimentos e avalia se é possível aquele uso determinado. Só que, para pessoas que têm uma necessidade muito pequena de água, nós, pessoas, moradores, quando o uso é para uso humano, o IGAM tem um instrumento chamado certidão de uso insignificante, que permite que você, simplesmente, com o cadastro no site, consiga a autorização para você extrair a água que você precisa a um litro, a um litro por segundo. ao invés de pedir a certidão de uso, não, a Bação Logística tirou quatro certidões de uso significante e, mais uma vez, praticando fracionamento. Isso tudo é documentado em processo, nós temos todo acesso a isso. E o que me deixa mais triste, quem estava conduzindo isso era um ex-servidor do IGAM, em nome da Bação Logística. Ou seja, houve fracionamento do projeto em três momentos. Quando falou-se que era parte de estocagem quando era terminal de minério, quando falou que eram duas rodovias diferentes, uma de sete, uma de cinco, quando era uma só de doze, e quando disse que a necessidade de água era uma, quando, na verdade, era de pelo menos quatro vezes mais. E, quando a água termina em um córrego, quando um córrego é solterrado, não acaba a água só de quem é associado da membro da associação ou de quem não é. Acaba a água do distrito inteiro. Quando a poeira levanta, a poeira não escolhe a janela de quem é da associação de São Gonçalo do Bação e de quem não é, de quem trabalha. A poeira não desvia de quem trabalha na Bação Logística, não. A poeira entra em todas as casas, em todas as mesas, entra no nariz de todo mundo e faça com que todo mundo passe a ter doenças que não tinham e torne aquele lugar inabitável. E aí, todo mundo tem que ir embora, quem era a favor, quem era contra, quem queria ficar, quem tinha emprego, porque não consegue conviver com esses impactos. Os impactos que nós não conhecemos porque não foram medidos. E, como diz a regra, não se conhece o que não se mede. E é por isso que um dos pleitos, o principal pleito que nós gostaríamos de apresentar aqui era exatamente esse, que fosse exigido da Bação Logística que fizesse o EIA-RIMA, que é um documento citado na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º. Nós não estamos pedindo nada que a lei não peça. quando nós apresentamos isso pela primeira vez à SEMAD, eu sei que tem uma colega da SEMAD aqui na mesa, as respostas que nós obtivemos é que os estudos que seriam exigidos da Bação Logística eram de discricionariedade do Estado. Eu me pergunto, a discricionariedade do Estado ultrapassa o dever de legalidade, o princípio da legalidade do artigo 37? Ultrapassa a Constituição Federal? ultrapassa o artigo 2, inciso 3º, da resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, número 1 de 86, que exige expressamente que terminais de minérios sejam licenciados somente após a realização de EIA-RIMA? Isso não me parece discricionário, isso me parece realmente uma fuga a um princípio da legalidade, a legalidade básica. Então, a associação não pede que seja feita nada além do que o próprio constituinte fez, nada do que o Conselho Nacional, que reúne todas as secretarias de meio ambiente do Brasil, pediu em 86, não pede nada que é diferente do que é pedido para a Mata Atlântica, a lei da Mata Atlântica, ela pede que a lei seja cumprida e que seja exigido o estudo. E a Mata Atlântica responde, mas quem vai dizer que o EIA-RIMA vai dar informação diferente do PCA ou do RCA, que são os outros estudos? A gente não sabe porque o EIA-RIMA não foi feito, a gente não sabe porque o EIA-RIMA não foi feito e precisa ser feito para que a gente tenha informação para que aí sim, aí sim, os membros os membros da Secretaria de Meio Ambiente possam de fato fazer, os membros da própria SUPRE possam fazer um julgamento embasado sobre se de fato é possível que aquele empreendimento se instale naquela localidade. Isso é imprescindível. Então, realmente, se não for colocado o EIA-RIMA, se não for feito o EIA-RIMA nesse empreendimento, a questão será judicializada, se não pela associação ou espero que pelo Ministério Público, porque o próprio Ministério Público também, em outra oportunidade, já havia recomendado à SEMAD que incluísse o EIA-RIMA dentro dos estudos a serem exigidos para o licenciamento. Enfim, seguindo a questão, há também uma questão muito importante que é a questão do patrimônio histórico e cultural. Da mesma forma, o impacto sísmico de 160 caminhões subindo e descendo vai rachar a casa de quem quer que seja. Vai rachar a casa de quem mora, vai rachar a casa do sitiante, a casa das igrejas, vai rachar túmulos de pessoas que moraram e deram a vida em São Gonçalo e esse impacto não está sendo medido. O impacto sobre, exatamente, sobre aquela que foi a escolha do plano diretor eleito pela Câmara dos Vereadores, que foi se desvincular da mineração e valorizar o movimento histórico, patrimônio histórico e turístico da cidade. Pessoal, não preciso dizer que com 160 caminhões indo e voltando, 1.600, me desculpem. Quem é que vai ter interesse em ir à feira? Quem é que vai ter interesse em ir à Júlio Fest? Quem é que vai ter interesse em levar as suas crianças para conhecer as cachoeiras, se tiver de enfrentar tudo isso? Se eu tiver de jogar meu carro para fora da estrada porque está descendo um caminhão? E esses 25 empregos, quando perguntados, não eram planos de carreira, eram empregos para serem apontadores de madrugada, ou seja, passar a madrugada apontando a entrada de caminhão, vigiando o ré de caminhão. E eu desejo mais para a população de Dom Gonçalo do Bação. Eu desejo empregos melhores, que talvez não existam o suficiente hoje, mas, se a prefeitura tiver, continuar com esse compromisso que tem com o desenvolvimento sustentável, eu tenho certeza que o doutor Orlando tivesse que concordar comigo, esses empregos passarão a existir exatamente porque haverá o apoio ao turismo e ao desenvolvimento sustentável. Pois bem, na questão ligada ao patrimônio histórico e cultural, o doutor Elias já passou um pouco, nós estamos com uma questão muito delicada que vota-se no Compatrica, o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, está sendo votado se o empreendimento pode ou não ser instalado naquele local. porém, dois dos votantes são exatamente pessoas que já se pronunciaram e já têm uma posição conhecida, que é o doutor Frederico, aqui presente, secretário de meio ambiente da Abação Logística, e a senhora Júnior, secretária do Patrimônio Histórico. Quando eles votaram e participaram dessa mudança de placar, quando eles, em plena pandemia, fizeram uma audiência pública para mera 50 pessoas e essa reunião foi feita no meio do risco vermelho da pandemia, impedindo que as pessoas participassem, colocando os participantes em risco público, ela conduziu e ela estava em litígio judicial com a Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação. Da mesma forma, naqueles tempos, o presidente do CODEMA, o secretário de meio ambiente, estava em litígio judicial com a Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação. Inclusive, falando ao contrário, de São Gonçalo do Bação, por que essas pessoas não se deram por suspeitas para participarem dos processos da qual a Bação Logística participava? Por que elas não se deram por suspeita? A Associação, assim como a Bação Logística, assim como qualquer administrado, tem direito a ser julgado por pessoas que não estão em litígio umas com as outras. E o que esperamos é ser julgado por uma administração neutra, que nos vejam de maneira neutra. Então, é muito complicado reverter o placar com quem já tem animosidade contra a gente, contra quem luta. E é por isso que a Lei de Estado de Processo Administrativo Estadual, seu artigo 61, deixa muito claro. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade que esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu cônjuge ou companheiro. Então, das três recomendações que eu faço, uma era o requerimento do EIA-RIMA que já está sendo feito, uma é para o IEFA para que não receba a documentação de debação logística se não feita após os estudos de tombamento que houveram ou tombamentos recentes no local, então esses estudos precisam serem refeitos a partir da informação que se tem hoje. E o terceiro é que o IEFA também recomende ao Compatria que se refaça todo o procedimento de licenciamento de obtenção de licenciamento do EPIC e EPIC da empresa sem a participação da Secretaria de Meio Ambiente, sem a participação da Secretária, sem a condução da Secretária de Patrimônio Histórico, porque, na época que foi julgado pela primeira vez, estavam em litígio judicial e, portanto, havia animosidade contra a associação. Tudo o que pedimos aqui está na lei. Não há nenhum pedido, não há nenhum pedido de favor. Nós só pedimos que a lei seja cumprida. Nós só pedimos que a lei que essa casa proclamou, que é a lei de processo administrativo estadual seja cumprida. É só isso. Esse é o terceiro requerimento que eu faço. E eu agradeço pela atenção de todos. Sr. Carlos, acho que você apresenta aqui um conjunto de legalidades que estão virando aqui requerimentos, além dos que você pediu, requerimentos para a própria Polícia Federal. Porque eu queria lembrar que captar água sem outorga, que supremir vegetação nativa sem licença ambiental para tal é crime ambiental. Crime ambiental. E aí a gente não está falando de uma autuação administrativa no âmbito da SEMAD. Nós estamos falando de um processo criminal tal qual aquele que indiciou, por exemplo, as mineradoras pirata da Serra do Curral. Para mim não tem diferença. Agut e Afleus são mineradoras pirata que foram autorizadas por táxis da SEMAD. A mesma coisa aconteceu em São Gonçalo do Bassão. Era uma proposta de terminal pirata que não se chamava terminal, que inicia na tora os seus procedimentos sem as devidas licenças ambientais e que depois foram regularizadas por meio de táxis da SEMAD que sequer foram cumpridos. É exatamente a mesma história. Exato. Que a Polícia Federal tome também as mesmas providências. Exato. E outra coisa, não haverá recolhimento de SEFEM porque não é mineração. Então, o que o município ganha sendo ponto de ônibus, sendo ponto de troca de modal, não há nem recolhimento de impostos que poderiam virar benefícios e oportunidades de emprego, porque não há recolhimento de SEFEM. É um ponto de ônibus, pessoal. É um ponto que simplesmente vai trocar um modal por outro. É um empreendimento de logística. E eu não sei se é o caso da Polícia Federal ou da Polícia Civil, porque não há mineração diretamente envolvida. Mas, de fato, há indícios de crime, há indícios de uso de documento falso, foram punidos por isso. A empresa não está aqui para nos responder que fim levou às multas que foram arbitradas pela SEMAD, mas, de fato, há sim a necessidade de investigação para ver se houve, de fato, crimes ambientais para que as pessoas envolvidas possam ser responsabilizadas tanto em nível de pessoa física como em nível de pessoa jurídica, sendo essa também permitida pela 225 caput da Constituição. Obrigado. Obrigada. pessoal, a gente fez essa primeira parte a escuta dos representantes da comunidade que foram debatidos longamente por vocês. Agora, a gente tem outros representantes aqui, da Câmara Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente, do IEFA. Então, eu sugiro que a gente comece pelo IEFA, Sandra Pereira da Silva, que é analista de patrimônio do Instituto Estadual Histórico e Artístico de Minas Gerais. E aí, Sandra, eu peço que você aborde na sua fala a situação da igreja de São Gonçalo do Bassão, que é uma igreja já tombada enquanto patrimônio municipal, e há quantas anda o processo de tombamento estadual dessa igreja, que foi informado, que já foi solicitado, inclusive pelos moradores, há quantas anda esse processo de tombamento. Segundo, se já foi emitir, se o IEFA ofereceu algum documento ou anuência para esse empreendimento, tendo em vista também a proximidade dessa igreja ao terminal. Então, são essas questões principais que eu queria abordar. Além do que, como o doutor Carlos falou, a gente teve novas descobertas arqueológicas naquela região que foram levantadas inclusive pelo IPHAN. Nós fizemos alguns pedidos de informação específicos para o IPHAN, mas eu queria também perguntar sobre a existência de uma atualização dos estudos dadas essas novas descobertas pelo IEFA também. Então, com isso, eu passo a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. Muito bom? Melhorou? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa e todos os presentes. Em retorno ao convite dessa comissão, a presidente, em razão de pauta, ela não pôde estar presente e solicitou que eu pudesse comparecer com a intuito de prestar os esclarecimentos técnicos que surgissem de todos. Bom, com relação a essa questão levantada pela deputada Bela, com relação à igreja, a igreja realmente tem tombamento municipal, não tem um tombamento estadual. É justamente isso que eu considerar, que essa solicitação é encaminhada para a diretoria que tenha a competência de realizar essa definição. Inclusive, esse processo, ele geralmente é levado até o Conep para que seja... Então, ela vai fazer um levantamento técnico de alguns aspectos e é levado ao Conep para poder ser discutido e ter esse processo com uma resposta para a população que solicitou. Esse departamento é o departamento de proteção e memória, então, é o departamento que eu atuo, mas, com certeza, o procedimento é esse, o procedimento administrativo. Recebido, é feita a verificação documental, é feito um levantamento de informações, é elaborado uma nota técnica que é, então, reportada para o Conselho, para o Conep, para o Conselho de Patrimônio, e essa discussão ela vai, então, se dar e aí vai, então, ter uma resposta a respeito do encaminhamento e desenvolvimento desse processo administrativo quanto à igreja. Com relação a outra questão relativa à questão do terminal de cargas, esse processo, ele foi enviado ao IEF, o processo que começou a tramitar junto ao meio ambiente, em 2019, ele chega ao IEF em 2021 para uma avaliação, uma avaliação que ela é feita considerando os possíveis impactos no patrimônio cultural estadual, esse é o primeiro, é a primeira questão, e ele, então, é feito a partir da avaliação dos estudos e documentação administrativa apresentada ao órgão. Então, é verificado os aspectos com relação às áreas de influência do empreendimento e outros dados técnicos, como disse no início, objetivando, no primeiro momento, uma avaliação com relação aos bens protegidos pelo Estado, visto que os bens protegidos pelo município, ele também tem a prerrogativa de proteção e gestão da municipalidade. Então, o IEF, no primeiro momento, faz essa avaliação, que é, inclusive, uma avaliação que está determinada perante a sua competência direta, ainda que, claro que sabemos que existe uma competência comum. Então, foi feita uma avaliação sobre esses documentos apresentados. Essa avaliação foi referente a esse processo que tramitava em 2021. Fizemos as considerações relativas aos bens que existem na área do território de Itabirito, que são protegidos, que estão protegidos pelo IEFA, ou estão em estudos também. Ali a gente tem essa situação, bens protegidos, bens em estudos e presença também de bens imaterial. Então, fizemos essas considerações todas, com a avaliação dos dados apresentados, com as avaliações dos dados também que são trabalhados junto ao IEFA dentro da base de dados de mapeamento que nós temos, inclusive também ela está ali pontuada na própria base da estrutura de dados do IDS-ZEMA. Então, conduzimos toda essa avaliação, fizemos as considerações e com relação à questão dos bens estaduais, eu quero prezar isso porque, como disse, no primeiro momento é essa avaliação que o IEFA faz, objetivamente. avaliamos tudo com relação às áreas de influência apresentadas no empreendimento, essas áreas apresentadas pelo empreendimento são áreas definidas pelo empreendedor, de responsabilidade do empreendedor, avaliamos isso com relação às áreas de influência do patrimônio cultural. E com relação aos bens protegidos pelo IEFA ou em estudo, nós não temos, quando usamos, fizemos a sobreposição das áreas técnicas, dos dados espaciais, ou nas áreas de nada e na AID do empreendimento, nós não temos presença dos bens estaduais. Então, nós fizemos essas considerações sem esquecer, claro, de ponderar dos bens municipais, razão pela qual, também, nesse procedimento, procedimento esse que o IEFA, ele é interveniente, onde ele se manifesta dentro da sua competência em relação à proteção do patrimônio cultural, porque, na verdade, o órgão licenciador é a CEMAD, então, nós nos manifestamos e apontamos, fazemos todas as considerações com relação ao patrimônio. E verificamos também que lá, ponderamos o quê? É preciso que nós façamos essa ponderação, não tem como nós, cruzando as informações, conseguindo que, na verdade, nós temos os bens na área de influência indireta, os bens do IEFA, na área de influência indireta. Então, fizemos todas essas considerações, traçamos, inclusive, uma verificação em termos de distância, considerando os dados geográficos, espaciais, e, com isso, o que acontece? O IEFA não aprova ou aprova essas questões. O IEFA se manifesta e, diante de todas essas considerações, foi emitida uma manifestação em que foi pontuada justamente essas questões. Na área de A, de A e D, não temos bens, na área de A e D, precisamos ficar. Com relação ao que foi apresentado no estudo, vamos monitorar e verificar a questão de possíveis impactos em algum patrimônio cultural, poderá ser definida uma série de medidas a serem adotadas pelo empreendedor, sendo elas tanto de mitigação, esperamos que não necessite de compensação, mas é outra também questão que precisamos pontuar. Inclusive, solicitamos que fossem apresentadas as manifestações do município, ao IEFA, que são documentações gerais que constam do procedimento, que estavam em solicitação, que estavam em processamento e discussão junto ao município, mas que ainda não haviam sido pontuadas. Nós solicitamos que fossem entregues essas manifestações também, para que, então, para que pudéssemos também fazer uma outra avaliação quando elas fossem entregues. E essa manifestação foi a que foi expedida. Já foi expedida, então? Mas isso foi em 2021, para esse processo que começou a tramitar em 2019. Mas o processo foi arquivado, não é? O projeto que foi apresentado em 2019, inclusive, era em outra localização. É, isso é que eu ia chegar nesse ponto agora. A questão é... Desculpe, eu te interrompei. Foi só uma... Imagina, deputada. Então, na verdade, o que acontece? Nós fizemos, tivemos esse procedimento técnico, com relação ao processo que realmente chegou para a tramitação junto ao IEFA. E encaminhamos essa manifestação. Fizemos consultas recentes, uma consulta que é pública também, que pode ser feita nas quantas decisões do processo de licenciamento. e, de fato, em 2022, esse processo foi arquivado. Esse processo ao qual nós manifestamos. Esse foi o único processo encaminhado até o momento e tramitado no nosso... no nosso... junto ao nosso órgão. Então, na verdade, um outro processo, uma outra entrada, um novo processo formalizado junto a SEMAD ou algumas de suas camas. Esse processo, então, ele vai... É um outro processo. Num primeiro momento, então, cabe uma outra avaliação. Os estudos realmente, num outro processo, precisam ser atualizados. Eles vão precisar ser atualizados. Esse é o procedimento. É o procedimento que nós temos conforme as deliberações e normativas, mas ainda não temos, não recebemos para a tramitação esse novo processo no momento. E quanto às questões arqueológicas, essas questões em regra geral tratadas pelo IFAM no primeiro momento, provavelmente, creio que, considerando que, se for formalizado um outro processo, esse processo não for encaminhado para avaliação, essas considerações deverão constar desse material para que a gente possa também se atualizar quanto ao estudo e poder, inclusive, fazer a avaliação quanto a essas áreas que foram identificadas. Boa. Pessoal, então, o processo que hoje tramita na SUPRI, é um processo novo, ele não tem ainda a anuência do IEFA, porque a anuência foi dada para um processo anterior, que, inclusive, estava em outra localização. correto? Eu ainda pergunto, Sandra, porque eu entendo qual é o protocolo para se pedir o tombamento estadual de um patrimônio, como é o caso da igreja, que já é patrimônio municipal. Mas a pergunta foi, qual é o estado da análise do tombamento dessa igreja? Porque a nossa preocupação é que a gente acelere o processo de anuência e de licenciamento ambiental desse empreendimento e demore demais para fazer a análise do tombamento estadual da igreja. E aí, assim, considerando que a gente está falando de um terminal ferroviário que vai transportar pelo menos 100 vagões por dia a 400 metros da igreja, que é patrimônio do município, fica bastante claro que o impacto é altíssimo. Ele é altíssimo. Então, eu pergunto há quantas anda o processo de tombamento estadual? Você teria essa informação para nos dar? O processo de tombamento, como eu disse, ele é todo tramitado, discutido, avaliado e conduzido até o encaminhamento ao conselho por outra diretoria. Eu realmente não tenho precisamente essa informação no momento. Até realmente passei por ela em razão disso. Disse, na verdade, que ele estava tramitando, que ele com certeza deve estar sendo instruído com as informações necessárias para a condução até o conselho. Então, esse seria um dado que eu poderia verificar e encaminhar posteriormente a informação. Então, gente, para que a comunidade toda saiba, em relação ao patrimônio, nós vamos elaborar aqui três requerimentos e um projeto de lei. Um requerimento é o pedido de informações sobre a quantas anda, o processo de tombamento da igreja no IEFA. Esse é o primeiro requerimento. Peço a consultoria para elaborar. O segundo requerimento é para que o IEFA não analise o pedido de EPIC e RIPC antes do tombamento da igreja e que, diante das novas descobertas arqueológicas do IFAM, refaça os estudos considerando todas essas questões. Então, são dois requerimentos para o IEFA. Nós vamos fazer também um requerimento para o IFAM para que verifique se as estruturas que foram identificadas e arqueológicas, se elas ainda existem ou se elas estão ameaçadas e podem, inclusive, ter sido destruídas pela empresa. Caso isso aconteça, que as providências devidas sejam tomadas. Caso os patrimônios ainda estejam lá, não, de qualquer forma, nós pedimos para que o IFAM se manifeste enquanto parte nesse processo, uma vez que há a identificação de estruturas arqueológicas dentro da área do empreendimento. Nós estamos falando aqui de muros, de estruturas de captação de água que são históricas. naquela região que estão justamente dentro do empreendimento. Então, o empreendimento não pode avançar sem a anuência do IFAM. Concordam? Isso é a lei. Deputada Bela. Próxima. Sim, Carlos. Para complementar o requerimento, eu peço que, caso seja aprovado, que seja enviado também uma comunicação ao Compatria, inclusive, a presidente do Compatria, que é o Conselho Municipal, esteja aqui, para que esse processo fique suspenso até a palavra final do IFAM e do IEF. Está certo. Então, o quarto requerimento para o Compatria, nesses termos que foram sugeridos. Seja encaminhado exatamente para não ter um descompasso entre os procedimentos municipais, federais e estaduais. Certo. Alguns desses aqui a gente já fez, como esse para o IEFA, os outros eu estou pedindo para a consultoria elaborar. E também nós tivemos a ideia de fazer, preventivamente também, porque a gente sabe que os processos, às vezes, no IEFA demoram. Então, nós estamos fazendo aqui um projeto de lei para reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o cemitério e a capela Nossa Senhora do Rosário no município de São Gonçalo do Bação, no município de Itabirido. Está certo. Obrigada, Sandra. Vamos agora avançar, então, para o Frederico Arthur Souza Leite, que é secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Itabirido. Secretário, para você também, a gente tem aqui algumas questões que eu acho que foram levantadas também pelo advogado, pela comunidade, mas, em especial, a gente gostaria de saber quais foram as providências tomadas pelo município quando ela percebeu que, de fato, o licenciamento da atividade para a bação logística estava irregular, estava extrapolando, de fato, o que deveria ser um processo de licença ambiental. Também se foi dada a anuência da Secretaria de Meio Ambiente para esse empreendimento e como a prefeitura percebe essa resistência da empresa de fazer o EIA-RIMA. Certo? São algumas das questões. Ok, deputado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Saúde ao deputado e a todos os parlamentares da mesa, também à comunidade. Tem mais uma pergunta? Ah, claro. É por quais razões o CODEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, anuíam a declaração de conformidade, mesmo ciente que o empreendimento se localiza em área de proteção ambiental? Está bom? Ok. Bom, então, saúdo novamente e a todos os presentes. Eu sou servidor público desde 2013, mas estou no cargo de secretário de Meio Ambiente apenas a partir de setembro de 2019. Então, eu acompanho uma parte dessa história estando neste cargo. Vou narrar, então, agora como a prefeitura se manifestou a partir da gestão do prefeito Orlando. Os gestores anteriores, e me refiro a qualquer um dos cargos que possam ter tido alguma parte nesse processo, eu não posso responder o que foi, qual o contexto. Eu posso narrar as decisões que foram tomadas desde setembro de 2019. e assim o farei. Bom, o primeiro material que eu tive contato enquanto secretário foi exatamente sobre este processo. Então, tomei a liberdade de procurar a comunidade, fui à casa do Sr. Elias, conversei com o Sr. Marcio e com vários outros moradores para entender o contexto. Ao mesmo tempo, conversei com a própria equipe de Meio Ambiente, que já estava presente em momentos anteriores, para ter acesso de modo imparcial a todas as questões que envolviam o processo. E, portanto, a gente não pode falar sobre essa declaração de conformidade dada pelo município, porque ela é de agosto de 2019. Então, eu não estava nem à frente do Codema, nem à frente da Secretaria. Todos os processos são públicos, então, essa documentação, ela está lá, pública, imagino que toda a comunidade já a tenha, eu me refiro às ações que foram tomadas. E, portanto, a partir desse momento, a gente teve contato com promotores, com a comunidade, para entender todo o caso. E qual é o cenário que nós temos hoje? Hoje nós temos essa declaração de conformidade que foi dada pelo município em agosto de 2019, uma anuência que foi dada pelo Compatri, e aí se referindo a patrimônio histórico, não a impactos ambientais. Então, eu vou me ater aqui, deputada e demais presentes, inicialmente, a um contexto da Secretaria de Meio Ambiente. Depois a gente pode até falar pelo Compatri, mas o ideal é que a presidente do Conselho possa versar sobre isso. Com relação à expressão de Mata Atlântica, a gente hoje tem a possibilidade, doutor, de que o município é conveniado com o Estado. Então, é um processo que, se houver hoje, qualquer... não exatamente esse, mas qualquer licenciamento de atividade que tenha impacto dentro da ADN 217 até classe 4 é competência do município fazê-lo, inclusive, analisar processos de expressão de Mata Atlântica, tanto em área urbana quanto em área rural. Então, já é um contexto que é diferente dessa análise. Com relação ao empreendimento, a gente não pode falar por eles. O ideal é que a empresa estivesse aqui, se manifestasse em relação a qual tecnologia vai usar, qual é o estudo que está fazendo. Mas o que acontece, deputada, é que, estando no cargo, recebi a ordem do prefeito de criar uma comissão e analisar o processo. E, assim, nós fizemos e, ao final, mandamos este relatório para a Supran. Imagino que hoje a Supre tem esse documento com algumas recomendações a serem feitas. E aí é importante população, parlamentares, entenderem que o município não poderia, e hoje não pode, analisar qualquer tipo de impacto ambiental, porque isso já é feito no Estado. Eu não posso fazer um duplo licenciamento ambiental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Esse processo está protocolado e está em análise no Estado. Então, eu aqui não tenho capacidade nem legal de falar sobre impactos ambientais, porque esse processo já é analisado no Estado. Mas qual a iniciativa que nós tomamos a todo momento? Entender de que maneira a diversificação econômica de São Gonçalo deve acontecer. E aí eu vou me referir a algumas ações que nós estamos fazendo, não só na Secretaria de Meio Ambiente, mas em parceria com outros órgãos públicos, como a Secretaria de Esporte, de Patrimônio Cultural e Lazer, de Urbanismo, e por aí vai. Então, e aí acabo me referindo à reunião do Compatri. A anuência que o Compatri deu foi única e exclusivamente a Patrimônio Histórico, não a Impacto Ambiental. Ainda assim, estando neste Conselho enquanto representante do Meio Ambiente, fizemos recomendações para se colocar nessa anuência. Ela pode ser concedida desde que sejam feitas essas e essas ações. Esse documento é público, a ata do Compatri é pública, imagino que todos também já tenham. Dentre essas recomendações, deputada Bela, população, nós fizemos a recomendação de que a própria empresa está ali no coração de São Gonçalo, na zona de interesse histórico que todos nós queremos preservar, um centro onde ela possa monitorar em tempo real todos os impactos. Então, se qualquer morador quiser avaliar a condição, isso existe. Se vocês forem hoje, a própria Vale faz isso. A própria Vale faz isso. Sério. Gente, vocês querem lutar contra uma tecnologia que existe? Ela existe. Pessoal? Posso continuar, deputada? Posso, sim, pode continuar. Obrigado. Bom, então, se vocês forem hoje em um condomínio ao lado de uma mineradora, existe um centro onde a gente pode, em qualquer momento, chegar lá e perguntar, no dia tal, qual era o valor do ruído naquele momento, como estava a condição da água. E eles são obrigados a mostrar para vocês, para o órgão ambiental, para a polícia, para qualquer pessoa. Pessoal? Pode continuar, secretário. Muito obrigado. As manifestações do público são normais. A gente fala assim, desde que não seja uma interrupção. Não, claro. Uma coisa assim. Ok. Bom, a outra recomendação... Só um minutinho. Claro. Gente, talvez algumas pessoas não estão aqui na Assembleia Legislativa. A gente está aqui na presidência dos trabalhos. Vocês percebem que eu sou a única mulher, inclusive, na mesa, além aqui da representante do IEFA. Eu peço respeito a essa presidência para que a gente conduza os trabalhos dessa audiência pública. Peço respeito para que a gente consiga escutar todas as pessoas. O que a gente está buscando aqui é que seja respeitada a legalidade, o meio ambiente e, em especial, a população de São Gonçalo do Bação. A população, inclusive, que está aqui presente com diferentes posições e todas vão ser ouvidas. Quando eu digo que algumas manifestações são normais, é que aplausos, vaias, isso acontece. Isso faz parte da democracia. As interrupções é quando uma pessoa começa a falar, interpelar, fazer perguntas. Isso eu paralisei. Agora, aplausos. Eu não censurei nenhum tipo de aplauso. Vaia. Eu não vou censurar nenhum tipo de vaia. Isso é da democracia. Isso é da atividade. Agora, a gente quer aqui escutar e receber os convidados para essa audiência pública da melhor forma possível. Vou retornar a palavra para o secretário para que explique qual foi a posição do município. A gente ainda não compreendeu. E aí, eu retornando aqui, eu entendo que o município fez um estudo e enviou para a Supran. Mas esse estudo enviado para a Supran diz respeito a um processo de licenciamento que não está em vigor mais. Foi retirado pela própria empresa. O processo que hoje está na Supran é um outro processo. Então, eu pergunto. O município se manifestou em relação aos impactos ambientais? Se manifestou em relação ao fato de que o terminal está sendo inserido em uma área de proteção ambiental? Essas são questões que eu ainda não vi respondidas. Espero que possam ser. Ok, deputado. Muito obrigado. Bom, com relação à questão do Estado, se o processo está na Supra ou não, não sei. O Estado que tem que responder. Voltando à questão do município, dentro do processo de anuência, foi... Em que ano foi dada a anuência? Você está se referindo da questão da declaração de conformidade ou a do compadre? São diferentes. A gente está falando da declaração de conformidade. Ah, sim. Em agosto de 2019. Então, ela não é válida mais. É isso que eu queria saber. Obrigada. De nada. Bom, então, continuando sobre os benefícios que a comunidade exige por parte do Poder Público de investimentos, é a criação de uma rota turística de ecoturismo que se chama Ecotrilhas, um circuito de 30 quilômetros que passa por propriedades rurais. Esse projeto também foi apresentado para todas as empresas da região que queiram investir e criar esse circuito, trazendo também essa diversificação econômica para a comunidade. Com relação também ao programa de pagamento por serviços ambientais, deputado, isso é uma realidade no município de Itabirito, é o primeiro município de toda a região dos Inconfidentes a remunerar o produtor rural por um serviço ambiental que ele já faz e já fez de graça durante muitos anos. e hoje o município remunera o produtor por ele preservar a Nascente, a PP. Então, essa política acontece, dez produtores já foram remunerados, todos na bacia do Ribeirão Carioca, onde estamos discutindo aqui, a sub-bacia onde está o empreendimento. Então, o que prova que o município se preocupa com a produção de águas. Agora, eu não vou ficar entrando em questão de impacto ambiental. E a fiscalização desse empreendimento e de qualquer outro que houver, pode ser feita pelo município, pela Polícia Ambiental, pelo Ibama, e a qualquer crime ambiental que acontecer, a pessoa, empresa, CPF, CNPJ, o que seja, tem as leis de crimes ambientais. Então, a posição do município hoje é exatamente essa, é fomentar o ecoturismo na região de São Gonçalo, continuar a remunerar os produtores, inclusive o senhor Elias, que está aqui presente, é um dos contemplados do pagamento por serviços ambientais, a propriedade dele é cadastrada, a gente fez um plano individual da propriedade, sabemos que ele preserva muito mais do que precisa de ações, portanto, ele vai receber mais dentro da política de PSA. Então, o que a gente está aqui hoje é apresentando as nossas ações para garantir um desenvolvimento sustentável de São Gonçalo, independente desse empreendimento ou de qualquer outro, e que fique claro que o município hoje não analisa o impacto ambiental e nem o processo. Poderia analisar, porque a gente tem convênio até classe 4 e o terminal é classe 3, mas ele está no Estado e é de bom tom que ele fique no... Classe 4, o pessoal está falando, então, ainda assim, poderia cair no município que a gente tem em convênio, mas é de bom tom que ele continue no Estado, tamanha o impacto que isso traz para a comunidade e, como o próprio advogado falou, que é importante que seja cobrado estudo A ou B, é claro que a gente precisa de ter todos os estudos para fazer a análise. Se eu fosse o técnico desse processo hoje, claro que eu queria ter todas as informações para fazer um parecer sobre ele, mas eu não posso entrar nesse processo enquanto município, porque senão seria um duplo licenciamento e aí você pode anular todo o processo. O doutor que é da lei sabe, se tiver um duplo licenciamento, a própria empresa depois pode pedir o cancelamento ou a comunidade. Então, por isso, é importante que a gente escute o Estado e entender como o técnico que está lá com a decisão na mão vai contemplar todas essas questões. Infelizmente, não é no município nem na audiência pública que a gente vai discutir o impacto. Agora, com a Supran que está fazendo o licenciamento, uma coisa importante que deve acontecer é a própria licença social. A empresa tem que conversar com a comunidade, com a secretaria estadual e tentar casar uma coisa com a outra. A gente não pode a comunidade querer uma coisa e, vamos dizer assim, o Estado querer outra. Então, vocês têm que ser ouvidos por quem está fazendo o licenciamento ambiental. Está certo. Eu queria ressaltar aqui duas questões que eu acho importantes, secretário. A primeira delas é essa constatação de que, se o município deu a anuência para o empreendimento em 2019, então, essa anuência não está válida mais. Eu queria que isso ficasse registrado nessa audiência pública, porque o processo que estava em tramitação em 2019 foi arquivado. Um novo processo de licenciamento em outra localização, inclusive, foi instaurado pela empresa. Se um novo processo em uma outra localização foi instaurado pela empresa, isso exige outra anuência de conformidade. E eu queria aqui deixar bastante evidente também que a conformidade é um documento técnico, não é um documento político. E a anuência de conformidade não pode ser dada se o plano diretor do município diz que aquela área é a área de proteção ambiental, com risco de quem assinar essa conformidade estar cometendo improbidade administrativa, coisa que nós vamos fiscalizar aqui nessa comissão. Está certo? Deixo aqui essa questão. Então, queria agora passar... Oi? Quer que eu responda essa pergunta? Pode, pode falar. Claro. Bom, a gente não tem nenhum protocolo novo pedindo outra anuência na Secretaria de Meio Ambiente. Então, que fique claro que não tem nenhum processo em aberto para este empreendedor neste contexto. Está bom? Nós vamos fazer para a SEMAD um pedido de informação para que... pedido de informação, pedido de providências, para que exija um novo processo de conformidade, porque não faz sentido. O terminário estava prevido em uma localidade, que é o tal do sítio da procuradora lá. Promotora, procuradora. Aí não faz lá. Bota a 400 metros da igreja, do lado da comunidade. Isso é outro impacto. É outro impacto. Deputada, só um instante aqui. Se eu não me engano. Deputada, só um instante aqui para corrigir. Vamos lá. Na realidade, a localidade é a mesma. Esse processo tem sofrido de alteração ao longo da sua proposta. Claro. E qualquer alteração, só que alterações substantivas, como da localização do empreendimento, ele exige um novo estudo, um novo processo junto ao IEFA, um novo processo de anuência junto ao município. Tem que zerar tudo. Tem que zerar tudo. Porque não foi uma alteração pontual. Estamos falando de um processo que estava tramitando, teve seu arquivamento pedido pela própria empresa. Então, se a empresa reabre o processo de licenciamento, ela começa do zero. Isso é o que a legislação diz. Qualquer coisa fora disso pode estar incorrendo em improbidade administrativa. E nós vamos fiscalizar esse processo. Está certo? Exatamente. E se me permite o... Deputado Elencar da Silveira pediu a palavra. Só para explicar o seguinte, nunca mudou de lugar, não. Sempre foi no mesmo lugar que está hoje. Então, não tem que ir perto da promotora, não. Sempre foi no mesmo local que está hoje. Eles vão mudar as outras coisas da promotora. Sim, mas o processo que estava tramitando foi arquivado e um novo processo foi pedido. Concorda, Elencar? Então, se o novo processo está aqui, é vida nova. Pois é, mas não foi problema porque estava lá perto da promotora, estava perto da carteira. A gente não pode... Achei que era. Está bom, achei que era. Vamos lá. O promotor também mora lá, também é impactada, também é atingida. Nós estamos só colocando isso porque eu escutei esse burburinho na comunidade, em outros lugares, de que o processo não ia andar porque tinha alguém poderoso, mas em cima da comunidade, em cima, inclusive, da parte mais periférica dessa comunidade, que é o Mangue Seco, talvez possa. Vamos ver essa questão. Vamos ver essa questão. Vou. Vou. Faço questão de ir. Faço questão de ir. Quando eu fui em São Gonçalo do Bação, eu estive ali presente, na comunidade, rodei alguns locais, mas faço questão de ir lá de novo. Eu vou... Vocês vão ter a palavra? Daqui a pouco. Vamos passar aqui. A gente fez as inscrições. Agora eu queria passar, então, para a Câmara Municipal de Itabirito, que está aqui representada. A gente tem três vereadores presentes. O Marco Antônio de Oliveira Júnior, obrigada pela presença. O Antônio Martins da Conceição, vereador também, obrigada pela presença. Anderson. Anderson. Eu falei Anderson, falei não? Antônio. Anderson. Desculpa, viu, Anderson? Bem-vindos aqui a essa Casa Legislativa. Mas, no requerimento, a gente teve que aprovado, como convidado, o vereador René Américo da Silva. O vereador está presente? Está aqui? Ah, vereador. Qual a palavra? Boa tarde a todos. Já é boa tarde. A deputada Bela, por estar conduzindo esse trabalho na presidência da mesa. Deputada Alencarre, através de vocês, eu cumprimento os demais membros da mesa e a comunidade que está aqui presente. Eu vou deixar claro que eu não estou aqui representando a mesa diretora da Câmara, não. Eu vim como parlamentar que participei do processo e de algumas reuniões e a comunidade me convidou que eu pudesse estar aqui presente para estar falando. Eu acho que o prefeito já deve ter ido embora, devido a... Não, não, não. Não é isso, não. Já deve ter ido embora. Então, eu estou tranquilo para falar também, para não falar que só esperei sair para me falar. Foi o prazo que me deram aqui. Eu comecei a acompanhar esse processo desde 2018, que teve uma conversa na Câmara Municipal. E, para mim, dar seguimento nisso, eu hoje cheguei atrasado aqui, porque eu saí de abril de cerca de 8, 20, mais ou menos, justamente pelo trânsito das carretas que atrapalhou a gente a subir a Santa e outras coisas mais. Eu estive aqui nessa Assembleia há um tempo atrás, o deputado Alencar também participou, mais uma vez para falar de mineradora, a qual aqui eu respeito e a qual eu defendo que tem que ter, sim, a atividade que nós vivemos disso. A maior porcentagem do nosso recurso é isso, mas eu defendo também que seja feita dentro da lei com responsabilidade. Existem projetos em Itabirito a ser seguidos de outros mineradores e todo mundo sabe de onde estou falando. Aí, quando eu gasto cerca de uma hora e meia, deputado Alencar, para sair lá do centro de Itabirito para chegar aqui por fulcros de trânsito de carreira que está transportando minério, eu começo a fazer a minha pergunta. Fala do excelentíssimo senhor prefeito Itabirito quando eu estava aqui. Nós tivemos um acidente onde morreu um jovem, foi noticiado no site de sua notícia pelo vereador antes, por causa de carreta. Eu não sou analista e nem perito de trânsito para saber. Então, se isso foi causado envolvido uma carreta que transportava minério, nós vamos levar para São Gonçalo do Bastão 600 carretas diárias? Diárias. Aí começa a discrepância. Eu torço para que implemente, sim, esse empreendimento, mas não lá, no lugar que está. Se eu sou o empresário do ramo, eu já tinha retirado tudo isso de pauta e começado tudo em outra localidade, porque eu já vou começar abrigado com parte da comunidade. E, quando eu falei na reunião, com muito respeito aos sitiantes nativos, até brinquei, virou cruzeiro e atlético, o pessoal lembra lá? Muito respeito, eu acho que tem que ter dignidade para vocês também, muita. Quando eu chego, deputada, deputada, a deputada já se retirou, a levantar essas questões, nós não podemos fomentar isso mais, não. Até que dia nós vamos chegar e passa um tratoraço onde o senhor Elias falou que não entrou pela porta do fundo, que não cabia na porta da frente, começou assim, pelas portas do fundo. Vão fazer, o problema é de quem está lá, nós temos dinheiro e vão sair comprando todo mundo. É assim que funciona. É assim que funciona. Quando eu falo em questão de compátria, eu já falei lá na reunião porque é que mudou o voto rápido. A maioria são servidores comissionados da prefeitura. E nós sabemos que teve intervenção. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que levar e deixar muito claro, ninguém aqui, nem A, nem B, nem Cruzeiro e nem Atlético é contra o empreendimento. Nós somos a favor que faça com responsabilidade, que cumpra a lei e que para de ludibriar a população que está acontecendo lá. eu tive na audiência, não vou falar audiência num café lá, eu vi a prepotência da empresa quando foi questionado por fatos óbvios que foram falados aqui e garantido por lei constitucionalmente. É isso que a população quer. É isso que as pessoas precisam. É isso, Fred, mesmo que não tenha na sua... que está na sua ossada que represente o Estado, que o município tem que intervir. Foram feitas perguntas lá dentro e o Saai estava aqui, mas já deve ter ido embora devido a alguns outros compromissos, que não foi respondido para a comunidade. Ninguém quer cravar a briga com ninguém, não. Nós só queremos transparência e lisura no processo. E, quando eu falei que ganharam uma voz na Câmara com respeito aos demais vereadores, ganharam sim, porque agora eu quero saber de qual sou teatro que está acontecendo. Venderam para mim naquela ocasião, e eu falei, não tenho vergonha de falar, uma outra proposta que está muito aquém da realidade que está acontecendo agora. Então, no tratoraço não vai. Eu posso ser um grãozinho de areia no oceano, aliás, um deserto, mas eu vou fazer barulho. Não quero. Não quero fazer discurso. Não quero fazer discurso político. Não estou aqui. Obrigado pelos aplausos, mas não vim aqui em busca de aplausos. Eu vim aqui em busca de uma coisa justa, de uma coisa coesa, e que, infelizmente, nós vamos tentar ter que agradar a maioria. Se o nosso criador, que é tão perfeito, morreu do jeito que estou, quem será eu, o mero ser humano que erro todos os dias? Então, deputado Alencar, que muito bem representa e está abrindo nessa casa também, até que dia que nós vamos ficar contentando em receber migalhas, migalhas em compensações? Até que dia nós vamos ficar contentando com respeito a ajuda de mineradoras a grupo de teatro, a ajuda de mineradora em cobertura de quadra, a ajuda de mineradora para roçar e capinar a rua, que é obrigação do município, que, por sinal, não tem feito? Até que dia nós vamos ficar? Sabe por que fazem isso? Porque lá eles podem descontar o imposto de renda deles. Eu falei lá dentro, lá, deputado, o prefeito entregou um posto de saúde lá agora? Será que esse posto está preparado para receber também o empreendimento? Como que nós vamos cuidar da saúde dessas pessoas, que seja sitiante, que seja nativo? Nós temos que parar de entender de migalha. Eu estou vendo aqui que suprimiram não sei quantas... árvores da Mata Atlântica. Vai sitiante, vai nativo, vai eu, vai, deputado, suprimir uma árvore para ver o que é. E é a lei, Fred, não é você? Eu tenho que praticamente vender um carro para pagar. Agora, suprime tudo, manda pagar 50 mudas de laranja. Está na hora de vocês aqui na Assembleia também, deputados, com todo o respeito, de mexer na legislação para nós pararmos de ter esse tipo de problema aqui, porque nós somos pagos para resolver. Cada um na sua esfera, como diz a música, cada um no seu quadrado. Mas que parte da Câmara de Itabirito, parte da Assembleia, que está até na abertura e que vá para onde que tiver que ir. É por isso que a lei frouxa que nós temos deixa essas aberrações acontecer. Quando eu falo lá dentro dessa reunião, deputado e deputado, sobre que ia ter um caminhão-pipa lavando em volta do negócio, aí eu perguntei a água vai descer para onde? Para a cachoeira da bem-vinda. E ela vai descer com o quê? Com minério. E aonde vai responder? Lá no centro de Itabirito. Muito bacana, muito bacana quando o Sr. Elias falou que de lama o prefeito conhece muito bem, eu conheço muito bem, o Fred conhece, o prefeito conhece, o vereador Anzi conhece, o deputado Alencar conhece. Porque ninguém me tira da cabeça que aquela enchente histórica propositalmente aconteceu por causa daquela aberração daquele muro. E volto a falar, deputado Alencar que encabeçou isso, uma reunião com o Ministério Público juntamente com a assessoria jurídica dele, os seus advogados sabem que eu entreguei um CD com os ladrões do muro aberto. E isso comprometeu rigorosamente o sistema e a enchente de Itabirito. Nós vamos deixar isso acontecer em São Gonçalo? É isso que nós temos que pontuar o tempo todo. E digo aqui, não sou financiado por mineradoras, respeito quem é, respeito os donos e proprietários, tenho amigos pessoais, e brigo o tempo todo que ele faça. E não estou com nenhum medo de fazer lobby, porque o lobby é pesado. eu fui brigar com o transporte coletivo dentro de Itabirito, tive um lobby pesado, a imprensa me massacrando o tempo todo, todo dia, mas o único que teve peito para falar só eu, foi eu. E agora eu estou levantando novamente, porque eu estou tendo o poder de fala agora e estive lá, com respeito aos demais vereadores que também possam ter direito de fala. Eu não tenho medo de lobby de mineradora, não. Pode juntar, gastar dinheiro, julgar o que for acontecer, que daqui a pouco começam a investigar a minha vida, daqui a pouco começam a julgar boletinhos anônimos, começam a financiar sites de notícia e imprensa para defamar e falar mal da gente. Eu não estou com medo. Sabe por quê? Enquanto eu estiver vereador, porque eu estou, eu não sou, porque isso aqui é passageiro, eu vou defender o certo. Se não tivesse correto, tudo isso que tivesse correto, aliás, tudo isso que está acontecendo aqui, eu não estaria aqui lutando junto com vocês. Eu estaria tomando conta de outras coisas, mas não está certo. Doe quem doer, não está certo. Então, a única coisa que eu entendi perfeitamente bem, e vou continuar entendendo, que faça o terminal em outro lugar, que faça, que gere emprego e renda para aquela população, mas que, de fato, gere emprego e renda, porque também nós temos que fiscalizar. Prioridade, a comunidade, mas vai acontecer em outro lugar. O que custa para eles tirarem dali? Já viram a guerra que está aqui, a briga que está aqui, o doutor fala muito bem, pelas N vezes foi falado aqui, cadê a empresa? Não sou eu que preciso de liberação para me verear, não. Não é o deputado e nem a deputada e nem vocês que precisam de licença para continuar vivendo na casa suas, não. Quem quer explorar, minto, não é explorar, quem quer trafegar e depositar para retirar são eles, cadê vocês? É isso, Fred, que eu brigo que o município tem que estar assim, ainda que não seja de responsabilidade. Mas nós não podemos nos furstar, virar as costas e dizer assim, não é da minha responsabilidade, deixa o pau quebrar. Não podemos fazer isso, temos que estar atentos o tempo todo. Então, para eu terminar, quero dizer o seguinte, ninguém aqui está contra nada, ninguém aqui está contra a geração de emprego, de renda, ninguém aqui está contra a cultura, ninguém aqui está contra o meio ambiente, e não vou ficar estendendo para não virar discurso político, porque para parecer tem um monte, mas botar a mão na massa é poucos. nós estamos aqui que faça com sustentabilidade, que faça fora do lugar que o povo não quer, se o povo não quer, não tem que ter, e se forçar para fazer, alguém está ganhando, é isso que tem que falar, e que a gente pegue e faça tudo na maior responsabilidade e dentro da lei. E volto a afirmar o meu compromisso com a comunidade, quero ouvir, estou disposto, ouvir a ambos os lados, não tem que ter lado, não, gente, tem que ter coerência. Vamos fazer uma coisa coesa que agrade a todos, mas no tapetão, na pancada e na porrada, nós não vamos aceitar, não, porque se bater de lá, nós vamos bater de cá. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, vereador René, acho que suas palavras foram muito sábias. Eu queria só reforçar, gente, que a empresa foi convidada e se furtou de aparecer. Ela foi convidada e, assim, não tem a justificativa, não pude, não fiquei sabendo, é uma empresa. A gente está com a presença aqui, inclusive, do prefeito, que é a autoridade da cidade, que teve presente aqui, vereadores, deputados. A empresa, que é a maior interessada de que esse porto avanço não veio aqui, mas a comunidade veio, e a comunidade veio para reivindicar o seu direito e dizer não à instalação do terminal lá. Pessoal, a empresa está fugindo, a empresa está fugindo de todo mundo. Queria dizer também que foi convidada também a secretária de Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo, que é do Copatria, também não apareceu, não se fez presente, também não apresentou justificativa. E a gente também teve o convite, é claro, para a Secretaria de Meio Ambiente, que também deve ter tido outro compromisso que não teve presente em uma audiência que é de extrema importância para o meio ambiente de Minas Gerais. Nós criticamos a secretária na última semana, porque, em um dia em que ela deveria comparecer a uma audiência na Câmara Federal sobre uma resolução que ela assinou e que violava direitos de povos e comunidades tradicionais, ela preferiu estar em um evento das mineradoras, um evento, inclusive, presidido por uma pessoa hoje indiciada pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal e condenada pela Polícia Federal por extração ilegal de minério de ferro na Serra do Curral, que é o João Alberto. isso é para poder dizer sobre as escolhas, quais compromissos o poder público cumpre, quais compromissos ele falha. E aqui, de fato, tanto a presença da empresa como a presença da Secretaria do Meio Ambiente está sendo sentida, sentida com pesar por nós, que queríamos aqui respeito, justificativas, explicações por parte desses poderes públicos. De qualquer forma, a gente tem aqui também a presença do Ministério Público. Estive, nessa semana passada, conversando com o coordenador geral do Ministério Público do Meio Ambiente e falei com ele sobre o Bação. E, inclusive, queremos que essa audiência pública vire um inquérito, já sei que existe um inquérito, mas queremos que vire processos no Ministério Público, porque as irregularidades, as denúncias trazidas aqui são absolutamente sérias. Passo, então, para o Paulo Henrique Rubiner Lana Costa, que é assessor do Ministério Público e está aqui representando o Lucas Marques Trindade, que é promotor de justiça e coordenador geral de promotorias de justiça de meio ambiente das Bacias do Rio das Velhas e do Paraupeba. Pronto. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, na pessoa da deputada Bela Gonçalves. Cumprimento os demais deputados aqui, membros da comunidade. Justifico a ausência do doutor Lucas Marques Trindade, promotor de justiça que tem conduzido o inquérito civil sobre o empreendimento nos últimos meses, porque ele está em viagem oficial, mas me determinou determinou que estivesse aqui e fizesse todos os apontamentos necessários que serão levados em consideração no bojo do inquérito civil, que está sob a análise do Ministério Público e prosseguirá com a tomada de decisão. Então, agradeço a todos, desejo uma boa tarde, terei que me ausentar agora, em virtude de um outro compromisso, também pelo Ministério Público, mas pode ter certeza que eu anotei todas as percepções, a matéria já não era de desconhecimento meu, eu estudei o inquérito, então, pode ter certeza que eu vou levar o que foi dito aqui, o que foi falado, também a deputada Bela já me adiantou que encaminhará ao Ministério Público documentação atinente ao que foi dito aqui hoje e outras mais, e tudo será levado em consideração na análise desse inquérito civil. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Paulo Henrique. Apesar do doutor Lucas Tridade não ter acompanhado aqui, além de a gente enviar esses requerimentos, nós vamos pedir uma reunião específica também sobre esse terminal lá em São Gonçalo do Bassão, então, se puder adiantar para ele, isso a gente tenta pensar uma data mais breve para ele receber a comunidade, receber os documentos da comissão, receber as denúncias, porque eu considero que, assim, não é, gente? Pelo que tudo que foi exposto aqui, esse processo está totalmente legal, totalmente fora de critérios, de licenciamento ambiental, e a empresa é tão astuta que, além de não vir, fala que não vai apresentar a rima. Isso é uma loucura, é um desaforo mesmo. Bom, gente, agora eu queria passar à Célia Chacriabá, nossa companheira deputada federal, ela se adoeceu hoje, não pôde estar presente, mas o assessor dela está presente, então eu queria chamar o Joviano Maier para fazer a fala representando a deputada aqui nesse espaço. Boa tarde, já, a todos e a todas, cumprimento a mesa, na pessoa da deputada Bela Gonçalves, deputado Leleco, deputada Beatriz Serqueira. Bom, primeiro dizer que eu, na última audiência, no café, no bação, estive presente e fiz uma fala lá que eu gostaria de repetir aqui, que apesar de não ser morador de São Gonçalo do Bação, desde o primeiro momento que eu conheci esse distrito, eu me encantei, me apaixonei e fiquei com um desejo profundo de estar mais presente e que só um dia vim morar também. Eu acho que nós temos que ter essa consideração com as pessoas que acolhem um território como esse, um patrimônio, um patrimônio ambiental, mas também um patrimônio histórico, cultural, arqueológico, fundamental. E estou, inclusive, já participei do ensaio da quadrilha, vou dançar lá no festival de inverno junto com vocês por esse carinho que é essa joia que deveria ter representantes que defendessem e não representantes que ameaçassem a própria existência do território, que eu acho que o fim último desse projeto é esse. Acompanhando os conflitos minerários aqui no nosso Estado, dentro da bancada do Colcar, mandato da deputada federal Célia Chacriabá, que gostaria de ter uma participação nessa audiência, mas, infelizmente, amanheceu adoentada e não pôde estar aqui conosco, mas esse patrimônio mereceria um trato dos seus representantes, tendo em vista o interesse público. E uma empresa que chega no território com esse intento, assim como a gente acompanha em muitos outros lugares, dividindo o território, colocando o povo contra o povo, que coisa vergonhosa. Isso, por si só, já é uma violência que deveria envergonhar as pessoas que se dispõem a cumprir esse papel. E a gente sabe que a prática rotineira das mineradoras é justamente essa. E, nesse caso, é mais grave ainda que é uma empresa que entrou pela porta dos fundos, que agiu de má fé, que fez como pode um prefeito defender um empreendimento, que fez uma obra irregular, que foi multada, e ainda tem um prefeito, um deputado, que vem aqui defender esse empreendimento. Deveriam ter vergonha. Deveriam ter vergonha. Até saiu da mesa. E quando o mesmo deputado vem aqui falar no início da audiência que não é empreendimento minerário, está agindo de má fé. Está agindo de maneira inescrupulosa. Porque como que ele diz isso, sendo que o próprio estudo ambiental, parco, precário da empresa, que fez um mero relatório, um RCA, não se dispôs a fazer um EIA-RIMA, e o próprio estudo da empresa fala que serão 8 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, aí vem o deputado aqui de maneira com disfarçateza. Não, não é empreendimento minerário. É empreendimento o quê, então? Que empreendimento que é esse, então, se não é minerário? Como pode ser representante da empresa naquele dia do café falar na nossa cara achando que a gente é otário? Só pode. Que é um empreendimento para poder dar uma resposta à emergência climática? Como é que pode uma coisa dessa, deputada? Não é assim, ter uma disfarçatez desse nível. Há gente má fé e por isso não merecem o nosso respeito, não merecem a nossa confiança, não merecem credibilidade nenhuma. e eu estou doido para terminar essa urgência para ver o financiamento desse parlamentar aqui que veio defender a empresa, o quanto que ele recebeu da mineração, ou do próprio prefeito, ou do próprio prefeito, que é lastimável a conduta de pessoas que deveriam prezar pelo interesse público virem aqui defender uma empresa que ameaça, é tentatória. E eu quero muito poder conversar de frente, de igual para igual, lá no território, com os moradores que estão apoiando isso, porque não tem a dimensão do que isso se trata. E aí o que eu ia falar antes que fugiu aqui é que eu não tiro da minha cabeça que esse empreendimento é para sumir com o Bação mesmo. É para destruir o território, assim como fizeram com o Bento, porque, aliás, o complexo germano da empresa Samarco já está licenciado também na Supre para poder ampliar e chegar ali bem próximo do que foi Bento. Então, assim, assim como agora também o projeto da Vale, monstruoso, da Serra da Serpentina, do qual a deputada Bela até esteve presente agora, no último fim de semana, lá em Itabira, é também para poder dizimar e destruir vários territórios no qual se tem intenção de minerar, como Santa Maria de Itabira e vários outros territórios ali, quilombolas, aldeia, o povo pataxó de Carmésia, enfim. Então, é isso que a gente acompanha muito aí no enfrentamento à mineração e no caso do Bação não é diferente. Então, só questões fundamentais que nós colocamos naquele café que não foram esclarecidas aqui. E que é aí que eu coloco. Primeiro, por que que não se busca uma alternativa locacional? Esse empreendimento, por que que sustentar a rigidez, esse empreendimento não tem rigidez locacional? então, por que fazer ali? Há tão poucos metros da capela de mais de 300 anos, do distrito, dos cursos d'água que vão ser com certeza comprometidos. Outra coisa que já foi mencionada aqui, o Eia Rima, se tem recomendação do Ministério Público, é cogente, é obrigatório, porque quando não respeita a recomendação do Ministério Público, o que que se faz em regra? A juíza a ação civil pública para obrigar judicialmente, então é fundamental que se saia daqui com esse requerimento aprovado, para que seja observado a realização do Eia Rima pelo empreendedor. Importante colocar também, por que que essa empresa, a qual título a empresa está bancando obras, tanto na escola, quanto os outros benesses, entre aspas, para poder comprar a população? Isso é ilegal, gente, eu posso chegar a qualquer hora numa escola, vou fazer uma obra aqui nessa escola, a que título essas obras são feitas? Então, deputada Bela, eu acho fundamental também um requerimento questionando o uso desses recursos para essas obras que visam ludibriar, manipular a comunidade, uma comunidade que tem um gigantesco potencial ecoturístico, e aí peço que as pessoas que estão apoiando esse empreendimento, que duvido que pagou essa camisa, tenho certeza que foi bancada pela empresa, até a camisa e o transporte que vocês vieram, então, peço que se consciência que aquilo que é oferecido de migalha, o território tem um potencial ecoturístico muito superior, que todos podem ganhar, mas que demanda uma mudança de perspectiva. O prefeito colocou aqui, Ah, Itabirito, a pedra que está no nome, a nossa vocação é essa, é o maior bem que nós temos, o maior bem que São Gonçalo do Bação tem são as pessoas, não é nenhum minério, esse é o maior bem, fora o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, arqueológico, porque se a gente falar isso, a gente justifica qualquer coisa, ah, Minas Gerais, Minas está no nome do nosso Estado, essa é a maior vocação, essa não é uma vocação nada, esse é o maior karma do nosso Estado, que o nosso Estado quer águas gerais, montanhas gerais, e que deve ser defendido frente a essa sanha colonialista, esse karma colonialista que macula a postura dos representantes, que deveriam defender o interesse público e não ficar rindo de maneira jocosa, irônica. Então, é muito fundamental que todos esses requerimentos sejam aprovados para que a gente possa, de fato, demonstrar o enorme dano irreversível, esquiçar a própria destruição desse distrito que é uma joia, é uma pérola que merece de ser defendido e que podem contar com a nossa atuação, especialmente da deputada federal, Célia Chacriabá. Muito obrigado. Obrigada, Joviano. Queria passar agora para o Anderson Martins da Conceição, que é vereador da Câmara Municipal de Itabirito, se puder também fazer suas considerações ali. senhora presidente, Bela, boa tarde, senhora deputada Bia, boa tarde, cumprimentando vocês, eu queria saudar toda a mesa e não poderia aqui destacar o deputado Alencar, que é o nosso deputado aqui nessa Assembleia Legislativa, representante Itabirito, que fica, assim, constrangido, incomodado com tanta agressividade por vossa excelência. Porque a gente vê um parlamentar dessa forma, um assessor de um parlamentar desrespeitar você dessa forma, eu falei, meu Deus, a gente escandaliza. Eu acho que você não percebeu, não, mas eu fico assustado, porque essa turma, eles gostam, às vezes, de exigir respeito e eu fico constrangido. Então, deputado, eu gostaria de soldar a vossa excelência e dizer que você presta um excelente trabalho por Minas Gerais, por Itabirito, e eu fico, assim, constrangido. E quero dizer que a deputada Bela, eu acompanho o trabalho dela pelas redes sociais, a Bia também, é atuante aqui na Assembleia Legislativa, defendendo aquilo que elas acreditam de forma respeitosa, às vezes até dura, mas o gostoso da democracia é quando a gente se respeita. Então, quero destacar aqui que eu não apoiei o candidato Alencar, não votei nele, mas o defendo, porque é um cara que é bom de serviço. Então, deputado, estou fazendo essa nota de repúdio aqui nesse microfone, porque você não percebeu, mas você foi desrespeitado aqui. Então, isso para mim não é legal. Eu gostaria de falar aqui, presidenta, que tem uma carta aqui nas minhas mãos de parte da comunidade ali de São Gonçalo do Bação. De um lado, nós temos alguém, pessoas que defendem que esse terminal não seja instalado. Por outro lado, está aqui uma baixa assinada em minhas mãos com mais de 40 assinaturas e o rapaz que me antecedeu aqui, ele falou que as camisas ali foram bancadas por mineração e é absurdo uma coisa dessa. Quem bancou está ali, o morador. Coloca de pé, Marão. Quero apresentar quem bancou as camisas. Está ali, o morador, o cara que juntou. Ele não é de minerador. Então, são coisas que as opiniões têm que respeitar. Então, está ali, os favoráveis, os contras. E eu queria, em nome dessa população que está aqui, dizer o seguinte. Essa carta, eu vou ler na Câmara na próxima segunda-feira e vou levar com muito carinho. Você pode ter certeza disso. E o vereador que me antecedeu aqui, ele falou algo que também incomoda a gente. 60% da nossa renda, da nossa arrecadação no município de Itabirito vem da mineração. A CEFEM, a CEFEM, ela representa 60% da arrecadação no nosso município. Eu queria, mais uma vez aqui, destacar a presença do deputado Alencar da Silveira, que no dia 8 de janeiro de 2022 vai estar registrado na nossa memória, deputado. Porque você, como deputado estadual, você conhece cada canto de Itabirito. E é você que estava lá no meio daquela lama. É o senhor que estava lá recolhendo aqueles resíduos. Foi você que pediu uma perícia para saber se realmente aquela lama que estava no rio era da mineração. Então, o senhor sabe a situação que Itabirito vive e viveu naquele tempo. Aí eu fico aqui triste de ver um vereador que é meu companheiro dizer que Itabirito está recebendo miséria da mineração. E foi a mineração que colocou lá caminhões, foi a mineração que colocou lá tratores, foi a mineração que colocou lá toda ajuda para limpar a cidade que estava destruída. Então, eu não estou aqui para fazer ló para mineração, não, porque eu sou independente. Mas, dentro do meu direito de expressão garantido pela Constituição, a minha liberdade de participar dessa audiência, eu tenho prazer em dizer que a mineração é uma empresa privada que tem as suas contrapartidas. Foi muito legal pedir um requerimento, aprovar um requerimento para saber para onde vai e por que vai essas contrapartidas. Porque essas contrapartidas são benéficas no nosso município. Dá uma passada para vocês verem quantas escolas estão recebendo computadores, internet, ambulância, reforma de UBS. São dinheiros que vêm de contrapartida exigido, às vezes, pela Câmara e pelo próprio Executivo. Então, é lamentável, às vezes, nós desonrar quem tem honrado o nosso município. Então, eu queria dizer para a comunidade aqui, de São Gonçalo do Bação, que as opiniões dividem. Verdadeiramente, tem pessoas que nasceram ali, são nativos ali. Outros, como eu, não nasceram ali, somos forasteiros. Viemos, talvez, para ajudar, compor e fazer justiça. E pessoas que estão aposentadas, que querem descanso, pessoas que estão ali, em São Gonçalo, que não querem nenhum barulho. Beleza, eu respeito isso. Mas, tudo está sendo feito, deputado, com planejamento. Tudo está sendo feito com responsabilidade. Deputado, a senhora pode segurar a minha fala? Estão me interrompendo. São manifestações, vereador, mas a sua fala está assegurada. Pode falar. Então, eu gostaria só de destacar isso aqui, deputado. Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas, elas acham que a sua forma de pensar se torna regra. A sua forma de pensar, as pessoas que pensam diferente, elas não podem abrir a boca. Então, o seguinte, eu queria dizer o seguinte, eu quero, como diz o Reni aqui, que as coisas sejam feitas com responsabilidade, sem que prejudiquem as pessoas que moram ali. Agora, o companheiro ali falou um negócio que eu também fiquei incomodado, eu vou ter que falar aqui, eu não ia falar, eu vou ter que falar. Tem serviço lá na pousada. A pousada paga 20 reais por dia. A pousada paga... Gente, o pessoal quer ter dignidade. O pessoal quer poder trabalhar com dignidade. Então, eu quero dizer para vocês que eu não sou coruja para ficar em cima do toco. Vocês me conhecem lá em Itabirito. Não sou coruja. Apesar que a coruja é o símbolo da sabedoria, mas aqui, nós vamos lutar juntamente com a Bela, com a Bia, com o corpo de deputados, que está aqui para preservar os 853 municípios que tem dentro do nosso estado. Itabirito está centralizado no meio. Nós queremos, deputada, que realmente essa... que essa empresa TFB, ela possa aplicar ali o seu trabalho com responsabilidade social, sustentável e dentro das normas técnicas que qualquer órgão fiscalizador tenha liberdade para poder fiscalizar. agora, que vença a democracia, que vença, que vença a verdade. E eu vou estar ali torcendo para que todo mundo viva bem, para que ninguém seja prejudicado com os desejos dos outros. Então, eu queria dizer o seguinte, deputado, obrigado pelo convite, viu? E pode dizer que Itabirito te ama. E quem sabe nós vamos ter um prefeito lá, um dia do seu gabarito. Você é bom demais. Deputada, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos passar agora para os inscritos na nossa audiência pública. Deputada, se me permite um esclarecimento... O advogado? Com licença. Isso. Muito breve. Está ok. Como a versão logística não é uma empresa que produz lavra e o empreendimento é de natureza logística, não haverá lavra no município de Itabirito, portanto, não haverá recolhimento de Cefem. Então, o empreendimento não... O município não será enriquecido diretamente pelo empreendimento. Só para esclarecer quando a gente fala que não gera riqueza. Obrigado. É verdade. Eu ia adicionar mais uma questão também, que é a seguinte. Sem EIA-RIMA, sem estudo de vizinhança e de impacto ambiental, também não vem contrapartidas para o município. Essa é outra verdade. E a empresa, a empresa que se diz boazinha, ela está se negando a fazer um estudo de impacto ambiental que pode, esse sim, proteger a comunidade, garantir melhores condições, garantir a democracia e a participação da comunidade. Por favor, pode virar a blusa do mangue seco? É. Minha opinião também importa. Para que a opinião dos moradores importe, tem que ter participação social, tem que ter estudo de impacto ambiental, tem que ter essa audiência pública. Queria... E aí, sim, a opinião de vocês importa. e que faço questão de ir lá também na comunidade. Vou passar agora para o primeiro inscrito, que é o Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Boa tarde a todos, todas e todes. Sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra. Para quem não conhece, é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Biscos do Brasil. Parabéns, deputada Bela, por ter convocado e estar realizando essa audiência aqui. Olha, eu tinha muitos outros compromissos nessa manhã, mas, como esse assunto aqui é muito grave, larguei tudo e vim aqui ouvir atentamente, porque nós, da Comissão Pastoral da Terra, junto com o deputado Leleco, junto com a deputada Bela, junto com a deputada Beatriz Serqueira, e muitas forças vivas dos movimentos sociais, acompanhamos as vítimas da mineração em dezenas de municípios de Minas Gerais. Então, quero aqui, humildemente, dizer, primeiro, contem com a Comissão Pastoral da Terra e com o Frei Gilvander, e nós queremos somar força com vocês para nós impedirmos, de fato, a construção desse terminal de mineração em São Gonçalo do Bação, porque ele é violento, é brutal, é mentiroso. Segunda coisa, olha, tem centenas de comunidades de Minas Gerais onde estão com aquelas sirenes do terror das... Qualquer coisa, a segurança me avisa para interromper, pode continuar, Fred Vander. Obrigado, deputada Bela. Então, primeira coisa, tem centenas de comunidades em Minas Gerais já com aquela tal da sirene do terror das barragens, com as plaquinhas, Itabirito mesmo está cheia de rota de fuga, rota de fuga. Eu já estive algumas vezes em São Gonçalo do Bação, em uma das ocasiões, fiz vídeos lá denunciando aquela brutalidade, aquela muralha que a mineradora fez lá para continuar avançando em mineração. Mas, gente, nós estamos tendo não é só a sirene do terror das barragens, não. A sirene da emergência climática está gritando todos os dias em Minas Gerais, no Brasil e pelo mundo afora. Eventos extremos cada vez mais frequentes e mais letais estão acontecendo. Então, assim, Jesus Cristo falava, feliz quem lê os sinais da natureza, os sinais dos lugares. Eu fiquei muito comovido de ver e parabenizo se pudessem beijar as mãos de todos os companheiros e companheiras que estão nessa luta aqui, porque estão alertando. Então, eu fico possuído, por exemplo, quando vi o prefeito de Itabirito, falo, não, porque a Vale tem direito de minerar Itabirito e Minas Gerais mais 150 anos. Isso é um dragão do apocalipse, é uma coisa satânica e diabólica. Nós temos que frear a mineração em Minas Gerais. Basta de mineração devastadora, senão, daqui a pouco, Itabirito e toda a região metropolitana, os 6 milhões já quase de habitantes das 34 cidades da região metropolitana e Belo Horizonte, estaremos em território completamente desertificado. Então, é satânico, é diabólico, é capitalista, é mentira que mata e que oprime alguém por tom egoísta, porque está ganhando de alguma forma, vindo defender mineração. Outra coisa, gente, ouvindo aqui, a primeira violência que essa empresa tal de Bação Logística está fazendo é abusar do nome de Bação. Essa empresa, ela já está cometendo o primeiro crime, foi registrar um CNPJ, advogado, registrar um CNPJ usando o nome de Bação. Tem que respeitar Bação, porque Bação é um território sagrado, um paraíso terrestre, natural, ecológico, cultural. A bênção e a luz divina estão ali. Por que essa empresa colocou lá? Porque sabe que é o nome que atrai, que cativa. Depois que ela matar e expulsar todos os moradores, ela vai trocar de nome, como a mineradora Vale fez. Essa é a primeira grande violência que nós temos que repudiar aqui. Outra coisa, deputada Bela, enquanto eu vi aqui, como sou freio, padre, ouvindo aqui, me fez recordar uma vez, uma pessoa veio confessar, não comigo, falei padre Gilvander, mas com outro padre, falou assim, oh padre, eu estou arrependido, porque eu pequei, qual o pecado? Não, que roubei uma corda, deputado Leleco. Aí o padre, a pessoa, eu estou arrependido, o padre falou, mas uma corda é uma coisa simples. Aí a pessoa começou a contar, não, mas a corda tem 10 metros, não sei o que lá mais, e a pessoa acabou confessando que na ponta da corda tinha uma vaca que produzia leite para muitas crianças de várias famílias. Então eu chamo a atenção aqui, esse projeto satânico, diabólico, capitalista, da idolatria do mercado, dessa bação logística, é a corda. por trás dessa corda que nós temos que ter atenção, está um mega projeto minerário de ampliação de mineração no município de Itabirito e em toda a região. Isso é que é inaceitável. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não basta a gente dizer assim, nós não somos contra o terminal, que não faça aqui, mas faça no quintal do vizinho. Isso tem uma cota de egoísmo e de ingenuidade. Porque é óbvio, por que a empresa, por exemplo, não vai fazer esse terminal lá no Pará, lá em São Paulo? Porque ela tem planos não revelados, ela vale a Gerdau e muitas mineradoras de ampliar a mineração em Itabirito. Então não pode o terminal estar em São Paulo, tem que estar pertinho ali. É óbvio, gente. Então a gente vê o ecossistema é um todo. Não basta em dizer, ó, não faça o terminal aqui no meu quintal, mas faça no quintal do vizinho, porque nós estamos na casa comum, o Papa Francisco tem falado muito, vamos defender a casa comum. Está tudo interligado. E eu fico tão indignado com essas coisas, mas para recordar aqui, gente, o Evangelho de João fala que a mentira mata, violenta, a verdade liberta e gera vida. Deputada Beatriz, por que a empresa não vem aqui? Porque ela está recheada de mentiras, como o advogado lembrou. Eles não vêm aqui porque eles não têm argumentos sensatos, éticos e legais para defender. Fica conchavando com a Fieng e com o desgovernador Zema para empurrar a goela abaixo desse projeto. Agora, concluindo, concluindo, eu, como a luz do sol, do irmão Sol que está brilhando, eu tenho a convicção e um beijo no coração de todo mundo que está lutando, nós vamos vencer essa luta, deputada Bela, deputada Leleco, deputada Beatriz, porque é uma luta pela vida para garantir as condições de vida. E termino dizendo o seguinte, essa empresa, Bação Logística, por trás dela, está a empresa MRS Logística, que é a dona dos trens, que aqui em Birité demoliu 40 casas sem decisão judicial, jogando o povo na rua e está lá matando. E quem que é o dono da MRS Logística? A maior acionista é a mineradora Vale. Então, está por trás desse projeto a mineradora Vale. Sim, está aprovado. Concluo dizendo, essa Bação Logística, a FIENG, o desgovernador Zema, são poderosos. Mas eles são vencíveis, porque são recheados de contradição, de mentiras, são podres. E a luta que está acontecendo aqui, quem não se comove, por exemplo, ao ver os depoimentos aqui? As pessoas têm direito à saúde. se tivesse tempo aqui, gente, Brumadinho teve aquela mortandade, 273 irmãos assassinados. Agora, de lá para cá, mais de 150 pessoas já suicidaram só no município de Brumadinho pelas consequências dramáticas. Então, o município de Itabirito, assim como todos os municípios que estão debaixo de uma escravidão chamada minériodependência, precisa se libertar. Basta de minériodependência, tem que diversificar a economia, tem que produzir, gera muito mais emprego, outras formas. É mentira que mineração gera emprego, gera desemprego. Se rumo a cinco empregos, causa 500 empregos. É também vexaminosa, vi um vereador que vem falar aqui, não, porque recebeu tanto CEFEM, CEFEM é uma migalha, deveria falar a verdade. A verdade é que está em vigor no Brasil a tal de lei Candir que isenta de ICMS os produtos de comodos para exportação, minério de ferro, soja, café, essa trenhada toda, eucalipto. Só o Estado de Minas Gerais já foi roubado em mais de 160 bilhões de reais nos últimos 25 anos, porque as mineradoras não pagam ICMS. Então é uma humilhação, uma cretinice ver o prefeito aqui de Itabirito baixando a cabeça, fiquei feliz de ver o outro vereador dizendo, basta de migalhas, basta de migalhas. Então, em nome da vida, em nome do Deus da vida, em nome das próximas gerações, em nome também dos direitos da natureza, da mãe terra, da irmã água, dos irmãos passarinhos, de toda a vida, essa luta nossa é sagrada e venceremos, porque Deus está conosco nessa guia. Um abração, conte comigo, Freijio Wander. Obrigado. Obrigada, obrigada, Freijio Wander. Agora vou passar para Luana Vitória Silvia Pires, de São Gonçalo Ativo. Foi embora. Agora vou passar para o Marcos Paulo, da Associação Comunitária e Bloco Urucum. Boa tarde a todos. Eu nem vim falar, porque, na verdade, as perguntas que a gente tem, as pessoas nem estão aqui para serem respondidas, como prefeito. Mas eu queria só deixar uma fala aqui, porque eu queria entender, inclusive, como que uma mineradora que não está nem... Uma mineradora, não, uma empresa que está querendo se instalar, ela não tem nem liberação, ela já tem nome e ela está patrocinando a maior festa da cidade. Que engraçado, uma empresa que não... Tem um nome, mas ela ainda não foi... Não está legalizada e ela está entre os patrocínios master do Julio Feche. Então, está aqui registrado, tomara que o prefeito ou os vereadores que estejam aí levem isso para frente, porque eu queria entender até que ponto que tem essa relação com a prefeitura e o terminal de minério. E outra coisa, eu vou ao Bação desde criança, e hoje eu fui chamado de sitiante aqui várias vezes, e sim, eu vou ao Bação desde pequeno, nunca consegui construir minha casa lá, estou construindo agora, estou acabando de construir, e toda semana eu estou no Bação na casa das outras pessoas, eu consegui fazer uma casinha, e eu queria dizer que o meu amor pelo Bação e pelos meus amigos que não são do Bação, ele é tão importante que a gente está aqui lutando, porque os próprios moradores do Bação que se dizem não sitiantes não estão tão envolvidos nessa luta. E não para a gente se separar não, galera, eu acho que é muito pelo contrário, eu só queria deixar claro que a gente, quem está morando no Bação agora, inclusive só uma pergunta, quem que mora no Bação aqui, dessa galera aqui? Moram, não é? Então, a gente não está falando de sitiantes, porque generaliza e aí mostra para a gente uma coisa que a gente não é. Está bom? E outra coisa, para fechar, que até o deputado falou, que queria saber, cadê a mineração, cadê a mineradora, cadê a empresa para falar aqui o que eles vão fazer. Muito me admira, se ainda não saber, porque já tem cinco anos que a gente está falando sobre isso, eu sei o de Itabirito, o que representa o Itabirito. Então, tomar conta disso, se ligar disso, já que realmente está com a proposição, se propõe a ajudar a Itabirito, estar mais próximo disso, e não falar que é uma briga de cruzeiro e atlético, tem que levar isso um pouco mais a sério. Está bom? Obrigado. Muito obrigada. Parece que a Luana estava no banheiro, retornou. Uma palavra, querido. Boa tarde a todos. Gostaria de estar agradecendo a oportunidade. Estou aqui representando o Mangue Seco, que faz parte de São Gonçalo do Bação. Costumo dizer que São Gonçalo não é só em torno da igreja, como foram mostradas as fotos. Temos aí o Mangue Seco, Macedo, Saboeiro, Teixeiras, temos extensões. E hoje, a gente não veio aqui e estamos defendendo a empresa, não. Porque, assim como todos vocês, tem pessoas aqui que eu tenho muito respeito. a gente quer o melhor para São Gonçalo. O pessoal acompanha, a gente faz projetos sociais com a comunidade. A gente quer o melhor. E hoje, a gente veio aqui manifestar, não é a favor do TFB, viemos aqui manifestar a nossa vontade de falar, de poder estar junto com a associação, estar mais próximo, porque, no dia que as deputadas foram nos visitar, nós não fomos informados. Eu sou hoje, fui chamada para ser coordenadora de ação social da Associação de São Gonçalo do Bassão. E a gente não ficou sabendo da visita das deputadas. E a gente queria estar aqui hoje manifestando nossa camisa. Somos São Gonçalo, somos Mangue Seco, a nossa opinião importa, nós fizemos, não tem nada do TFB, do empreendedor aqui, viemos aqui pedir à associação apenas que nos escute. Porque, igual o João disse, que há 15 anos ele teve que ir embora para trabalhar. É isso que o pessoal precisa. Assim como você teve que ir embora porque precisava de emprego, a comunidade também precisa. Então, hoje, a gente busca na associação que juntos possamos chegar a um acordo, o que for melhor para todos, que o empreendimento não pode simplesmente chegar pelas portas do fundo. Ele tem obrigações conosco, ele tem esclarecimentos a prestar a nós, principalmente o pessoal do Mangue Seco, que está mais próximo. Então, assim como vocês cobram, a gente também quer cobrar. Então, a gente só quer que a associação nos inclua mais para que a gente possa também chegar no empreendedor e falar o que a gente quer também, impor para eles o que a gente quer, exigir deles que a lei seja cumprida. O senhor Elias aqui, tenho muito respeito, já me ajudou algumas vezes em ações também. Ele acompanha, já acompanhou, a esposa dele também já me deu ideias também de trabalhos sociais. Então, assim, já tentamos fazer alguns trabalhos, né, Jesus, juntos com a comunidade. Foi muito lindo, foi tudo muito maravilhoso. Então, a gente quer isso, a gente quer a união. A gente está sentado ali e se opondo, mas não é opondo contra ah, somos a favor do TFB. Não, a gente é a favor de ser escutado. Na nossa blusa está escrito que a nossa opinião importa. A gente gostaria de convidar a senhora para estar presente, conhecer. Porque o São Gonçalo não é só o adro da igreja, não é só o casarão. Tem os seus, igual eu falo, que é os rios e seus braços. Então, vai adentrando ali, você vai conhecer a história de cada um, né, a realidade de cada um. Porque temos aqui, a gente falou que disse-te antes, não é que a gente, a gente é contra, que a gente exclui, não, não é isso. Mas é porque a gente quer ser unido também. Quando a gente fala, ah, sitiante, mas é porque a gente se sente excluído. Então, vamos, vamos unir, vamos cobrar junto. Ah, o empreendedor vai vir, vai vir? Então, espera aí. Apresenta para a gente aqui, apresenta para a gente os projetos, está dentro da lei, está de acordo? A comunidade, São Gonçalo, Mangue Seco, Macedo, Saboeiro, fecharam aí juntos os projetos, como que vai ser? Porque está desunido e não foi o empreendimento que desuniu, não foi. A desunião começou quando a associação começou a fazer as coisas de uma forma onde excluía Mangue Seco, Saboeiro, como foi apresentado no projeto do senhor Elias, em momento algum apareceu as ruas do Mangue Seco, em momento algum apareceu Saboeiro, Teixeiras, só apareceu ao redor da igreja. Então, a gente quer ser incluído e ser mostrado também, ter oportunidade de fala. E eu acho que é isso. Eu disse tudo e agradeço a oportunidade. Luana, eu que agradeço pelas suas sábias palavras. Acho que se a comunidade se unifica, e isso precisa de fato acontecer com urgência, a gente tem um processo que consegue resguardar a legalidade, os direitos, as contrapartidas, os processos benéficos para o conjunto da comunidade. Agora, se a divisão se opera, de fato, a gente pode ter um prejuízo muito grande. E eu tenho certeza que o maior prejuízo não é para quem tem sítio. E eu entendo quando vocês falam setiantes. O maior prejuízo é justamente para Saboeiro, Mangue Seco, é para Teixeiras. Então, faço questão de ir à comunidade, vou pegar seu telefone para que a gente vá lá e faça atividades sempre acompanhadas de vocês junto com a associação. Eu entendo que alguma divisão pode ter acontecido no passado, mas é importante que agora para a frente a gente consiga dar as mãos. Agora, de fato, nós temos que tomar cuidado, porque as empresas, às vezes, elas exploram a condição das comunidades. Às vezes, o desemprego, às vezes, o fato de a comunidade precisar de projetos sociais. Quem não precisou de contar com a solidariedade e projetos sociais durante a pandemia? A gente sabe que as lideranças fizeram nós por nós. quem garantiu a vida da população periférica foi a população periférica. Quem garantiu a vida das comunidades rurais foram as comunidades rurais e, em parte, a solidariedade. Agora, o que as grandes empresas fazem, às vezes, de forma interessada, ela pode significar um alívio de curto prazo, mas um prejuízo enorme a longo prazo. E a gente tem visto a situação das comunidades ali de Brumadinho, de Conceição do Mato Dentro, de Serro. E o que a gente tem visto é comunidade sem água, é comunidade adoecida, com doenças de pele, doenças pulmonares, que perderam seus empregos porque terminar o ferroviário, gente, não gera muito emprego para a comunidade. Não gera sequer SEFEM ou impostos. O que ele vai gerar é a extração, o levar as riquezas de São Gonçalo do Bação e de Itabirito para fora. E é isso que nós não queremos. Então, vamos unificar esse processo e faço questão de, em uma próxima visita, ter um dia para poder escutar as histórias e conhecer mais a comunidade. Está certo? Ah, sim. Beleza. Agora eu queria chamar a senhora Fernanda Antunes, da comunidade São Gonçalo do Bação também. Boa tarde. Eu não vou me estender muito. Eu queria cumprimentar a mesa, cumprimentar todos de São Gonçalo do Bação. Eu estou muito feliz em poder falar depois da Luana, porque tudo o que eu pensei foi uma resposta para ela e uma resposta para toda a comunidade. Não sou associação, sou comunidade, já fui associação e sou muito grata ao movimento de São Gonçalo através da associação e não só da associação. Sou muito grata, por exemplo, ao senhor Elias, que encabeçou essa luta e questionou desde o início. São Gonçalo do Bação estava abandonada e ficou abandonada há muito tempo, politicamente abandonada. Eu acho que isso é muito grave, porque, quando a empresa Bação Logística chegou em São Gonçalo do Bação, ela acreditou que realmente ela chegaria fazendo o que quisesse. com processos obscuros, com licenciamento fracionado, com questões jurídicas muito sérias e um envolvimento político que há de ser apurado. Então, assim, nós fomos o tempo inteiro abandonados, mas esse abandono político gerou uma coisa muito interessante na comunidade. essa união, essa união, e aí, ainda que a Luana não se sinta acolhida em alguns aspectos por essa associação ou pela comunidade, essa comunidade hoje está unida. Essa comunidade hoje ganhou voz. Essa comunidade hoje está na Assembleia Legislativa num processo que a gente está lutando há mais de cinco anos e lutando apenas tecnicamente. E aí, Luana e todo mundo que ainda não se sinta representado ainda pela associação, o que é importante que a gente traga é esclarecimentos. O que a gente está pedindo são esclarecimentos. é uma questão de legalidade, é uma questão de estudo, de impacto da nossa comunidade para a gente ver se há viabilidade para esse empreendimento ou não. A meu ver, muito até de legalidade, porque esse empreendimento, a menos de um quilômetro do centro histórico, que, por plano diretor, é uma área protegida por patrimônio histórico, de interesse histórico, é impossível. Os dois não coexistem. A Bação Logística com São Gonçalo do Bação não coexiste. Então, de repente, a gente vê a comunidade suprimida e a gente vê essa divisão exatamente vendendo o mínimo necessário para comprar um caminho, que, às vezes, não é o melhor caminho, isso é que me preocupa. Então, primeiramente, a gente quer esclarecimento. Eu tenho diversas questões que eu queria fazer para a Bação Logística. Eu lamento muito que essa empresa tenha esse posicionamento extremamente covarde. E também tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer diretamente para o prefeito, mas que eu acho que não cabe aqui. de qualquer forma, a essa comunidade representada ou não pela associação, eu sou comunidade, não sou associação, eu gostaria que vocês entendessem que, quando uma empresa chega em um território com o pé na porta, omitindo informações, isso é, no mínimo, desconfiar. O que eu preciso fazer é desconfiar. E, quando uma empresa chega com o pé na porta, ilegalidades demonstradas através de um processo que ela não imaginou que nós fôssemos levantar, eu acho que isso é um desrespeito com a comunidade. Desrespeito na comunidade não apresentar um estudo adequado, desrespeito à comunidade insistir numa rigidez locacional de uma atividade que não exige esse tipo de movimento, omitindo futuras ações. Então, eu acho que qualquer pessoa que esteja aqui, qualquer um de São Gonçalo do Bassão, consegue visualizar que o fato da empresa bater de frente, bater, pesar com essa rigidez locacional, tem alguma coisa a ser investigada. um grupo maior de mineração para a gente avaliar desse terminal minerário que está aí. E outra coisa é que essa empresa tem uma coisa que me irrita profundamente, é repassar responsabilidades. Ela vem repassando responsabilidade do terminal de minério para a ferrovia, como se justificasse essa rigidez locacional, ou seja, ela tem que estar ali não porque ela gera menos custo para o empreendedor, não porque ele tem interesses futuros naquela região, mas sim porque a ferrovia exige. E outra coisa que me chama muito a atenção, que eu gostaria muito que a secretária de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais estivesse presente também, principalmente o Instituto de Gestão das Águas, é quando a empresa me fala que não vai tirar água do rio e vai conseguir a água através de uma outorga do SAI. Ou seja, óbvio que o SAI vai obter essa outorga porque o SAI tem interesse público. Agora, ele não tem interesse em atividade, seja ela minerária ou um terminal ferroviário qualquer. Então, isso também tem de ser apurado, porque ninguém falou de onde vem essa licença e essa disponibilidade hídrica, não precisa ser muito técnico para avaliar que São Gonçalo do Bassão sofre com a água do SAI. Então, a gente tem escassez sem nenhuma atividade grande na região. Então, como que há uma disponibilidade hídrica e não tem uma outorga específica para o empreendimento? Isso me chama muito a atenção. Independente disso, eu acho que a gente precisa continuar lutando. Eu sou muito grata à deputada Bela por ter aberto esse espaço e trazer isso para o Estado de Minas Gerais. São Gonçalo precisava também desse apoio, mas uma visibilidade maior para o Estado. Eu sou muito grata a essa comunidade que se formou, a essa voz que nós ganhamos e hoje nós estamos aqui já no Estado de Minas Gerais, ultrapassamos Itabirito. E queria só agradecer a oportunidade, queria que isso fosse bem direcionado. Estou muito feliz também do Ministério Público ter recebido aqui em Belo Horizonte pelo Caoma o nosso inquérito e que isso dê andamento porque há muito a ser apurado. Obrigada. Obrigada, obrigada, Fernanda. Fernanda, nós vamos então elaborar um pedido específico para o IGAM em relação ao impacto do empreendimento nas águas e a questão da outorga de água, que eu acho que é importante, inclusive considerando que a empresa iniciou a sua atuação em 2018, 2019, captando água sem outorga. então vou pedir para que se faça um pedido dentro da sua fala também. Vou passar agora... Vou falar ali. Trinta segundos porque a gente já está encerrando, gente. É, uma informação importante, deputada Bela, eu peço também se for possível um requerimento para averiguar a relação desse terminal de mineração em São Gonçalo do Bassão com um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa também, de autoria do deputado João Magalhães, do PMDB, que busca mudar o perímetro da estação ecológica de Aredes para a mineradora minar, ampliar a mineração ali. E já estamos nessa luta também lá, o que vai afetar também os corques nascentes do Rio das Velhas. Então, tem suspeito que tem tudo a ver. Isso também a gente tem que tratar em conjunto. Legal. Fred Wander, nós temos uma visita técnica e uma audiência pública, como você sabe, específica em relação a esse projeto, aos impactos para o Parque de Aredes, que a gente quer fazer nessa comissão e essa é uma das questões que a gente pode questionar. É muito importante, quando um terminal ferroviário se instala, ele não se instala por acaso, é dentro de um projeto muito maior de exploração mineral naquela porção da Serra da Moeda que ainda está preservada, que ainda não foi minerada. Queria agora passar para o Cláudio Alguiar, da Associação Comunitária Vozes do Bassão. Boa tarde a todos. Estou com a sensação de missão cumprida hoje. e eu escutei muita coisa, quase não me sobrou, quase não me sobrou o que falar, mas o final para mim foi maravilhoso. Vocês, nosso modo de vida importa e o que eles falam importa. Importa. Muito. Vocês não têm ideia da alegria que eu estou de ver que vocês se mobilizaram, vocês colocaram camiseta. Vocês têm um motivo. Só me apresentar um pouco, eu sou geógrafo, sou analista ambiental, por anos trabalhei para mineração. Todos esses lugares que vocês falaram de Conceição do Mato Dentro, Serro, Itabira, eu tenho minério na minha mão. Eu ajudei a fazer isso acontecer. Eu ajudei a fazer isso acontecer, de alguma forma. Eu conheço de dentro, do outro lado do balcão, o resultado catastrófico que pode ser uma mineração predatória no território. Eu conheço os mecanismos de ilusão do território para que nós conseguíssemos entrar no território. Eu estive em Brumadinho, eu tinha uma vida em Brumadinho e ela foi interrompida com o crime da Vale. Ela foi interrompida. e eu vim parar aqui. E dou de cara com um terminal de minério. Aqui não. Aqui não. Então, o que eu me coloco à disposição enquanto conhecedor, eu quis trazer isso aqui. Vocês já me conhecem, eu estou falando realmente com vocês agora. Eu estou absolutamente à disposição com tudo quanto é informação que eu já consegui obter até agora. informação. Informação. Quando a gente tem informação, a gente ganha poder para a decisão. E o que vocês falam importa. Não existe... Ela falou muito bem. Não é São Gonçalo, Mangue Seco. E o Teixeira? E o Macedo? Será que na próxima oportunidade nós juntos não conseguimos também trazer essas pessoas para ouvir? Olha a potência que a gente tem trabalhando juntos, gente. Não é isso? Vocês concordam? Maravilha. Então, eu faço um convite a todos aqui. A partir desse momento, não existe essa divisão. Eu estou à disposição para dividir todo o conhecimento que eu adquiri até agora estudando esse caso. Eu estou à disposição para, junto, a gente trazer esse pessoal que serão extremamente impactados. Teixeira, Macedo. esse é o convite que eu faço para vocês, ok? Eu quero encerrar já por aqui. Gente, por fim, Mauro Mourão, Itabirito, também para breves considerações. Mas, antes disso, a presidência prorroga a reunião por mais meia hora. Não acho que vamos precisar disso tudo, mas a gente coloca mais meia hora. Quer falar? Boa noite, gente. Boa tarde, Jane. Pois é. Mas, como eu estou virando à noite e, como maquinista, como... Deputada, parabéns pela essa ferramenta. Deputado Alencar, esse aqui, eu conheço ele já há 60 anos, não é, Alencar? É mesmo? O Alencar pegou um pouco da gerdau, porque o Alencar é nascido em Sete Lagoas, não é, Alencar? E mineiro de Itabirito. Casado, o coração dele é todo Itabirito. Coração e tudo, não é, Alencar? Deputado, eu queria mostrar para a senhora uma coisa muito séria. De tudo, ficarão três coisas. a certeza do que essa empresa está começando, porque a gente nem sabe, começou de noite, a certeza que ela está continuando, e vocês não estão agradando do bolo que ela está fazendo, e a certeza que vocês vão interromper. Por quê? Para chegar um trem a estacionar ali, ele vem. Entra aquela música, não é? Do Hall 6. lá vem o trem apitando, chamando nas montanhas, e ali vem juiz de fora, Barbacena, e ele está chegando. Mas só para chegar ali, para pegar esse minério, deputado, uma coisa estranha, o motorista é carro, e o trem é maquinista. Ele não anda 20 metros, se não tiver uma certeza, lá de juiz de fora, fala assim, você pode entrar, você pode sair, você tem que ser manobrado, porque senão cai. A senhora entendeu? Então, se vocês estão achando assim, um quilômetro aqui, de largura, não dá. Então, tem que ter mais dois quilômetros para colocar mais outra linha, porque a Vale não vai ceder essa linha para vocês. Ela vai... porque ela está doida para mandar já 30 anos de minério lá no oceano. Então, quando chega no navio lá que carrega, está carregando um agora, semana passada, de lá, chama Rochaine. Chega lá, tem três tipos de minério, o LO, o Matitinha e o Sinterfit. O Sinterfit é esse da barragem. Aí chega lá e fala assim, esse aqui, não precisa na siderúrgica, não. Aí arreda o navio mais ou menos quatro quilômetros e descarrega ele. Se tiver a terceira guerra mundial, eles têm minério para 20 anos. Tranquilo, tranquilo, deputado. Então, ele já fala com a gente assim, venha almoçar com a nós. Ou tem o Incon, o Micon, ou o dólar? É o dinheiro do Japão. Bacana. Eu tenho três notas. Eu deixei de comer para trazer as notas e plastifiquei. Mas eu tenho a nota do Japão. Não sei como que eu vou gastar, mas eu tenho. Aí, deputado, dois, três quilômetros para lá ainda eles vão alargar o CIS. Porque para entrar a linha da Vale, vem, a Vale não está sabendo de nada. Não está sabendo que vai ter um vizinho. A MRS não está sabendo que ela vai ter mais um cliente. Você entendeu? Então, está fazendo ali, desapropriou a casa dele, eu quero chegar lá embaixo, porque eu vou precisar aqui para depositar o minério, e lá embaixo, lá embaixo, para que quando esse trem estiver carregado, logo, o trem já está de olho para entrar ali para carregar. e aí eles jogam esse carregado para lá, aí vem o vazio, entra aqui, e aí a cobra já está de olho para carregar também, para ir embora. Porque o maquinista, ele adora costurar a linha. Uma palavra que a deputada Maria Clara falou outro dia, que é o que está acontecendo lá, não se costure em pano podre. E vocês estão achando que vai acontecer. se vocês baterem mesmo, a Vale fala, pode? Ah, final do ano, o maquinista já está ali, carregando ali. Se a Vale ainda não falou, a MRS também não sabe, tem que criar um prefixo, um prefixo, que quando pega um trem é um prefixo, mais três letras, que aí ele vai carregar. Se não tivesse prefixo, são quatro chaves, uma chave para entrar, uma chave para sair, e se não tivesse a chave com esse prefixo, deputado, nós estamos trabalhando, não vai ter, porque o maquinista não anda três metros, se lá em Juiz de Fora falar assim, deputada, assina, maquinista, pode entrar, maquinista, não entra, não autoriza, vai vir na chave da Vale para sair da chave da Vale para entrar lá e voltar. Porque se não manobrar, o trem vai estar vazio, carregado, vai cair lá dentro da Vale. Só isso. Então, se tiver um quilômetro, pode esperar mais três para fazer a linha, porque tem que manobrar e tem que ter marco. Muito obrigado, deputado. Obrigada. Mauro, você nos chama a atenção para uma outra questão importante, que é de pedir para a própria Bação Logística quais empreendimentos e linhas, essa linha específica, vai interligar. Porque, de fato, licenciar uma linha de um quilômetro não é uma coisa que faz qualquer sentido. Então, acho que a gente pode fazer esse pedido também. Vamos lá. Tadeu Franklin, da comunidade. Gente, essas são... Eu já respeitei o número de inscrições, que eram cinco inscrições que a gente tinha aberto. Estamos abrindo aqui para mais três, mas depois do Tadeu e do Tomás, de fato, a gente encerra essa audiência. Está bom? Então, vamos lá. Tadeu Franklin, da comunidade. Boa tarde a todos. Amém? Então, gente, estamos aqui... Eu vi de tudo acontecer aqui hoje. Essa maioria, essa galera junto aqui, acho que isso deveria estar dentro do começo, um entendendo o outro, sei lá. Eu moro em São Gonçalo há mais de 30 anos. Meus filhos... Eu voltei para cá para os meus filhos terem uma condição de vida melhor mesmo, sim. Quero o melhor, assim como muitos aqui querem também. Mas eu estou com o povo. Mas um povo também que ele se encontra com orgulho ferido por estar sendo excluído disso aí. E é o que o rapaz aqui falou. Eu também quero admirar, quero agradecer a todos que falaram com educação aqui na frente. Tem uma palavra muito que ela diz assim, inclino-te ter ouvido, mas ouvido quer dizer palavras tolas e derribadoras. Foi apoiado aqui. Ah, as vaias é bem-vinda, não sei o que tem lá, é bem-vindo, outros é mal-vindo. O pessoal pós e contra falou, levantou, avós, muito bem, gente. Mas eu acho que o ouvir, ele é sábio. E se todos tiveram essa sabedoria para ouvir o que uns aos outros têm a saber, eu acho que aqui eu aprendi muito aqui hoje. Tinha coisas que eu escutei aqui, das pessoas aqui, que não conheço todos vocês que estão ali, conheço o João aqui, amigo meu de infância, conheço o Sueli, o Mauro ali, essa manifestação minha, até mesmo porque o grupo de teatro ali eu fiz parte de quando fundou, não é, Mauro? Então, assim, somos nós que estamos nessa caminhada aí, eu quero renovar uma fala que eu disse lá naquela primeira reunião, que São Gonçalo, isso é uma família, e você entra na casa dos outros sem bater na porta e pedir para ninguém responder essa pergunta, que essa pergunta ficasse dentro de cada um. Então, se acontece dessa forma, nos leva a pensar que tem alguma coisa a esconder, quem faz esse tipo de coisa. Mas, da mesma forma, o interesse desse povo que está aqui hoje, não diretamente apoiando essa camisa aqui, que é apoiar esse empreendimento, mas o porquê que nós estamos sendo excluídos das atividades. O porquê São Gonçalo só está sendo mostrado naquele e-mail ali, está muito bonito, está muito legal. Vai lá na rua do cemitério e dá uma olhada se está sendo roçado, vai lá em volta do campo, sendo que nós temos o nosso amigo Carlos aqui, que tem uma empresa lá, que está começando lá há pouco, que mexe com roçada, que mexe com limpeza. Nós queríamos aqui, de verdade, você sabe o que é, gente? Que as ideias desse povo fossem valorizadas. Que esse povo que está aqui pudesse ser ouvido. Esse povo que talvez está gritando aqui agora e está essa guerra um contra o outro. Não, não, isso aqui não deveria existir, não. Sabe? Esse povo que está aqui muito sendo acusado e outra que eu quero pedir aqui é o respeito. Sabe por quê? Aqui foi falado por pessoas aqui que eu nunca vi a cara lá dentro de São Gonçalo. Não quero menosprezar, não, que o amor de todos que estão aqui é por amor àquele lugar lá. Ninguém está aqui, porque talvez, não, eu quero mal, cada um se expressou da forma que devia aqui. Mas quando você fala que o pessoal está sendo comprado, você está agredindo alguém. E eu exijo o meu respeito e peço a ele aqui. Estou pedindo no meu nome, no nome das pessoas, a qual estão aqui, para que a sua voz seja ouvida, para que se possa ser manifestada. Muitas pessoas chegaram aqui com um par de documentos aqui na mão, eu trouxe esse papel só para me lembrar do que eu devia ter falado. Eu estou aqui para representar o povo, para dizer que a gente não aceita ser diminuído lá dentro de São Gonçalo. Nós também temos voz ativa lá. Eu tenho filhos, e não são poucos, são muitos, para a glória de Deus. Não, calma aí, gente, é só seis, brincadeira. É, só seis. Então, assim, quero falar para vocês também, o pessoal dos escoteiros lá, que as crianças, elas não podem responder ainda. Então, temos nós que temos que responder por elas. Então, assim, antes mesmo de colocar, eu vi o pessoal se manifestar por conta de ter colocado o nome dos escoteiros lá, então as crianças não podem responder. Falta de comunicação geral que está gerando isso aí. Nós somos a favor de que nossas ideias sejam escutadas lá. Nós temos muitas ideias. Nós podemos mais do que esse povo que está falando que a gente não pode. Nós podemos muito mais. Nós temos folhas com ideias incríveis para o crescimento do lugar, projetos de crescimento. A gente não está falando aqui de um serviço somente dentro da mineradora, não. Eu, como barbeiro, o que eu vou fazer lá dentro? Cortar cabelo lá dentro? Será que eles vão deixar? Não. Então, mas fora lá. Oi? Alguém quer dizer? Amém. Então, assim, eu acho que em volta disso tudo tem frutos a ser colhido, sim. Igual a Luana, ela falou quase tudo ali, eu não tenho muito o que dizer aqui, não. Mas eu acho que se ela está querendo chegar, se ela quer oferecer alguma coisa, a gente tem que ouvir o que ela tem de oferecer. Mas, espera aí, a gente tem que ouvir também quais são os pós e os contra. Eu tenho muita coisa aqui que eu não conheço, entende? Essa parte ambiental aí, eu acho que isso não deveria ser buscado a fundo, não só dentro das empresas, não. Porque eu moro em São Gonçalo, trabalhei como ajudante, pedreiro, pintor, até hoje trabalho em outros serviços. Essas grandes lugares, investimentos que estão sendo fundados lá dentro, como que eles estão sendo fundados? Será que estão sendo na cabeceira das árvores? Não, não é? Então, tudo isso aí, vocês mostraram ali, foi muito bonito, sabe? Mostrou lá, as pousadas estão lindas, estão maravilhosas, mas ao redor de algumas pousadas lá tem loteamentos. E as árvores estão sendo arredadas para o lado para fazer esse loteamento? Não. Então, que se nosso interesse seja para o São Gonçalo, seja para o completo, gente. Essa mineradora, tem frutos bons a ser colhido, tem uma palavra que ela diz assim, de todo trabalho, se é possível colher seu fruto, e o fruto está sendo colhido aqui. Porque esse povo aqui, eu estou sabendo de coisas que eu não sabia. Eu quero, eu tenho, assim, total interesse em saber mais sobre o que a empresa que é lá dentro. Não é assim, que eles vão chegar, não é isso aí, isso aí, eu vou te dar isso e está bom. A gente quer saber a fundo, realmente, tem pessoas aqui que estão indo contra que falam assim, ah, não, eu não quero empresa por isso, isso e aquilo. Então, que isso não seja apresentado também, que nós não sejamos mais excluídos da associação. São Gonçalo, não é só São Gonçalo ali no meio. Nós temos o Mangue Seco lá, que há pouco tempo juntou os moradores para roçar, por quê? Porque estava sendo sucumbido diante do mato que estava lá. Nós estávamos sendo esquecidos. E outra, tem pessoas aqui, com todo o respeito a todos que estão aqui neste dia de hoje, que chegaram aqui, nos agrediram, gritaram, falaram bonito, falaram alto aqui, na verdade, mas que eu nunca vi a cara lá no São Gonçalo para saber da nossa ideia, do nosso pensamento, não. Entende? São muitas pessoas que se levantaram para vaiar a gente aqui sem saber de que lado a gente está falando que a gente está sendo comprado. Vocês estão feitos isso? Não, gente. A gente está aqui a favor de uma união, a favor de coisas boas. Se eles vão entrar dentro do nosso território, dentro da nossa casa, que seja, igual uma palavra que eu costumo muito dizer, vocês me perdoam pelas palavras grotescas, mas que não seja carne para ele e osso para nós, não. Que o negócio seja dividido. Você entende? Se tem, a gente quer que as nossas ideias, igual eu disse aqui, que elas sejam aprovadas mesmo, que elas sejam ouvidas, pelo menos, sejam discutidas, como um povo unido, como uma família. Uma família, ela não discute as coisas junto, uma família unida? Pois é. Tem pessoas aqui que é um prazer conhecer cada um de vocês que eu não conheci, nem sei de onde é que vocês são, não. Os que estão ali, a deputada ali, nem nunca viu o rosto dela, outras pessoas. O advogado lá da associação, nem nunca vi ele, nem nunca vi ninguém aqui. Queria poder conhecer isso também. Você entende? Ninguém aqui está igual um bando de louco brigando. A gente quer brigar para quê? Para a união. A briga tem que ser sábia. O falar do pós e do contra, seja do lado que a gente está chegando aqui, que a gente quer ouvir, nós queremos ouvir a nossa voz e tal, quanto vocês que têm suas opiniões formadas também. Uma coisa que eu quero da minha parte é o respeito. Porque não adianta nada, a vai é bem-vinda, igual você falou e tal, mas em que ela está acrescentando aqui? Em que? Ela está atrapalhando uma pessoa que está se pronunciando aqui a falar. Ela está atrapalhando uma pessoa que está ouvindo a ouvir. Então, eu acredito que se nós nos respeitarmos mais e mais, se essa associação nos apoiar, sentar para ouvir ou então encaixar o povo aí dentro. Foi falado aqui, eu já vou terminar para não ocupar muito tempo, foi falado aqui que a empresa está entrando pelas portas do fundo e... Então, assim, tem alguma coisa a esconder e certa. Queira ou não, gente, fica essa impressão sobre associação, sobre o povo que é leigo em algumas coisas. porque tem muitos assuntos que são divulgados em última hora. Então, o povo fica assim, peraí, mas por quê? O porquê que nós não estamos sendo incluídos? O porquê que as reuniões são marcadas em horários que, assim, não cabe a gente participar? Porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo corre atrás do ponto de cada dia aqui. Você entende? Então, assim, a gente só queria ser incluído nesse meio aí. Está bom? Obrigado a todos aí, que Deus abençoe a todos. E nós estamos em prol daquilo de valorizar as nossas ideias aí dentro. É certo. Obrigada, Tadeu. Eu queria dizer, assim, não fui eu quem disse que o empreendimento entrou pela porta dos fundos, mas, quando ele entra de forma ilegal, ele entra, de fato, na pirataria, pelas portas dos fundos. Tanto que o empreendimento começou e foi paralisado, não é verdade? Por quê? Porque ele estava sendo ilegal, ele não escutou vocês, não entregou contrapartidas para a comunidade, não teve anuência do Ministério Público. E, quando a gente faz uma audiência dessas, que eu considero, pelo que vocês estão falando, histórica, para a comunidade também, e a gente espera que sejam feitas mais audiências e que, na próxima, Saboeiros, Teixeiras venham também, que a gente consiga trazer todo mundo, é justamente para que esse processo escute a voz de vocês, para que não atropele vocês. E é verdade, eu não sou de Itabirito, tive recentemente, no Bação, tive três votos em São Gonçalo do Bação, mas estou aqui fazendo o meu trabalho, que é de fazer a fiscalização das questões ambientais e de direitos humanos. Vocês podem contar com o nosso mandato. Vou passar aqui agora para o Tomás, do Movimento Luta de Classe, para uma fala bem breve, e aí a gente vai encerrar. Em nome da associação, também a gente se compromete a divulgar todo tipo de documentação oficial que a gente tiver. Podemos discutir, sentar, explicar essa questão para a comunidade local. Nós temos toda a documentação oficial, protocolada, isso pode ser esclarecido e passado também para que todo mundo esteja em mesmo passo. Desculpe a interrupção. Pode ir, advogado? Por favor. Deputado, claro. Beleza, vai ser bem breve aqui. Boa tarde, todos e todas. Meu nome é Tomás Toledo, eu sou jornalista, não sou de São Gonçalo, mas sou de Itabirido, nascido e criado, e a gente vive em sociedade. A gente já sabe socializar as coisas, a gente socializa a destruição, mas estamos capitalizando o lucro. Quem realmente ganha com esse processo, muitas vezes, nem no Brasil mora. Nem no Brasil mora. Essa lógica colonial e extrativista. Bom, eu vou ser bem breve aqui. Primeiro, eu quero ressaltar uma questão importante, quero reforçar uma questão importante, que foi falada aqui, sobre esse processo. Lá em 2019, 2020, nós procuramos, eu pessoalmente procurei, infelizmente o secretário não está aqui, não estou vendo, não sei se ele está aqui ainda, o Fred. Nós procuramos a prefeitura, não somente a prefeitura, e fomos muito mal recebidos. Pelo secretário Fred, sua equipe. Quando eu falo mal recebido, não é faltou bom dia, boa tarde, boa noite, faltou etiqueta, não. Faltou democracia. Não quiseram receber a gente. Eu sou jornalista, e eu sou jornalista militante, eu não ganho um real para fazer jornalismo independente, que a gente faz há anos na cidade. É porque a gente gosta mesmo. Gosta do território e das pessoas que moram lá. Então, primeiro, o Fred queria muito que ele estivesse aqui. ele me respondeu falando nota oficial, eu falo, Fred, vai me desculpar, você é secretário de meio ambiente, um assunto importante desse, nós vamos discutir com nota oficial? Não vamos, não pode. Não pode ser assim. E, enquanto isso, simultaneamente, a empresa, como foi falado aqui por várias pessoas, a irregularidade passando por cima do território, da comunidade, do restante da cidade também, antes de ter laudo técnico, já chegou chutando a porta, chutando a porta, explorando, degradando, já chegou fazendo isso, quando a prefeitura concedeu a licença, o pessoal aqui já explicou, não vou render até para conseguir ser breve. Então, vamos reforçar que o processo foi assim. Teve gente, e não foi uma não, não é só eu não, teve muita gente interessada para levar a discussão para Itabirito. Eu não sou de São Gonçalo, mas sou de Itabirito. A Secretaria de Meio Ambiente representada aqui, infelizmente, ele teve muito tempo para falar em uma audiência que é pública. Era o povo que tinha que estar aqui falando. Nós escutamos dois vereadores, escutamos prefeitos. O deputado Alencar, que começou falando, olha, e não é violência não, começou falando que não é empreendimento minerário. Queria que o deputado prestasse atenção no que eu estou falando com o senhor, com a voz da senhoria, com a excelência, não sei, não sei como é que é esse... Mas, enfim, então é um empreendimento minerário, sim. E é quase... Nós temos que discutir isso. Então, esse foi o processo recente de chegada dessa tal bação logística, para a gente ter dimensão. Um segundo ponto que eu queria destacar, e teve conselho, teve votação, a prefeitura de Itabirito não fez nada para chamar, para sensibilizar as pessoas, para falar assim com 60, 70 mil habitantes, esse território aqui é nosso, é público, não teve nada, a prefeitura não fez nada para se mobilizar, o deputado Alencar também muito menos, não fez isso, e, poxa, falar que não é empreendimento minerário, não é, é até desrespeitoso. Segundo ponto que eu queria destacar aqui, essa luta aqui não é isolada, não é isolada, essa luta aqui, tantos territórios minerários em nosso estado, essa luta aqui, ela compõe um conjunto de interesses de uma dimensão global, gigantesca, nós temos que pisar nessa terra aqui para quem é de Itabirito, eu tive a última audiência pública que eu tive aqui, participei junto com a comunidade de Antônio Pereira, pelos direitos humanos violados agressivamente pela mineradora Vale, pela grande mineração, então, essa é uma luta unificada, nós estamos falando tanto de união aqui, Itabira, Antônio Pereira, as várias violências que a grande mineração aplica em territórios que são ricos em minério, mais uma questão aqui sobre esse ponto, o prefeito Orlando, quando ele falou da cultura extrativista do país, parece que é um empreendimento, parece que nós estamos falando de pessoas que foram convidadas, só um pouquinho, deputado, porque senão os vereadores falam o ano inteiro, eu tenho que escutar eles, a Câmara de Itabirito não permite fala livre na sua composição, e dois vereadores falaram que um tempão, eu prometo ser muito breve, mas a gente tem que ficar indignado, eu estou alegre de estar participando de um espaço democrático, mas a gente tem que ficar muito indignado, não é pouco não, não estou sendo violento com ninguém, agora, prefeito Orlando que falou aqui, olha, são 300 anos de violência, de estupro, de uma profunda morte cultural, sobretudo, sobre o povo africano e os povos originários aqui, nós não estamos falando de um empreendimento, essa origem colonial nossa, quando a gente fala em reparação, não é reclamaçãozinha, boba não, é que nós queremos outro país, nós não queremos emprego, então nós queremos um parque industrial enorme, nós não queremos essa cultura de extração, essa violência contra pessoas, contra a natureza, contra territórios, contra a ampla classe trabalhadora em geral, quando a gente fala em classe trabalhadora, parece que eu estou falando, vou encerrando já, quando a gente fala de classe trabalhadora, parece que eu estou, a gente tem muita mania de idealizar um cara de macacão, chegando na fábrica, um homem, não, não é só isso, não é a ampla classe trabalhadora, é a juventude, são pessoas, mulheres, homens e mulheres impedidos de aposentar com essa nova reforma da Previdência, são vocês também que querem ser mais ouvidos, são os desempregados, tudo isso que é povo, isso que é povo, então essa luta aqui é unificada, camaradas, o nosso Estado é o único Estado no mundo, é o único lugar no mundo que uma população sobrevive, é submetida, é imposta a isso, a gente não escolheu, não tem democracia, é imposto para a gente viver debaixo de uma barragem de rejeito, não tem outro lugar no mundo que faça isso. Bom, a importância aqui também de questionar a questão da privatização, não vou entrar muito para não render, o que é a privatização? É só entregar para um grande empresário um direito, um serviço para ele capitalizar e lucrar isso, então não é geração de emprego e renda, é geração de destruição e de riqueza, o emprego gerado sobre esses vários processos, isso não acontece só na mineração, companheiros e companheiras, porque não é companheiros e companheiras que é de esquerda, não, eu sou, eu sou de esquerda sim, mas companheiros e companheiras que produzem alguma coisa e fazem esse Estado acontecer, a Assembleia aqui funciona sem porteiro, funciona sem o pessoal da limpeza, mas inclusive todas essas categorias que deviam se unificar e fazer luta para me fechar aqui, deputado, porque eu quero falar sobre uma coisa chamada poder popular, e o que é isso? Quando eu falo fazer luta, é sair lutando, é botar uma luva e num ringue? Não, camaradas, não é, é lutar, o que é lutar? É fazer panfletagem, mobilização, é você fazer um ato, uma manifestação, um abaixo-assinado, que seja para um bebedouro a mais na escola, para diminuir, para baixar o preço de um restaurante, para conquistar um restaurante popular, que seja, a luta por menor que seja, poder popular, é o povo tomando para si, coletivamente, os seus próprios problemas, se sentindo pertencente deles, não só dos problemas, mas da alternativa, e sabe por que eu falo isso, pessoal? Olha, primeiro... Tomás, é que vai começar outra comissão aqui. Então eu quero dois minutos aqui. É porque, de fato, a gente tinha limitado a cinco inscrições, a gente deixou as pessoas falarem um pouco, todo mundo falou pouco. Dois erradores falaram, eu achei que ia ser só um. Não, a gente reinscreveu cinco pessoas. Para me fechar, deputado, agradeço o seu recado. Desemprego é um exército de reserva de quem lucra muito com a nossa vida, quando a gente está vivendo no Liga, a nossa vida é número. Então, desemprego é esse exército de reserva para a gente ser submetido a qualquer condição. multa. Por que o poder popular é importantíssimo? Importantíssimo. Porque multa para burgueses, multa para milionários, não adianta nada. Eles chegam lá destruindo, você sabe como é a democracia e justiça? Na periferia, a polícia chega prendendo, batendo a porta, vão procurar se é a pessoa inocente depois que ela sai. Com um empreendimento desse, aí você vai. Primeiro eles começam a fazer. Então a justiça está ao contrário. O réu aqui, nós tivemos dois profundos casos de violência, que foi Brumadinho e Bento Rodrigues. Quase estenderam um tapete vermelho para o réu se defender. A Fundação Renova está aí para não me deixar mentir. Então, camaradas, para encerrar, é nós, por nós mesmo, mesmo, seja você de esquerda, seja a sua orientação política, que for. Temos que acreditar que a audiência é um espaço importante, o Ministério Público que é um espaço importante para a gente fazer as nossas lutas. Porém, porém, multa para quem é rico demais não adianta, não. Então, é no caminho certo, é coletivamente, porque só vai ter pluralidade de ideias, pessoal, que está a favor se São Gonçalo continuar existindo. Se depender da grande mineração, não vai existir pluralidade de ideia nenhuma. Então, queria ter falado mais, quero deixar aqui também a minha indignação sobre isso. Esse é um espaço nosso. o prefeito da cidade não recebeu os militantes, não é só militante, não, cidadão de Itabirito, falou uns 20 minutos aqui. Eu tenho horas para falar aqui com vocês, mas falei menos, entendo, não estou individualizando a questão, acho que é para a gente melhorar mesmo, mas que a audiência pública seja um espaço, um. Muitas vezes é um abaixo assinado a mais que a gente faz, camaradas. Nem elefante nasce grande, não, mas vamos levantar a cabeça e defender o nosso território. Muito obrigado aí e vamos para cima. Está certo, Tomás. Vamos lá. De fato, Tomás, as pessoas que estavam na lista de convidados, que foi debatido pela comunidade, pela Associação de Moradores, tiveram um tempo maior e eu pedi para que as pessoas que se inscreveram no Pinha Fogo fossem bem breves. Não tem problema você ter falado e é importante que nas audiências públicas a gente tenha espaço para falar. Lamento que, por exemplo, na Câmara Municipal de Itabirito não haja esse espaço para a população. Podem contar com a Assembleia para o tempo que for necessário. Bom, gente, rapidamente, só porque eu recebi um documento aqui também da Loja Maçônica de Minas Gerais em defesa de São Gonçalo do Bassão. Então, um minuto, eu queria deixar o senhor Gésio Guimarães também para manifestar sobre um coletivo, que é a Loja Maçônica. Vamos lá. Boa tarde, deputada Bela. nosso presidente João Lana, a quem eu saúdo todos os demais presentes. Deputada Bela, esse é o manifesto, porque eu passei a mão da deputada, é mostrando o apoio das três lojas maçônicas, das três potências da Loja Maçônica de Minas Gerais contra a instalação desse terminal em São Gonçalo do Bassão. Sou morador de São Gonçalo, sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, moro em São Gonçalo há cinco anos e me sinto um da terra. E a Luana, não sei se ela está aqui ainda, quando eu estava na presidência da associação, o primeiro lugar que nós nos reunimos foi na igreja de onde ela faz parte, tentando agregar a comunidade do Mangue Seco. E outras ações também foram feitas. Fizemos uma audiência pública que não teve ninguém lá do Mangue Seco, a não ser a Teca, que era a nossa coordenadora na época. Então, acho muito importante mesmo isso tudo que está havendo aqui, essa união e não a desagregação, porque alguns livros que nós aprendemos é que o mais fácil é você dividir para poder vencer. Então, se estamos juntos, somos em pró de São Gonçalo do Bação, que estejamos, de fato, a favor de São Gonçalo do Bação, independente da ideologia política, que eu acho que isso daí não tem nada mesmo a ver. Era só o que eu tinha para falar. Deputada, e muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelo documento apresentado, nós vamos juntar ele também aqui na página da Assembleia, está bom? Todos os documentos que foram entregues a gente vai disponibilizar aqui para o setor para isso ficar na memória também dessa audiência pública. Bom, gente, encerradas, então, as inscrições, eu vou retornar aqui para a mesa, inicialmente, para... Eu acho que a gente teve uma citação da Associação... Ah, é. Dos escoteiros, só os direitos de resposta, vou pedir para ser bem breve. Dos escoteiros, da Associação e do deputado Alencar, e aí a gente fecha aqui com a leitura dos requerimentos, está bom? Então, escoteiros, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Aloysio, eu estou falando aqui agora em nome do grupo escoteiro Sagobá, porque foi citado aqui pelo Tadeu. O Tadeu tem três filhas que atuam hoje no grupo escoteiro Sagobá. E a gente está se manifestando contra a instalação do terminal, não porque nós somos contra a mineração. Seria uma idiotice da nossa parte ser contra a mineração se a gente vive no quadrilátero ferrífero. Eu sou de Mariana, estudei com o deputado Leleco em Ouro Preto, sei muito bem o que é viver e conviver com a mineração. A nossa intenção, quando a gente se coloca contra a instalação do terminal de minério naquele local, é exatamente preservar a saúde física e mental das crianças que fazem parte do grupo escoteiro. A gente, pelo que é apresentado pela empresa nos cafés que eles oferecem, não condiz com o que está no documento que a própria empresa tem como relatório. Quando o Tadeu falou que o Claudinho estava aqui com os documentos na mão, aquele documento é o documento que foi gerado pela empresa Gestão Verde, pela Flávia, é aquela moça que vai com o cabelo comprido, que vai lá e faz as apresentações junto com a Kézia. Nesse documento da Flávia, ela fala de 8 milhões de toneladas com possibilidade de chegar a 15 milhões. Isso não é apresentado para a gente nos cafés. Um documento daquele tamanho não pode ser apresentado em um café que foi realizado no Macedo que durou 45 minutos. 45 minutos não é tempo suficiente para se apresentar um projeto dessa dimensão. quando eu vejo a Kézia que vai lá e passa na escola e oferece café e fala que as coisas estão acontecendo daquele jeito, ela não mostra toda a verdade. Se ela mostrar para vocês, numa tela, um site do governo federal que tem lá todas as solicitações de estudo, de sondagem ou de produção de minério, vocês vão ver a quantidade de mapeamentos que já existem em torno de toda a nossa região de São Gonçalo do Passão. Isso vai prejudicar a gente de uma forma gigantesca. Pastor, o Canarinhos vai começar um trabalho lá na Igreja do Senhor. Vou fechar agora, só para finalizar. E aí, eu estive conversando com o Eric, com o Fábio, eu acho um trabalho sensacional, ele vai trazer benefício para a comunidade? Vai. Aí eu pergunto, o Biranei, que hoje trabalha para a Planeta D, foi secretário de Cultura durante oito anos do município de Itabirito. Por que ele nunca fez nada cultural para a comunidade de São Gonçalo do Passão? E ele só está fazendo isso agora. Quem está bancando isso é uma empresa chamada Planeta D, que é a mesma empresa lá de Acuruí, que botou florzinha na cidade, mas, quando você chega lá, você vê claramente que é todo um acesso de mineração. Os donos da empresa Ferro Puro e do Grupo Avante, eles passam sobrevoando São Gonçalo do Passão todo dia para ir trabalhar. Então, o Grupo Escoteiro, ele está defendendo a nossa qualidade de vida. E, Tadeu, você pode ter certeza de uma coisa, nós nunca vamos usar as crianças para se manifestarem dessa forma. Nunca. Isso você pode ter certeza. E vou te falar uma coisa, por que eu abri um Grupo Escoteiro em São Gonçalo do Passão? Eu preciso que você insergue, porque a outra comissão vai começar. Nesse instante. Quando eu fui criança, eu fui lobinho, membro juvenil, Claudinho foi também. Outros adultos se disponibilizaram para trabalhar de graça, de forma voluntária, para a gente poder ter a experiência de ser escoteiro. Nós estamos apenas devolvendo para a comunidade uma coisa que a gente ganhou. Então, você pode ter certeza, o nosso objetivo dentro do Grupo Escoteiro não é de forma alguma prejudicar, muito pelo contrário. O Movimento Escoteiro existe desde 1901, está no Brasil desde 1907, e ele é um complemento para a educação familiar, da escola e da igreja. Então, você pode ter certeza que a gente nunca vai usar as crianças para qualquer coisa. Pessoal, realmente, eu peço que depois vocês conversem na associação. Sim, a gente vai conversar sobre isso. Mas é só para deixar claro que não existe o uso... Por favor, eu preciso encerrar. Obrigado, gente. Está bom? Obrigada. Pessoal, eu não queria cortar, de fato, a fala de ninguém, mas é porque já estão me alertando aqui que a Comissão de Administração Pública precisa começar. A gente já entrou no horário da comissão e é nesse plenário. Vou passar rapidamente aqui para o deputado. Eu gostaria da atenção de todos. Em 35 anos de vida pública, tem 10 mandatos, 8 aqui nessa casa. Eu quero lembrar a todos os senhores e as senhoras que quando iniciou esse projeto do terminal lá, nós estivemos na prefeitura de Itabirito, mostrando a insatisfação da população. Nós trabalhamos nisso lá atrás. Deu uma paralisação e eu quero explicar porque muita gente, o rapaz que colocou ali, eu acho que ele não entende, não entendeu. Essa sessão aqui, a Bela vai falar. Eu sou da mesa diretora da casa, já 6 mandatos. eu não faço parte de comissão. E quando foi falado dessa comissão, ia ser para marcar na próxima semana pelo presidente. A Bela me falou o seguinte, se marcar para a próxima semana, fala para o Tito que eu marco em outro lugar. Eu liguei para o Tito e falei, Tito, temos que fazer essa semana. Eu solicitei da comissão para ter essa reunião aqui hoje, de ir lá ontem. E o Tito não pôde ir, a comissão não pôde ir. A Bela está aqui para falar. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para os senhores e para as senhoras quando ele fala de mineração. O trabalho do aumento da SEFEM, eu trabalhei. O primeiro projeto que tem nessa casa de falar em mineração a seco foi do deputado Alencar da Silveira Júnior. Eu tenho um trabalho ali. Então, acho que quem está chegando agora, fica jogando para a plateia e tudo, não conhece o meu passado, não sabe quem eu sou. E aí eu quero lembrar para os senhores. Nós estivemos lá na prefeitura, o senhor Elias, pode falar, o Fernando Kubitschek, a advogada era a Fernanda, que era a advogada anterior. E eu estou recordando aqui, que ainda bem que o meu telefone tem uma memória grande. quando retomaram quando retomaram esse trabalho deles lá, eu recebi no dia 2 de maio de 22, um zap, o senhor Elias, pedindo que eu recebesse. Pessoal, no dia 11 de, 29 de junho, nós recebemos aqui, na parte da manhã, a associação, e sabe qual foi o meu erro? Eu podia ter feito isso na época da eleição, falei, vamos jogar para a plateia, vamos fazer, porque eu não faço desse jeito, acho que a gente tem que dar resultado. E eu fiquei de marcar com a empresa, para a gente saber o que eles queriam fazer ali. E não teve, veio a eleição, não teve, e depois não fui procurado mais, pergunto, o senhor Elias. Quando fui procurado agora, da reunião, eu falei, gente, sem a empresa não adianta, eles têm que apresentar o que é que vão fazer. O negócio tem que dar resultado desse jeito. Antes de qualquer requerimento aqui, eu já tenho aqui, assinei todos os requerimentos da Bela, em todos os requerimentos meus aqui. Principalmente o primeiro que foi pedindo, e falei aqui no início, nós temos que ter aqui na mesa a empresa, para mostrar o que é que vai fazer, para a gente discutir o que é que vai fazer. E pedi, e estão aqui os requerimentos meus, mas todos da Bela, que vocês vão vir aqui agora, eu tive questão, fiz questão de pedir a ida da comissão lá. Eu acho que tem que ir. E fiz questão de ficar aqui até agora, desde o início. Porque não é muito bonito chegar a falar e ir embora. Chegar a falar e ir embora. Porque eu me preocupo com a cidade de Itabirito. Eu tenho trabalho na cidade de Itabirito. Então, olha aqui, vamos lembrar, conversando com os meninos aqui agora, nós mudamos de advogado, nós não tivemos a oportunidade de conversar ainda, calma. Vocês mudaram de advogado. Nós tivemos outro problema sério que foi a eleição municipal, e depois disso nós não conversamos. e faço questão de ficar aqui hoje, colocar o meu mandato à disposição, falava isso com a Bela. E ela pode ser testemunha aqui, o menino lá atrás, eu falo, você me conhece? Você sabe quem que eu sou? Sabe o trabalho que eu tenho? Ah, não, porque você foi contra, você queria melar e queria tirar essa reunião. Pergunta para a Bela. se em algum minuto, se pergunto o Tito, só falar, eu não preciso mostrar nada para ninguém, o meu trabalho mostra. E eu quero lembrar, senhores e preciosos, que as reivindicações da comunidade. Então, aqui eu vou pedir a Bela 30 segundos, o pessoal do João vai esperar para a gente ler quais esses... Está mudando? Então, nós podemos ficar aqui. Nós podemos. Agora, quando o menino chega ali e fala aqui, não deixa falar lá na Assembleia. Ô, gente, aqui só fala em comissão também. No plenário ali, ninguém fala não. Lá na Câmara de Itabirito, na sessão, ninguém fala não. Aqui também não, e na Câmara Municipal, em todas essas câmaras do Brasil. Na Câmara, você não chega lá e pode falar, não. Aqui você tem esse espaço democrático para todo mundo falar e expressar. As reivindicações estão aqui. Eu não consigo ler, você pode ler para mim? Eu recebi do João Elias para a gente tentar conversar com a empresa que fez. No mais, gostaria que... E aqui tem vários requerimentos pedindo o impacto ambiental sonoro, tudo que foi falado. Obrigado. Rapidamente, eu vou ler aqui. Pode ler, seu Elias? O que a associação reivindicou era, número um, a apresentação do EIA-RIMA. Número dois, que o terminal com o projeto de transbordo atual, de caminhões e carregadeiras, seja no mínimo cinco quilômetros dos moradores. Três, construir via particular para o trânsito das carretas com o minério entre a BR-040 e o pátio de estocagem de minério. Quarto, se o local atual for escolhido, o método de transporte e transbordo não poderá ser através de caminhões. Pátio de carga e descarga por caminhões no mínimo a cinco quilômetros dos moradores. O transporte e carga para os vagões no terminal de minério se fará por esteira ou caçambas em cabos, com isolamento adequado ao longo do trajeto do local para impudir ruído e poeira. E cinco, se a alternativa locacional for entre São Gonçalo do Bassão e Itabirito, deverá ser criada uma via com restrição de tráfego, de forma a impedir que a criação de uma rodovia de ligação entre a BR-356 e a BR-040, que teria graves consequências para o trânsito de Itabirito. Essas foram as educações que foram passadas para a gente tentar uma negociação. Não foi, senhor Elisa, que foi solicitado? De fato, foi uma maneira que nós encontramos, está certo, para dizer que nós nunca estivemos contra este terminal de minério. Nós estivemos contra a degradação que vai fazer se ele estiver naquele lugar com aquela maneira de transbordo. Muito obrigado. Senhor Elias, aproveitando, o senhor como presidente da associação, quer fazer mais alguma manifestação? Não, vai ser o... Desculpa, o presidente é o João, João Lana. Consideração final? Sim. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui hoje, dedicaram este tempo aí, e dizer que o aprendizado é geral para todo mundo, tanto quanto as pessoas que vieram expor essas outras questões, e que a gente nunca foi contra a instalação do terminal de minério. A própria empresa fez com que a gente ficasse contra ela, através dos seus atos, através da sua arrogância, através de tudo que gerou essa audiência aqui hoje. Obrigado. está certo. Então, gente, vamos lá. Pluralidade de posições aqui da comunidade. A associação coloca que, da forma como está, não aceita o terminal de minério. Outra parte da comunidade diz que não aceita o terminal de minério, é de jeito nenhum. E uma outra parte da comunidade reivindica o direito de participação nesse processo. Foi, em síntese, o que a comunidade trouxe aqui para essa audiência pública. Algo está muito evidente. A legalidade foi atropelada nesse processo. A moralidade foi esquecida pela empresa Bação Logística nesse processo. E situações muito graves aqui aconteceram. Eu estava aqui de posse, por exemplo, de um documento do Ministério Público Estadual, que foi uma proposta que o Ministério Público de Minas Gerais fez de um termo de ajuste de conduta com a Bação Logística pelo fato da empresa ter cometido sérios crimes ambientais. Crimes ambientais ali naquela região. E aqui o Ministério Público pedia, entre outras coisas, que ela fizesse uma recuperação da área degradada, ou seja, que ela replantasse e restituísse aquele espaço para a comunidade e uma multa de pelo menos 1 milhão e 160 mil reais para essa empresa. Esse termo jamais foi assinado e o que a gente tem notícias, isso também tampouco virou uma ação civil pública, como deveria ter virado. Nós vamos, entendemos, então, que precisamos acionar a Justiça e o Ministério Público de forma urgente. E acho que um dos encaminhamentos mais concretos dessa audiência é juntar todas essas denúncias, todas essas regularidades para uma reunião no CAOMA, que é o CAO Meio Ambiente, o quanto antes para que eles proponham essa ação civil pública. Caso o Ministério Público não proponha essa ação civil pública, o nosso mandato poderá propor essa ação civil pública, junto com vocês, moradores, junto com os advogados da comunidade. Porque o que se exige aqui é a recuperação de uma área que foi degradada. Isso antes de qualquer tentativa de recuperar aqui o licenciamento ambiental. Depois, gente, outro encaminhamento importante dessa audiência pública é o nosso projeto de lei, projeto de vocês, para que o tombamento estadual da Capela Nossa Senhora do Rosário em São Gonçalo do Passão seja feita. E queria aqui pedir encarecidamente também o apoio do deputado Elencar, que é um deputado que está em um outro bloco, que não é o bloco da oposição, apoio para poder aprovarmos esse projeto aqui na casa. Porque esse projeto vai proteger a Capela enquanto o tombamento estadual não acontece. Posso contar com você, Elencar? Lógico. Eu quero agradecer a manifestação do Anderson, pode ter desagradado alguns. A gente tem um trabalho, a participação do prefeito Orlando, o secretário de Meio Ambiente. Eu acho que essa casa é para a gente discutir. E, no início, eu falei. Não adianta cruzeiro e atlético. Todos têm que caminhar para um lado só. Tem que ser a América. Viva o Coelho. Vamos que vamos. Olha só, gente. Então, estou aqui com vários requerimentos em mãos, o projeto de lei, mas a gente aqui manda coisas para o IFAM, que precisa se manifestar, não pode ser atropelado porque lá existe sítio arqueológico, para o IEFA, para que não dê anuência para esse empreendimento antes de fazer o tombamento estadual da capela, para a Polícia Federal em relação aos crimes ambientais que foram cometidos, para a Secretaria de Meio Ambiente, que comece do zero o processo de licenciamento ambiental, uma vez que toda a anuência e documentos apresentados é em relação a um processo que já foi arquivado, já foi extinto, não existe mais, e o pedido para que não seja dispensado em hipótese alguma o estudo de impacto ambiental. Como disse aqui o Elias, esse estudo de impacto ambiental pode nos dar a real dimensão de se é possível ou não conviverem as atividades em São Gonçalo do Bassão. Eu tenho convicção, pelo conhecimento que tenho dos processos minerários, que não é possível. Acho que a construção do terminal rodoviário lá vai destruir São Gonçalo do Bassão. Mas eu não quero falar isso de boca. Eu quero que tenha um estudo, um estudo dizendo isso. E eu acho que essa é uma conclusão importante da nossa audiência pública. É isso, pessoal? Então, vamos que vamos. Contem com o nosso mandato e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.